Pan Groud, Energia ao Quadrado, nove experimentos para provar que os seus pensamentos moldam a sua realidade. Para Roche Sky, que a sua luz brilhe para sempre. Apresentação Quando eu era criança, perguntei a minha professora da escola dominical por que os milagres aconteciam nos tempos da Bíblia e hoje em dia não parecem ser parte das nossas vidas. Ela não soube me responder e fui aos poucos assumindo que Deus, a igreja e essa coisa toda de religião não tinham a menor importância e estavam muito distantes da minha própria vida, mesmo que eu nunca tenha deixado de ansiar por algo mais. Deixei a espiritualidade para trás e busquei a ciência, que pelo menos tentava explicar como o mundo funciona. Foi uma surpresa boa encontrar os textos de Pan Groud, que ajudam céticos como eu a preencher aquele desejo de espiritualidade. Ela mostra de um jeito agradável e engraçado que qualquer um pode entender. Que energia, pode, o poder e sim, até mesmo milagres estão disponíveis aqui e agora para qualquer um de nós. As ideias e experiências desta obra me ajudaram a compreender numa linguagem que faz todo o sentido. Muitas das coisas que os livros sobre espiritualidade ensinam há milhares de anos. Recomendo enfaticamente a leitura deste livro a todos que estão procurando entender conceitos espirituais e como eles se aplicam a todos nós, mesmo a alguém como eu, que tem muitas dúvidas em relação a uma religião formalmente organizada. Como Pan destaca, treinar a mente é como ensinar um cachorrinho a fazer xixi e cocô nos lugares certos. Você tem que levá-lo lá para fora de novo e de novo e ficar mostrando a beleza, a grandeza e a verdade de tudo que existe. Assim, por meio de pequenos passos bem simples e agradáveis de cumprir, Pan leva o leitor a tomar consciência de que os milagres ainda acontecem e que há uma incrível fonte de energia disponível para todos nós. Joyce Barrett, PhD, ex-bióloga da NASA. A maneira que estamos percebendo a vida precisa ser superada para que a verdade possa enfim aparecer. Michelle Longo O'Donnell, criadora do workshop Viver para Além das Doenças. Prefácio Todos os que estão seriamente envolvidos em pesquisas científicas se convenceram de que uma consciência está presente nas leis do universo, uma consciência infinitamente superior à do homem. Albert Einstein, físico alemão Dois meses antes de eu completar 35 anos, o namorado que eu tinha há muito tempo me traiu com uma estudante de direito de 20 e poucos, que obviamente não precisava retocar a raiz dos cabelos. Leva em consideração que isso aconteceu na mesma época em que aquele estudo sobre mulheres solteiras e asteroides foi publicado, o qual tornava público e notório que mulheres com mais de 30 anos tinham a mesma chance de entrar na igreja ao som de uma marcha nupcial quanto de serem atingidas por um asteroide. Depois de passar dias inteiros deitada na cama, olhando para o ventilador de teto, eu cheguei à conclusão de que eu só tinha duas opções. Eu podia cortar os pulsos numa bandeja de água quente ou então me inscrever num workshop em Aisalim, a meca do alto aprimoramento em Big Sur, na Califórnia. E como eu sabia que a minha colega de apartamento na época detestava sujeira e bagunça, optei pelo workshop. Na segunda noite lá, eu conheci um ex-surfista lindo, que me convidou para passar a noite ouvindo o mar batendo nos rochedos na praia. Nós dois acabamos dormindo dentro de uma das salas de massagem, abraçados um ao outro para nos aquecer. Não que isso tenha dado muito certo. Os ventos que vêm do Pacífico em abril são muito fortes, e mesmo com o calor dos nossos corpos, quase morremos congelados. Pensando bem, isso resolveria o meu conturbado dilema sobre suicídio. Se Stan não fosse tão bonito, e se eu não estivesse tão desesperada para superar o que sentia por aquele idiota que me dispensou como se eu fosse um pacote de biscoitos vazios, eu provavelmente teria dito, não, muito obrigada, e me isolado no meu saco de dormir inflável. Mas fiquei ali, até amanhã, quando a primeira luz do dia revelou que o tempo todo havia um aquecedor bem ali, ao lado do tapetinho, onde estávamos abraçados, congelando. Um aquecedor que podia ter sido ligado para nos manter aquecidos. Resumindo, esse livro trata exatamente disso. Existe um aquecedor, ou uma força energética invisível que está constantemente à nossa disposição, e o qual não pretendemos ligar. A maioria de nós nem ao menos sabe que esse aquecedor existe. Nós achamos que a vida é uma sucessão aleatória de problemas e perigos. C'est la vie, como dizem os franceses, ou seja, é a vida. Aqueles que sabem da existência desse aquecedor, isto é, do campo energético que nos torna capazes de moldar e delinear as nossas vidas, não entendem exatamente como ele funciona. Ouvimos boatos de que rezar liga esse campo energético, que boas ações o mantêm funcionando, mas ninguém parece saber ao certo se isso é mesmo verdade. Um guru nos diz para cantar, outro sugere a meditação. Aquele insiste que devemos limpar os nossos pensamentos e elevar as nossas vibrações. Mas então é isso? Tudo que se relaciona a essa fonte de energia é realmente tão vago e misterioso assim? E por que essa energia funciona só às vezes? Na melhor das hipóteses, ela é temperamental e inconstante? Ou algo em que não podemos confiar? Ou podemos? O que eu quero demonstrar aqui é que esse campo energético invisível é 100% confiável. Funciona o tempo todo como um princípio matemático ou como uma lei da física. 2 mais 2 é sempre igual a 4. Uma bolinha alargada do alto de um edifício sempre vai cair. Cada um dos seus pensamentos afeta a realidade física. Ver para crer. Estou abrindo mão de tudo que sei. A certeza é muito útil, mas pode fechar sua mente para a verdadeira luz. David O. Russell, diretor de cinema. Se você leu o segredo, ou esteve alguma vez em meio a um grupo de pessoas com conhecimentos metafísicos, já sabe que os pensamentos cocriam a realidade. Ou seja, que existe um poder no universo que pode curar e que você, e somente você, delineia a sua vida. Infelizmente tem um probleminha aí, uma pequena armadilha. Você não acredita nisso de fato, não inteiramente. A maioria de nós, na verdade, está agindo com padrões mentais dos nossos ancestrais. Acreditamos guiar a nossa vida de acordo com os nossos pensamentos e ideias brilhantes. Acreditamos estar afirmando as nossas intenções e criando novas possibilidades. Mas, na verdade, estamos reciclando fitas velhas de reflexos condicionados e comportamentos automáticos. A maioria dos quais assumimos antes dos cinco anos. Somos como os cachorros de Pavlov, reagindo a padrões que escolhemos antes que tivéssemos inteligência suficiente para decidir com sabedoria o que era melhor para nós. A maioria dos pensamentos que assumimos, como nós, como os nossos, na verdade, são crenças que recebemos dos outros de forma quase imperceptível e sem qualquer questionamento. Assim, corroemos os pensamentos positivos em nome da nossa velha programação desencorajadora. Em outras palavras, a consciência, essa força que sempre afeta a nossa realidade física, nos foi roubada. Logo depois que me formei na universidade, eu arranjei um emprego e estava cuidando da vida, quando percebi que, frequentemente, pensamentos negativos sobre dinheiro estavam bombardeando a minha cabeça. Eu ficava muito preocupada, me perguntando se ficaria sem dinheiro, se poderia arcar com uma bicicleta que eu queria comprar ou com o computador novo de que eu precisava. Um dia, quando eu estava correndo, como sempre faço de manhã, de repente, eu entendi tudo. Aqueles pensamentos eram reproduções exatas dos comentários que a minha mãe costumava fazer quando eu era criança. E mesmo que não houvesse qualquer indício na minha vida que justificasse aqueles medos, eu os trouxe direto para a consciência, sem nem ao menos estar ciente disso. Não é preciso dizer que esse padrão não fazia, não me fazia bem algum. Então, conscientemente, redefini o padrão da minha vida financeira. Eu posso arcar com tudo o que eu quero. Eu sou próspera e bem-sucedida e nunca mais preciso me preocupar com esse tipo de problema. Como escritora, freelancer, independente, também designei Deus como CEO da minha carreira. E percebi que não havia jeito de ir em frente nessa profissão tão instável com essa rede defeituosa de pensamentos negativos que tinha trazido do meu passado. Claramente, eu precisava de um novo registro energético. A realidade mudou, cara. Se trabalhássemos com a hipótese de que o que se aceita ser verdade é realmente verdade, então haveria muito pouca esperança de progresso. Orville Wright, inventor. Mesmo que a nossa visão de mundo mecânica e reduzicionista já tenha se mostrado deficiente, ela ainda está profundamente arraigada à nossa cultura. Os neurocientistas dizem que 95% dos nossos pensamentos são controlados pelo lado subconsciente e pré-programado da nossa mente. Em vez de pensar de verdade, estamos apenas assistindo a um filme antigo. Se você não estiver imerso na confusão sem fim dessa forma de pensar antiquada e fragmentada, pode modificar a sua vida à vontade. Se você nunca se preocupou com o dinheiro, se só tem relacionamentos lindos e enriquecedores, se sempre se sente feliz, talvez nunca lhe ocorra pegar um livro como este. Mas, sendo bastante franca, estou contente que esteja com este pequeno livro nas mãos. Ele vai provar a você, de uma vez por todas, que os seus pensamentos têm poder e que um campo de infinitas possibilidades espera o seu chamado. Ele vai lhe ajudar a redefinir a forma de pensar ultrapassada que está guiando a sua vida, Em vez de apenas discutir o assunto da mesma forma que todos os outros livros que você já leu sobre a capacidade que os nossos pensamentos têm de transformar a realidade, este livro apresenta nove experiências muito fáceis de fazer que lhe oferecem uma prova imediata disso. Você vai ter a oportunidade de deixar de apenas saber que os seus pensamentos criam a realidade para testemunhar que isso acontece o tempo todo em todas as suas decisões diárias. Nesse ponto, ainda estamos na teoria, mas ver com os seus próprios olhos que você pode transformar a realidade simplesmente observando-a, A vida ética vai reorganizar o seu cérebro e lhe livrar do seu antigo condicionamento. Aprender por meio da experimentação científica o quão profundamente estamos conectados ao campo de potencialidades vai realmente libertar você. Atiramos o mágico pela janela. Minha nossa, como o mundo ainda adora uma gaiola. Tess Linci, escritora e ensaísta. A física quântica define campo como forças invisíveis em movimento que influenciam o mundo físico. Nesse livro, você vai aprender a usar o campo potencialidades em seu próprio benefício. Como a energia é invisível e como nós ainda seguimos princípios antiquados que colocam a materialidade em primeiro plano, ainda não aprendemos a dominar de verdade essa possibilidade. Pelos próximos 21 dias, que é mais ou menos o tempo necessário para realizar as experiências apresentadas neste livro, você vai ter a oportunidade de desenvolver uma relação consciente com o campo energético. Mesmo a matéria, como dizia o físico quântico David Bohm, não é nada mais do que uma luz congelada. Aprender a tirar proveito dele e transformá-lo em tudo o que o seu coração deseja, seja paz de espírito, dinheiro ou uma carreira mais recompensadora, você pode até mesmo direcionar o campo de potencialidades para atrair aquelas tão sonhadas férias no Ataiti. Vamos me tomar como exemplo. Há alguns anos eu decidi passar um mês na Austrália. Fiquei completamente fascinada por um quiroprático que tinha acabado de aceitar trabalhar como aborígenes, ou melhor, com aborígenes lá. Perguntei-me, como vamos nos apaixonar um pelo outro se eu estarei no Kansas e ele a mais de 17 mil quilômetros de distância? Uma olhada no meu extrato bancário teria convencido qualquer pessoa sensata que pagar uma passagem de avião de 1.500 dólares para Sidney. O preço, na época, estava fora de questão. Mas eu queria ir, e tinha sorte de já conhecer o campo de potencialidades que podia fazer isso acontecer. Eu comecei planejando a viagem. Me imaginei pegando onda em Sidney. Quero dizer, eu realmente me dediquei a construir essa imagem na minha cabeça. Uma semana depois, a minha editora, na revista para a qual escrevo, ligou. Sei que está meio em cima da hora, começou ela. Mas será que existe uma possibilidade de você ir para a Austrália cobrir uma lua de mel? Vamos pagar bem. Tá bom, falei. Se você insiste, você pode transformar a energia para curar e mudar o seu corpo. Eu estava fazendo uma caminhada com uma amiga nas planícies perto de Stenwolf Springs, no Colorado. Seguíamos pela única trilha do parque, e foi então que a minha amiga torceu o pé numa pedra e caiu. E imediatamente ela começou a sentir o tornozelo inchar. Isso nem seria um problema se acontecesse na cidade, perto de uma clínica ortopédica qualquer. Mas lembre-se de que estávamos a 70 minutos. E isso se andássemos rápido, o que ela não podia fazer porque estava mancando. De um telefone imaginei, imagine, de uma clínica ortopédica. Eu disse a minha amiga para ordenar ao próprio tornozelo que parasse de inchar. Então ela começou a gritar. Pare de inchar, está tudo bem. Pare de inchar agora, está tudo bem. Pode dizer baixinho, sem problemas, lembrei a ela. Fizemos isso durante todo o caminho de volta para o acampamento e ela nem teve que ir ao médico. Campo de potencialidades é igual a potencialidades infinitas. A vida está esperando em toda parte. O futuro está florescendo em toda parte. Mas nós só vemos uma pequena parte dele e pisamos numa grande parte dele com os nossos pés. Hermann Hesse, romancista e poeta alemão. As nove experiências desse livro, a maioria das quais levam 48 horas ou menos, vão provar que o campo de potencialidades como a eletricidade é seguro, previsível e disponível para todos nós. De São Francisco de Assis, a mais badalada celebridade do momento. Eles vão provar, elas vão provar, o que os cientistas descobriram nos últimos 100 anos. Que esse campo conecta a todos. E que a razão de podermos controlar as nossas vidas é justamente porque todo pensamento que temos é uma onda de energia que afeta tudo ou mais no universo. Mas como a eletricidade, você tem que se ligar a esse campo. E tem que parar de ser tão enervantemente sem força de vontade. Ninguém em juízo perfeito vai ligar para uma loja de departamentos e pedir Por favor, me mande alguma coisa de que eu goste. Da mesma forma, você não pode chamar o encanador para consertar o vazamento do banheiro dizendo Venha quando tiver vontade. Mas é assim que a maioria de nós interage com o campo. Somos fracos, vagos e não temos a menor ideia de como ele realmente funciona. Energia ao quadrado não apenas explica como o campo de potencialidades funciona, mas apresenta nove experiências que podem ser realizadas sem que você gaste nenhum dinheiro. E em pouquíssimo tempo e que provam que pensamentos são uma coisa física. É isso mesmo, você leu certo. Eu disse provar. Os nove princípios energéticos apresentados neste livro vão confirmar que o campo de potencialidades está agindo na sua vida quer você tenha consciência da existência dele ou não. Você vai aprender que ele é mais profundo que as leis da física e mais certeiro do que a lei da gravidade. Uma vez que aprender a ser preciso e claro como um cristal nas suas intenções e concorde em definir prazos e ultrapasse essa ilusão maluca de que algo, e você nunca tem certeza do que, está errado. Para trabalhar efetivamente essas leis espirituais, você tem que saber até a raiz dos cabelos que o universo é generoso e que a todo momento ele está lhe oferecendo algo, ou melhor, ajuda e apoio. Não lembro exatamente quando eu comecei a fazer experiências com a minha vida por conta própria. Sei que foi ficando cada vez mais claro pra mim que todas as teorias espirituais, livros e aulas com os quais eu ficava tão fascinada, eram basicamente inúteis sem a minha participação integral. Como a maioria das pessoas, eu comecei com pequenos passos, com intenções simples, como achar uma vaga no estacionamento, encontrar um trevo de quatro folhas, conseguir entrevistas com as pessoas que estavam nos noticiários, mas que finalmente me convenceu a definir metas, estabelecer prazos e usar um estilo de experimentação científica, algo decisivo para o meu verdadeiro crescimento espiritual. Foi algo a que agora gosto de me referir como o milagre da taxinha. Durante anos eu tive um calendário pendurado na cabeceira da minha cama e marcava nele, de vez em quando, acontecimentos importantes ou então voltava nos meses para ver a data em que eu tinha cortado o cabelo, encontrado alguém ou ido ao dentista. Numa noite, eu peguei o calendário com muita força e arranquei, sem querer, a taxinha que o prendia à parede. Fiquei um tempão de quatro no chão procurando por ela. O quão longe uma taxinha podia ir, não é mesmo? Procurei e procurei e procurei. Aparentemente, aquela pequena taxinha tinha adquirido a capa da invisibilidade de Harry Potter, porque não estava em lugar nenhum. Cheguei à conclusão de que já tinha passado tempo demais engatinhando no tapete do meu quarto, então enviei uma intenção para que ela aparecesse em 24 horas. Na manhã seguinte, quando acordei, a taxinha estava na minha mão, aninhada entre o meu polegar e o indicador. Desde então, eu consegui manifestar toda a sorte de coisas boas na minha vida. Desde encontros com caras maravilhosos, um trabalho regular escrevendo sobre viagens e até um Toyota novinho em folha. Mas nenhum deles me causou a mesma impressão daquela simples taxinha ali na minha mão. Eu estava conseguindo resultados tão convincentes com as minhas próprias experiências que eu decidi que era hora de repeti-los, para ver se elas funcionavam também para as outras pessoas. Comecei sugerindo algumas delas para os meus amigos. Uma amiga que era ministra fez a congregação inteira usar os relatórios que você vai encontrar no fim de cada capítulo. Rapidamente, todos eles estavam claramente movimentando a energia em volta com varinhas de Einstein, feitas em casa. Semanalmente, grupos se formavam para fazer experiências regulares. As pessoas estavam manifestando toda a sorte de coisas maravilhosas. O que eu sei, com certeza, é que o melhor caminho para entender um princípio espiritual, talvez o único caminho, não é ler sobre isso num livro ou ouvir alguém explicá-lo para um auditório lotado, mas colocá-lo numa prática que demonstre como ele funciona. Ver em ação como vai acontecer com você nessas experiências, leva à convicção completa e segura. E essa é a única coisa que vai lhe libertar radicalmente daquela arquitetura mental antiquada. O novo currículo. Encontrei isso aqui, bem aqui, enrompendo com força total, bem no meio da vida comum, meio sem graça. Bob Savino, poeta e sábio de Kansas City. 1. O princípio do cara que está em toda parte. Esse é o princípio básico. O fundamento sobre o qual todos os outros princípios repousam. Pode ser resumido da seguinte maneira. Existe uma força energética invisível ou um campo de infinitas possibilidades. Essa experiência pode ser descrita como sendo um ultimato. Nós vamos dar a essa força exatas 48 horas para se manifestar. Vamos exigir um sinal claro e inconfundível. Alguma coisa que não poderá ser desvalorizada como coincidência. 2. O princípio do carro dos seus sonhos. Você se lembra do carro novo que comprou há alguns anos? Quando você pensou pela primeira vez que aquele era o carro dos seus sonhos, ele lhe parecia maravilhoso, incomparável? Você achou que seria o único cara na cidade a querer dirigir um deles? Todo orgulhoso? Bem, desde o momento em que você leu a matéria sobre esse carro numa revista especializada e ficou fazendo as contas de como poderia financiá-lo até o dia em que efetivamente foi à concessionária, você percebeu que um em cada oito carros que via nas ruas era do mesmo modelo com o que você estava sonhando. E isso é o que acontece quando se começa a pensar muito sobre alguma coisa. Você a atrai para a sua vida. Todo pensamento que temos, todas as nossas opiniões e convicções têm um impacto no campo de potencialidades. Na verdade, a realidade não é nada mais, nada menos do que ondas de possibilidade que nós observamos até que ganhe forma. Esse princípio estabelece o seguinte, você produz um impacto no campo de potencialidades e atrai qualquer coisa dele, de acordo com as suas crenças e expectativas. Para provar esse princípio, vamos definir uma intenção bem clara. E é isso que eu quero atrair do campo nas próximas 48 horas. 3. O princípio de Albert Einstein Mesmo que esse princípio, que diz você também é um campo de energia, seja um dos fundamentos dos princípios espirituais, na verdade, ele surgiu pela primeira vez num laboratório de física. Isso mesmo. Foram os cientistas que o descobriram. Apesar de todas as aparências demonstrarem o contrário, que os seres humanos não são matéria, mas ondas de energia que se movimentam continuamente, você já deve ter notado que o título deste livro é uma brincadeira com a famosa equação da teoria da relatividade, de Einstein, E igual a MC ao quadrado. Essa será a única experiência que vai necessitar de um instrumento específico, especialmente elaborado e perfeitamente ajustado para realizá-lo. Isso mesmo. Você vai precisar de um cabide de metal, do tipo comum que eu estou imaginando que você tem dentro do armário, a menos que seja um completo bagunceiro. E um canudinho disponível de graça em qualquer lanchonete. 4. O princípio abracadabra. A maioria das pessoas associa a palavra abracadabra com um mágico que tira coelhos da cartola. Mas, na verdade, essa é uma palavra do aramaico, uma língua antiga falada na região da caldeia Síria e Assíria, que quer dizer, vou criar de acordo com o que eu falar. Essa é uma ideia muito poderosa. É por isso que Thomas Edison, o grande cientista americano do final do século XIX e início do século XX, sempre anunciava a invenção de alguma coisa antes de tê-la inventado. É por isso que o ator Jim Carrey fez um cheque de 10 milhões de dólares para si mesmo, muito antes de sequer ter sido chamado para fazer um filme. Esse princípio diz simplesmente, tudo em que você presta atenção se expande. E nessa experiência você vai aprender que não há um pensamento bobo, uma coisa à toa, e que todos nós somos extremamente irresponsáveis e tolerantes com as divagações das nossas mentes. 5. O princípio da coluna de aconselhamento. Esse princípio estabelece a sua conexão com o campo energético que produz orientação precisa e sem limites. Ao realinhar a sua consciência à frequência desse campo energético, você pode ter acesso a respostas confiáveis para cada uma das perguntas que fizer. A razão pela qual você não sabe disso é porque adquiriu o estranho hábito de se sentir separado, de não estar em comunhão com o campo de potencialidades. 6. O princípio do super-herói. Nessa experiência orientada pelo princípio, os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria, você vai reproduzir a experiência feita pelo Dr. Gary Schwartz, professor da Universidade do Arizona, que demonstrou que enviar intenções às plantas faz com que elas cresçam mais rápido e reflitam mais luz do que outras do mesmo tipo que não receberam intenções. 7. O princípio do controle de peso. Mesmo que você não seja um leitor de rótulos contumaz, sabe que recebemos uma série de nutrientes dos alimentos que comemos, tais como vitaminas e sais minerais e também, é claro, as famosas calorias. Você provavelmente acha que a quantidade de nutrientes e calorias é algo preto no branco. Isto é, que se o rótulo do iogurte diz que ele tem 187 calorias, então ele tem 187 calorias. O que não deve saber é que os seus pensamentos sobre si mesmo e sobre o que come estão em constante dança com o seu corpo. E que, se você se sente culpado por ingerir calorias, a comida que come recebe uma vibração negativa que ricocheteia direto em você. Nesta experiência, ao enviar vibrações amorosas aos alimentos que come, você vai testar o seguinte princípio. Os seus pensamentos e a sua consciência fornecem o arcabouço do seu corpo físico. 8. O princípio do 101 Dálmatas. Este princípio espiritual extremamente importante estabelece que você está conectado com tudo e com todos do universo. Os cientistas chamam isso de não-localidade. E se você assistiu ao desenho animado 101 Dálmatas, você viu esse princípio em ação. Você se lembra de quando os capangas da Cruella de Vil estavam tentando capturar os filhotes que tinham fugido? O velho terrier escocês no celeiro onde eles estavam escondidos latia pedindo ajuda a um bacê de caça que, por sua vez, latiu a mensagem para um Dachshund que passavam muito longe na estrada. Somente na física quântica a comunicação acontece instantaneamente. No mesmo instante em que o terrier escocês sabe que os filhotes estão em apuros, o Dachshund, a mais de 30 quilômetros de distância, também sabe. Tudo o que acontece a uma partícula é instantaneamente comunicado à outra. Nessa experiência, você vai enviar mensagens para pessoas em outros lugares sem usar e-mails, cartas ou a voz. 9. O princípio da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse princípio estabelece que o universo é infinito, abundante e extraordinariamente generoso, o que vai provar que os seus medos são completamente sem sentido e que não há problema nenhum em respirar bem fundo e ir em frente. Uma visão maior e mais verdadeira. Você não pode mudar as coisas lutando com a realidade que existe. Para mudar algo, construa um novo modelo que faça o atual se tornar obsoleto. Buck Meister Fuller, visionário e inventor estadunidense. Espero que você fique entusiasmado ao saber que não será a primeira pessoa a fazer experiências com a própria vida. Quando o grande Richard Buck Meister Fuller, que faleceu na década de 1980 aos 88 anos, tinha 32. Ele decidiu fazer uma experiência para ver o que um indivíduo sem dinheiro e completamente desconhecido podia ser capaz de fazer em prol da humanidade. Apelidando-a a si próprio de cobaia B, ele se dedicou a mudar o mundo. Na época em que começou a experiência, ele era o que se poderia chamar de um zé-ninguém, desempregado e cheio de dívidas. Era casado e tinha uma filha recém-nascida para sustentar. A primeira filha do casal tinha acabado de morrer e ele começou a beber muito. As perspectivas dele não pareciam lá muito promissoras, mas Buck Meister decidiu deixar o passado de lado e abandonar os pensamentos limitadores que com frequência chamavam, ou melhor, que com frequência tomavam conta dele. Ele queria saber o que uma pessoa pode fazer para mudar o mundo. Pelos 56 anos seguintes, ele se dedicou a essa experiência única e assumiu todos os riscos dessa aventura, se perguntando, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Não apenas se tornou arquiteto, inventor, autor e grande líder, mas entre 1927, quando ele começou a fazer a experiência, até a sua morte, em 1983, ele escreveu 28 livros, recebeu 44 títulos honorários, registrou 25 patentes e literalmente mudou a maneira que os seres humanos veem a si mesmos. É isso que eu espero que Energia ao Quadrado possa fazer por você. Espero que este livro mude a maneira como você se vê. Espero que lhe inspire a fazer experiências com a sua própria vida, a usar a energia do universo para se tornar o mais fantástico, alegre, maravilhoso, bonito e amoroso ser humano que você pode ser. Introdução O colapso da onda Quando aprendemos que estamos muito mal informados A maior desilusão do homem é a sua convicção de que existem outras causas para o que lhe acontece além do seu próprio estado de consciência Neville Golddard, autor e místico da Ilha de Barbados Todo bom ilusionista entende que o ingrediente mais importante no repertório dos seus truques é a distração. Um mágico desvia a atenção da plateia do que ele realmente está fazendo e direciona para alguma outra coisa que pareça muito importante. Mas claro, não é. Isso é o que temos feito. Desviamos a nossa atenção para o mundo físico. Os blefes do mundo sensorial fazem com que esqueçamos o fato de que o invisível, o que não podemos ver com os nossos olhos, é na verdade muito mais importante para a vida do que o visível. A física quântica nos diz que a energia invisível, mais conhecida como campo energético ou campo de potencialidades, como eu gosto de chamar, é a força básica que governa o mundo material. É o esquema que forma a realidade. Na verdade, nós sabemos agora que o universo é feito nada mais, nada menos do que de ondas e partículas de energia que se conformam com as nossas expectativas, opiniões e crenças. Energia sutis, pensamentos, emoções e consciência desempenham o papel principal nas nossas experiências de vida. Mas por eles serem invisíveis, nós não os compreendemos ou os usamos a nosso favor. Mudar o mundo é uma simples questão de mudar essas expectativas e crenças. É fácil assim. Para trazer alguma coisa para o mundo físico, temos que prestar atenção não no que estamos vendo, mas no que queremos ver. Vibrações boas, boas, boas e boas. Está acontecendo o fenômeno El Ninho da Consciência Humana. Daiane Collins, autora de Do You Quantum Think? Tá bom. Pode perguntar, como é que algo tão simples como um pensamento pode influenciar o mundo? Deixe-me lembrar a você que 100 anos atrás, ninguém acreditava em canções cantadas pelos participantes de um programa de calouros que pudessem atravessar tijolos, vidro, madeira e aço e chegar até o seu aparelho de televisão. Ninguém acreditaria que um celular do tamanho de um baralho permitiria que você conversasse com a sua irmã que está a mais de 3 mil quilômetros de distância. Os seus pensamentos, igual às transmissões dos canais na televisão e a sua voz no telefone celular, são ondas vibratórias. Quando você escuta um rap, os seus tímpanos estão captando uma onda sonora vibratória. Quando você vê o Brad Pitt usando uma bengala ou a Madonna com uma luva de couro na entrega do Globo de Ouro em 2012, você está vendo exemplos de vibrações de ondas de luz. E é isso o que os seus pensamentos são, ondas energéticas vibratórias que interagem e influenciam o campo de potencialidades. Cada pensamento que você tem já teve ou terá uma vibração energética que encontra o campo de potencialidades, se expandindo eternamente. Essas vibrações encontram outras vibrações se entrecruzando num incrível labirinto de energia. Coloque energia suficiente junta e pronto, ela se torna matéria. Lembre-se do que Einstein disse, a matéria se forma de energia. O campo de potencialidade simplesmente acompanha a energia que você está emanando, e a vibração dos seus pensamentos atrai outras do mesmo tipo. Veja esse pequeno exemplo. Há alguns anos eu queria muito um espremedor de batatas. Não falei nada com ninguém, apenas disse a mim mesma. Da próxima vez que eu for ao supermercado, compre um espremedor de batatas. Naquela noite, a minha amiga Wendy, que estava arrumando gavetas na casa dela, passou lá em casa com várias coisas de que eu não precisava mais para saber se eu queria algumas delas. Entre os utensílios de cozinha havia um espremedor de batatas. Noutra época, decidi que precisava rir mais na minha vida. E algumas semanas depois, comecei a sair com o Todd, um colega de trabalho que era muito engraçado e que depois se tornou comediante. As coincidências que vemos na nossa vida são apenas energia e o campo de potencialidades em funcionamento. Na maioria das vezes, empregamos energia da forma descuidada, nos esquecendo do fato de que os pensamentos, ou melhor, o que os pensamentos dizemos e fazemos faz diferença. Sim, consequentemente, ativamos um poder limitado para seguir um programa padrão que não faz uso da imaginação ou das possibilidades. As pessoas pensam que Jesus é o princípio e o fim de tudo, porque ele era muito bom em manipular energia e matéria. Mas como ele mesmo tão enfaticamente destacou, embora essas não sejam as palavras exatas dele, você também é, ora. Sou mãe solo, crio a minha filha sozinha. E este não é exatamente o melhor estereótipo do mundo para se enquadrar. É quase como ser negro ou judeu, ou seja, desperta nas pessoas alguns preconceitos. Elas automaticamente esperam que eu seja pobre e que viva às custas de programas governamentais. Essa opção é certamente um dos canais disponíveis para as mães solo, mas eu prefiro assistir a um canal diferente. Eu prefiro focar a minha atenção numa realidade diferente. Veja só o que eu coloquei no meu website. Pan Grove, viaja pelo mundo a trabalho, é mãe amorosa, autora de vários livros da lista de mais vendidos, milionária e uma inspiração para todos os que encontram em seu caminho. Comecei focando a minha atenção em todas essas coisas 20 anos atrás, antes de ter a minha filha, antes de começar a viajar pelo mundo ou de escrever o meu primeiro livro. E também muito, muito antes de gostar tanto de mim mesma. Focar a minha atenção no que eu queria, obviamente funcionou. Porque agora eu posso dizer com orgulho que todas essas coisas que eu disse antes, na verdade, exceto uma. Eu vou deixar você adivinhar qual delas ainda não se manifestou. Até agora eu já escrevi 20 livros, dois roteiros, uma série de televisão e vários artigos para revistas que me permitiram não morrer de fome sem um trabalho regular de 9 da manhã às 5 da tarde. Escrevo um blog sobre viagens, www.geredcloneylapsdare.com que já me levou aos sete continentes. Já escrevi sobre praticamente tudo, desde fazer bungee jump na Nova Zelândia, a comprar tapetes no Marrocos e participar da colheita do café na Nicarágua. Ainda não saltei de paraquedas de um avião, mas tenho que deixar alguma coisa para comemorar os meus 90 anos. O primeiro passo da iluminação espiritual, parar de se apegar com tanta intensidade à realidade convencional. Somos todos prisioneiros de uma boa história. Daniel Quinn, autor de Ismael. A realidade não é lá grande coisa, e não é forçar muito a barra a dizer que tudo que você pensa que é real, não é. Os físicos, já há uns 100 anos, não sabem o que fazer com o fato de que a visão clássica do mundo, de acordo com a física de Newton, não tem nenhuma relevância em relação à maneira com que o mundo funciona. O mundo subatômico, então, desafia toda razão e lógica, e a maioria dos cientistas, com medo de colocar em jogo as credenciais acadêmicas que conseguiram, ignorou o fato, de certa forma, de que a vida não é nem um pouco como ela parece ser. Na verdade, isso é tão maluco. Partículas surgindo do nada, o tempo desacelerando e acelerando novamente, reagindo e se comunicando umas com as outras, mesmo quando separadas por milhares de quilômetros. Que a única coisa que os cientistas fizeram com essa informação até agora foi desenvolver tecnologias que nos permitem explodir uns aos outros, enviar e-mails, receber mensagens no celular e esquentar congelados no micro-ondas para o jantar. Mesmo os dois principais fundamentos da realidade física, espaço e tempo, não são o que parecem. Esses dois conceitos físicos não são nada mais do que ilusões de ótica extremamente convincentes. Os físicos, como Bernard de Spagnett, que recentemente ganhou um prêmio de quase um milhão e meio de dólares, nos dizem que já é tempo de trocarmos a nossa velha formulação das leis naturais pela radicalmente diferente e mais precisa visão da realidade, na qual a consciência por ela mesma cria o mundo material. Muito embora todo físico na face da Terra saiba sobre esse universo maluco em que a matéria passa a existir do nada e em que os elétrons podem saltar de uma órbita a outra sem viajar através do espaço interveniente, a maioria resolveu ignorar isso, dar os ombros ou dar de ombros e dizer com o mesmo desdém de sempre. Que seja. Não é que eles estejam negando que isso aconteça. Como mencionei antes, eles já usaram a nova física para desenvolver o laser, transistores, supercondutores e bombas atômicas, mas não podem sequer começar a explicar como esse mundo quântico funciona. Como o físico James Treffill observou, nós encontramos uma parte do universo que nossos cérebros ainda não são capazes de entender. Poucos físicos corajosos estão começando a reconhecer que as preciosas hipóteses com que trabalham podem estar erradas. Estão admitindo que os dogmas fundamentais da realidade material já não se sustentam. Alguns são corajosos o bastante para admitir que a consciência por si só cria o mundo físico. Como o doutor Fred Alan Wolfe, um físico mais conhecido como o doutor quântico, diz, parece que tudo se resume ao seguinte, o universo não existe sem alguém que perceba esse universo. tudo o que tenho para dizer é que é uma questão de tempo. Um curso em milagres, que é um programa de estudo individual que é psicologia espiritual, que tenho praticado e ensinado há 25 anos, sempre defendeu a ideia de que a consciência cria o mundo material. Isso quer dizer que nós, seres humanos, decidimos antecipadamente como vamos viver a vida, que nós recolhemos de antemão o que queremos ver, ou melhor, que nós escolhemos de antemão o que queremos ver. O problema é que todos nós olhamos para o mundo como se estivéssemos zangados ou ofendidos de alguma forma. Tudo o que precisamos fazer para mudar o curso das nossas vidas ruins é superar o nosso permanente rancor em relação ao mundo, para ativamente ver e esperar uma realidade diferente. Como sempre, devotamos toda a nossa atenção e tempo, toda a nossa consciência, se você preferir, para as coisas que não queremos. Mas isso é apenas um mau hábito e como qualquer outro mau hábito, pode ser superado com consciência e dedicação. E o que não é? É o que não é. A ideia de que o mundo se constrói por meio da experiência dos cinco sentidos não é mais adequada e, em muitos casos, não é mais válida. Doutor Cháfika Karagula, psiquiatra turco. Justamente agora, o planeta que você chama de seu está girando a uma velocidade de quase um milhão e meio, ou melhor, mil e quinhentos quilômetros por hora. E está orbitando ao redor do Sol. E uma impressionante velocidade de cento e sete mil quilômetros por hora. Mas a menos que tenha bebido alguns copos de cerveja, você provavelmente não tem consciência desse movimento. Esse é apenas mais um pequeno exemplo de como distorcemos a realidade. Acaba que quase todos os conceitos e ideias que aceitamos como já dados são distorções. Muito cedo, digamos que em algum momento perto do nosso nascimento, os nossos cérebros estabelecem um padrão de percepção e, então, começamos a filtrar as coisas que se adequam a essa percepção. Em outras palavras, nós só conseguimos ter experiência, ou melhor, ter a experiência das coisas que estão de acordo com a nossa percepção muito limitada. Uma garota das Filipinas me disse que, quando ela chegou nos Estados Unidos, se passaram algumas semanas, talvez meses, até que percebesse de verdade que algumas pessoas eram ruivas, pessoas que ela conhecia bem e que as quais lidava diariamente. Cabelos vermelhos eram algo que não estava de acordo com o que ela tinha sido condicionada a ver e esperar. Então, por vários meses, ela ficou subjetivamente cega para os cabelos vermelhos, vendo-os como castanhos. Os cientistas sabem agora que o cérebro recebe 400 bilhões de bits de informação por segundo. Para dar a você uma ideia da quantidade de informação que isso significa, considere que seriam precisos aproximadamente 600 mil livros de tamanho médio apenas para registrar 400 bilhões de zeros. Não é preciso dizer que isso tem muitíssimo de realidade. Então, o que nós fazemos? Começamos a selecionar, começamos a restringir, vou pegar esse bit de informação aqui, vamos ver se esse aqui combina perfeitamente com a minha permanente ladainha em relação ao sexo oposto. Quando tudo foi dito e feito, estamos perto de alcançar os 2 mil bits de informação, ou talvez menos. Vá em frente, pode ficar de boca aberta à vontade, porque isso é mesmo muito impressionante. Estamos falando de 2 mil bits de informação a cada segundo, mas aí é que está o problema. O que decidimos escolher para ver e usar é apenas metade de um milionésimo do percentagem que está aí fora. Vamos fingir que cada ponto feito por uma caneta tinteiro é um bit de informação. Tenho treinado e o máximo de pontos que eu consigo fazer num segundo são cinco. Mas vamos ser generosos e acreditar que você é fazedor de pontos bem melhor que eu. Vamos supor que você consiga fazer 10 pontos por segundo e novamente estamos assumindo que um ponto é um bit de informação. Para fazer tantos pontos quantos o seu cérebro é capaz de processar num segundo leva três minutos e meio numa velocidade superior a dez pontos por segundo. Mas se o seu cérebro estiver processando toda a informação disponível 400 bilhões de pontos levaria 821 anos. Os nossos cérebros continuamente saltam de uma possibilidade a outra e escolhem que bits de informação ver e em que acreditar sem levar em consideração uma certa dose de preguiça as coisas que escolhemos perceber e não se engane isso é uma escolha são as que já conhecemos são as coisas que decidimos há muito tempo muito tempo nós vemos sentimos provamos tocamos e cheiramos não o mundo real mas uma versão dramaticamente condensada do mundo uma versão que os nossos cérebros literalmente inventam o restante paira sem reconhecimento John Moussel neurocientista da universidade de Harvard diz as pessoas pensam que estão vendo o que está realmente ali mas não estão uma vez que o cérebro decide que bits perceber constrói pontes entre as células nervosas entrelaçando as fibras nervosas para criar caminhos neuronais o ser humano médio tem 100 bilhões de células nervosas cada uma delas com inumeráveis ramificações então diferentes caminhos são construídos em cada cérebro o mapa dos caminhos neuronais no seu cérebro e no de digamos Johnny Depp são tão diferentes como os mapas de dois estados bem distintos uma vez conhecendo os caminhos desse mapa você para de viajar pelo restante do país onde vivo no Kansas nos Estados Unidos há uma rodovia a Interestadual 70 que é uma metáfora perfeita para isso o Kansas o estado em que se passa o mágico de Oz filmado em preto e branco tem uma grande diversidade diversidade opa diversidade geológica há uma espécie de Grand Canyon em miniatura a Noroeste por exemplo e uma imensa formação de rochas calcárias chamada Castel Rock ou Castelo de Pedra perto da cidade de Quinter mas já que as pessoas que passam pelo Kansas raramente saem da Interestadual 70 ninguém tem a menor ideia de que essas formações geológicas existem as simplesmente ignoram a beleza e a paisagem que vale a pena ser vista e chegam a conclusão errada de que o Kansas é completamente plano e enfadonho mas essa não é a realidade da mesma forma que quem planejou a Interestadual 70 optou por fazê-la na parte mais plana e de fácil acesso do Kansas nós também construímos os nossos caminhos neuronais pelas rotas mais simples aquelas que já percorremos muitas vezes antes mas isso não nos mostra a realidade não chega nem perto disso nós nem começamos a ver o que está aí para ser visto apenas 3 minutos e meio comparados com 821 anos as estradas e rodovias do nosso cérebro se formam muito cedo quando nascemos todas as possibilidades existem vamos pegar como exemplo a aquisição da linguagem em cada recém-nascido existe a habilidade de pronunciar qualquer som em qualquer uma das línguas existentes o potencial está ali tanto para a língua portuguesa como para alemã por exemplo mas muito cedo os nossos cérebros estabelecem caminhos neuronais que reconhecem os sons que ouvimos todos os dias eliminando os outros das demais línguas todo mundo que fala português consegue dizer a frase o rato roeu a roupa do rei de Roma mas quando um chinês tenta aprender português eles não tem mais os caminhos neuronais para dizer corretamente os R's então essa é a razão para que o rato roeu vire o lato loeu como não quero que ninguém me chame de etnocêntrica então eu devo dizer que já tentei várias vezes falar alemão e descobri que os meus caminhos neuronais para essa língua foram cortados de uma vez por todas talvez o melhor exemplo de como as nossas mentes criam a própria realidade virtual seja os sonhos comuns e nem um pouco interessantes que temos todos os dias quando um apresentador de tv apareceu a minha casa na noite passada com uma câmera fazendo perguntas embaraçosas parecia mesmo de verdade mas quando o despertador tocou o apresentador e aquele programa de entrevistas virtual desapareceram como uma bolha de sabão o nosso caminho neuronal ele estabelece reprises do que já aconteceu antes como uma criancinha de três anos que insiste em ver a pequena sereia de novo e de novo e de novo nós nos agarramos as nossas mais distorcidas ilusões com uma tenacidade feroz tire as mãos sujas das minhas ilusões mesmo que isso nos faça infelizes preferimos botar fé na infelicidade que construímos observamos as coisas e elas ganham forma para isso não é preciso ter fé é preciso ter imaginação se fica claro nos seus pensamentos está vindo na sua direção nesse exato momento Richard Bach autor de ilusões e de outros romances metafísicos sinceramente acho que aprender a transformar a energia é algo tão importante que devia ser ensinado às crianças nas escolas assim como aprender a ler escrever e fazer contas e tudo começa com uma intenção a força que existe por trás de tudo a energia é o combustível a carga elétrica que estabelece um campo ressonante e envia ondas de probabilidades para o campo de potencialidades Esther Hicks que é facilitadora dos trabalhos de Abraham Hicks chama isso de lançar o foguete do desejo dedicar atenção gera matéria no minuto em que faz uma intenção você cria essa intenção é instantâneo passa a existir como algo real você não vê porque ainda está agindo numa linha de tempo linear ainda está preso ao velho adagio que diz que criar coisas leva tempo então continua trabalhando e esperando continua seguindo as sete passos do livro de autoajuda do momento mas veja só o que é o que a física nos diz as coisas no mundo quântico não acontecem em passos elas acontecem imediatamente então as coisas que você pretende ter no minuto em que você pretende tê-las passam a existir mas como o gato de Schrodinger um famoso experimento mental realizado em 1935 pelo físico austríaco Erwin Schrodinger você está apenas consciente da realidade que escolheu observar a manifestação física permanece encoberta fora da sua consciência presente físicos de porta ou melhor físicos de ponta nos dizem que a vida é multidimensional mas a maioria de nós está presa a nossa realidade física de uma só dimensão restrita ao que podemos experimentar como os cinco sentidos o que nós experimentamos com esses pretensiamente infalíveis instrumentos de observação não é nada mais do que aquilo que decidimos procurar não é nem mesmo aquela velha questão do ovo e da galinha o que vemos experimentamos e sentimos com os nossos cinco sentidos sempre vem depois da decisão de ver experimentar e sentir comparo a consciência a um gigantesco arranha-céu eu posso viver no segundo andar mas a coisa que eu criei com o meu pensamento está lá no alto no décimo sétimo até que eu chegue lá me parece que está faltando alguma coisa que ainda estou esperando uma outra ótima analogia é o aparelho de televisão se você tem tv a cabo com inúmeros canais à sua disposição basta apenas pegar o controle remoto mas só pode assistir a um canal de cada vez quando você está assistindo a uma comédia dando gargalhadas com os personagens e suas excentricidades você está completamente inconsciente do que está passando nos outros canais é por isso que é muito importante sintonizar no canal que você quer não perca tempo com a realidade da qual você está tentando sair sintonize apenas a sua intenção razões porque sintonizamos em programas que não gostamos nós vivemos num mundo que valoriza limitações Tama Kievis autora de This Time Dance 1 nós não estamos realmente aqui não não nesse momento o agora é o centro do poder é por isso que é tão fácil para um yogi que conscientemente consegue limpar a estática mental alterar a própria frequência cardíaca pulso e outras funções corporais se você não está realmente aqui a sua mente não está disponível para fazer o que você está pedindo que ela faça é imperativo praticar conscientemente manter a consciência a cada momento do contrário você está agindo a partir das velhas crenças arraigadas crenças que você recebeu antes de ter 5 anos de idade você realmente quer que uma criança de 5 anos comande a sua vida quando percebo que a minha consciência está fora do aqui e agora o que infelizmente acontece na grande maioria do tempo gentilmente eu me lembro dessa analogia o motorista do sedex entrega na minha casa tudo o que eu quiser mas se eu sair de casa eu não vou nem perceber que isso aconteceu estarei por aí procurando substitutos insignificantes para que realmente o quero todas as coisas já estão aí desde que eu traga a minha consciência de volta para a intemporalidade do agora 2 nós achamos que é muito difícil o poder de criar a realidade com os nossos pensamentos é algo muito fácil e simples não há o que discutir mas continuamos a dizer aos nossos amigos e especialmente a nós mesmos que é difícil ou que ainda estamos tentando conseguir apenas repare nos próximos dias em que com que frequência você afirma que é difícil ou que é um grande desafio preste atenção com que frequência você diz as coisas sempre são assim ou isso sempre acontece na minha família passamos tanto tempo falando sobre o que não funciona que podemos ou melhor perdemos o ponto central isso é que nós temos o poder de criar algo exímio 3 nós espreitamos a negatividade o que nós estudamos doenças problemas e calamidades do passado para o que nos preparamos emergências nós adoramos mergulhar nos problemas e nos perguntar o que está errado é um velho modelo que precisa ser totalmente transformado uma vez que a gente procurar pelo que está certo as nossas vidas vão começar a se movimentar em inimagináveis e emocionantes novas direções é aqui e aqui está a verdade toda coisa errada que na verdade não é nada mais do que um julgamento precipitado tem um outro lado a falta é o outro lado da abundância a doença é o outro lado da saúde ambas as ideias existem ao mesmo tempo ambas são verdadeiras ao escolher ver apenas um dos lados o outro aspecto igualmente provável fica escondido infelizmente enquanto vive na consciência do espaço e tempo você pode observar apenas um lado da moeda de cada vez mas é importante se dar conta de que o outro lado é tão real quanto o que você está vendo e que a qualquer momento você pode simplesmente virar para o outro lado os opostos com abundância e falta por exemplo são ambos verdadeiros é uma questão de em qual realidade você prefere viver quatro puxa vida nós achávamos que tínhamos entendido uma vez que você define alguma coisa não a questiona uma vez que sabe alguma coisa ela se torna realidade mas saber algo é excessivamente restrito falando quanticamente isso provoca um colapso da onda não deixando espaço para o mistério para a maravilha e para as novas descobertas pense sobre isso se você está carregando um livro numa das mãos e na outra uma sacola de supermercado cheia não há como pegar mais nada você pode ter muito conhecimento em uma série de diplomas emoldurados e pendurados na parede do segundo andar daquele arranha-céu mas lembre-se de que existem vários outros andares ou seja dimensões e tudo o que sabe pode bloquear as potencialidades 5 a nossa mente é tão poderosa que pode criar algo fora dela que seja mais poderoso ainda essa é a razão pela qual é essencial quando for fazer as experiências suspender o julgamento por tempo suficiente para acreditar que elas vão funcionar se você está convencido de um monte de bobagem tamanho família em que acredita vai reunir dados que apoiem o seu ponto de vista 6 nós não praticamos de verdade usar o campo de potencialidades para direcionar a sua vida não é um exercício intelectual não é teoria é uma prática como aprender as escalas musicais ou a jogar ping pong um grande jogador de futebol ele pode começar a brilhar em campo aos 18 anos mas já acumula anos de treino e de outros jogos e ainda dedica boa parte do seu dia a se exercitar fisicamente e treinar você não pode saber a sabedoria você só pode ser sábio e é aí que este livro entra escolhendo o canal emancipe-se da escravidão mental ninguém a não ser nós mesmos pode libertar as nossas mentes frase de um banner na homepage do Green Living um site canadense dedicado a fornecer informações sobre produtos orgânicos saudáveis e ecológicos o propósito deste livro é libertar você da prisão das suas ilusões ajudá-lo a colocar de lado o roteiro que acredita que seja a realidade a boa notícia é que você não precisa mudar o seu comportamento tudo o que precisa fazer é mudar a sua mente para o caso de você não ter entrado no site de qualquer livraria recentemente existe agora mesmo milhares de livros sobre como transformar o seu corpo na minha última contagem o bumbum possui nada mais nada menos do que 678 livros que prometem deixá-lo bem firme mas pelo que sei não há um só livro sobre como deixar a sua mente em forma e no entanto a sua mente como todos os caminhos neuronais já previamente estabelecidos e mal compreendidos é a raiz de todos os seus problemas lembre-se de que é a consciência como físicos corajosos tais como Fred Wolf estão começando a admitir que cria a realidade física mesmo aquele bumbum que não é durinho ainda você pode voltar seguidas vezes aquela loja de sapatos mas eles nunca vão vender leite e todas aquelas tentativas desesperadas de transformar o seu corpo o seu relacionamento ou qualquer outra coisa em sua vida nunca vão funcionar até que aprenda a transformar e moldar a sua mente é bastante difícil controlar a mente quando pensamos que tem que fazer isso o tempo todo mas ao estabelecer um intervalo de tempo definido como você vai fazer nas experiências desse livro a sua mente pode ser treinada para fazer isso é como um programa de 12 passos tentar ficar sóbrio de uma vez para sempre não funciona um dia de cada vez isso já é algo com que a mente pode lidar todas as experiências desse livro levam 48 horas ou menos são apenas dois dias em toda uma vida mesmo uma mente bem fraquinha pode se comprometer com isso porque dou a você 48 horas esse é bom é o bom e velho princípio do prazo final quando o editor dá ao autor um prazo final esse autor sabe que vai ser cobrado pelo manuscrito depois desse prazo um prazo final nos dá uma expectativa algo a buscar quando você está numa estradinha desconhecida procurando pela caixa de correio verde onde deve virar à esquerda para seguir em direção à casa da pessoa com quem vai se encontrar pela primeira vez ajuda a saber que a caixa está a uns 10 km da última saída do contrário você começa a se perguntar se já passou pela faixa pela caixa de correio e muitas vezes acaba voltando antes da hora o prazo final simplesmente faz você prestar atenção uma vez eu pedi um conselho para saber se eu devia ou não começar a escrever como freelancer em tempo real eu estava trabalhando numa empresa 20 horas por semana e escrevia paralelamente eu realmente gosto da empresa onde trabalho eu disse mas tenho esse sonho entende de ser escritora freelancer em tempo integral não é que eu não goste de escrever as cartas de captação de recursos financeiros é que eu quero poder contar as minhas próprias histórias eu quero escrever sobre coisas que estão no meu coração e o que é que você acha? eu estava recebendo muitos trabalhos grandes visitas de circulação nacional me procuravam fiz novos contatos havia um certo interesse nas ideias para as colunas que eu apresentei isso já seria a resposta o suficiente para muitas pessoas mas eu sou incisiva eu queria um sinal inquestionável tá bom continuei preciso de um sinal que não possa ser interpretado como uma mera coincidência além disso eu estou me impondo um prazo específico eu preciso ter uma resposta concreta nas próximas 24 horas no dia seguinte eu fui demitida no outro momento quando o trabalho como freelancer estava indo meio devagar eu comecei a mandar currículos algo que eu só faço quando entro em pânico e como era de se esperar me oferecer um emprego em algumas semanas a oferta escrever material de marketing para uma empresa de ônibus local eu não disse que me ofereceram um emprego interessante em algumas semanas pagava mais do que jamais tinha recebido em toda a minha vida como é que eu poderia não aceitá-la naquele momento eu estava mesmo preparada para renunciar a minha carreira de escritura freelancer novamente eu pedi um sinal bem claro e precisava recebê-lo em 24 horas porque nesse prazo eu teria que dar uma resposta ao meu provável futuro empregador na manhã seguinte a revista para a qual eu sonhava em trabalhar me ligou para passar um trabalho desliguei o telefone vibrei e fiz uma daquelas dancinhas que os jogadores de futebol fazem quando marcam o gol mas a minha orientação devia estar com vontade de se mostrar naquele dia porque nem 15 minutos depois uma outra revista da qual nunca tinha ouvido falar quanto mais como mais entrado em contato me ligou querendo que eu escrevesse uma história sobre os steaks de Kansas City tive que telefonar e dizer ao meu provável futuro chefe obrigada por pensar em mim mas não obrigada estar no reino dos céus como um curso em milagres propõe é apenas focar a sua atenção completa naquilo que se deseja saber você só tem que estar disposto a compreender a mensagem normalmente as nossas mentes elas se dedicam às coisas que não queremos as nossas intenções positivas ocupam nada mais do que uma parte minúscula das nossas mentes o resto fica focado em problemas que nós esperamos que as intenções eliminem a maior parte do nosso poder mental se dedica às velhas crenças de escassez problemas de relacionamento e num Deus que lança bolas de fogo do céu a razão pela qual 99.9% da sua cabeça ainda se dedica a coisas que não quer é porque essa é a configuração padrão do mundo que se define como normal essa configuração você não vê as notícias sobre enchentes e terremotos ouve histórias sobre os ataques epiléticos de alguém que você conhece e diz tá vendo só o que eu vivo lhe dizendo é praticamente impossível superar a configuração padrão do mundo mesmo que saiba ao menos teoricamente que um outro caminho é possível pensemos por exemplo na possibilidade de ficar sem dinheiro a maioria de nós concorda de que não quer de jeito nenhum ficar sem dinheiro então o que nós fazemos nós nos dedicamos a evitar isso com todas as nossas forças trabalhamos horas e horas ligamos para os nossos gerentes do banco lemos livros e artigos sobre como enriquecer completamente alheios ao fato de que ao tentar ficarmos ricos estamos dedicando a nossa atenção a ideia de que não somos ricos ainda consequentemente decidimos antecipadamente que estamos sem dinheiro se apenas dedicássemos a nossa atenção a nos sentirmos ricos a sermos gratos por todas as riquezas já presentes na nossa vida por exemplo a nossa família e os nossos amigos a ideia da possibilidade de ficarmos sem dinheiro desapareceria nós apenas experimentamos isso porque dedicamos o nosso pensamento a isso o que mostra como a nossa mente é poderosa a minha amiga Carla acredita firmemente que quando a gente se sente sem qualquer dinheiro deve sair para fazer compras imediatamente você dá logo uma chacoalhada na cabeça acho que é assim que ela explicaria tentei fazer isso uma vez numa viagem para a ilha Mackinac em Michigan eu estava começando a minha carreira de freelancer ainda sem muita certeza se conseguiria me equilibrar financeiramente fiquei no luxuoso e tradicional grande hotel ligeiramente consciente de que as roupas que tinha jogado dentro da mala no último minuto não faziam jus ao guarda-roupa de Jane Seymour no filme em algum lugar do passado inteiramente rodado naquele hotel nem ao dos hóspedes atuais mastigando com elegância os biscoitos que acompanham o chá servido no salão principal era nítido que eu estava muito mal vestida e os jantares com os homens de terno e gravata ainda nem tinha começado fui ao meio sem vontade até uma loja e os meus olhos se deixaram atrair por um vestido de seda deslumbrante uma olhada rápida na etiqueta do preço me deu a prova definitiva de que aquela maravilha estava muito além do meu orçamento na verdade era quatro vezes mais caro do que normalmente eu pagaria num vestido foi então que eu soube que tinha que comprá-lo e tinha que agir como se fosse a escritora freelancer bem sucedida que eu queria ser comprei aquele vestido sabendo que estava pavimentando o caminho do meu sucesso financeiro na minha nova carreira como um cachorrinho desobediente todos pensam em mudar o mundo mas ninguém pensa em mudar a si mesmo Liv Toistoy escritor rio russo se o seu cérebro é como o meu meio devagar que se distrai e se confunde com facilidade mudar os pensamentos pode ser algo bastante desafiador eu gosto de compará-lo a um cachorrinho muito desobediente você o leva de novo para fora de casa e lhe mostra uma realidade diferente até que ele finalmente percebe uau tem um mundão inteiro aqui fora e é muito mais divertido fazer xixi nas árvores nos arbustos e hidrantes do que é nos chinelos velhos e esbeiçoados da pan a sua mente vai ficar impressionada com a beleza que está disponível quando você coloca essa beleza em foco uma paz profunda vai surgir grandes ideias vão se materializar e florescer a alegria vai tomar conta de tudo a única coisa que precisa fazer é dedicar a sua atenção apenas ao que você quer se quer paz pense em paz se quer amor pense em amor se quer um par de sapatos Jimmy Cho pense em um par de sapatos Jimmy Cho não pense que a paz parece impossível nem que o amor parece efêmero nem que não há dinheiro suficiente na sua conta para comprar um par de sapatos Jimmy Cho mantenha os seus pensamentos focados no que você quer e toda vez que o cachorrinho começar a ir na direção dos seus chinelos velhos pegue-o e leve-o de novo lá para fora no filme Chamas da Vingança Denzel Washington interpreta um ex-agente das forças especiais que se torna guarda-costas de Pita a filhinha de nove anos de um empresário mexicano riquíssimo apesar do personagem de Denzel tentar não se envolver muito naquela situação ele acaba se tornando uma espécie de figura paterna para Pita ajudando-a nos deveres de casa e a voltar para a equipe de natação da escola uma atividade de que ela gosta muito mais do que das aulas de piano que o pai insiste que ela faça enquanto Pita está nadando Denzel fica gritando repetindo a mesma pergunta preparada ou despreparada e Pita grita de volta animada preparada então vou fazer essa mesma pergunta o seu cérebro está preparado ou despreparado espero que logo logo você possa me responder com a mesma animação preparado a mais importante descoberta e desenvolvimento dos próximos anos vai se dar na esfera espiritual existe uma força e a história mostra isso muito claramente que foi o mais importante no desenvolvimento do homem e no entanto nós temos apenas brincado com ela e nunca estudamos seriamente como fizemos com as forças da natureza física algum dia as pessoas vão aprender que coisas materiais não trazem felicidade e que são de pouca serventia quando se trata de fazer homens e mulheres criativos e poderosos então os cientistas do mundo vão destinar os laboratórios ao estudo das forças espirituais quando esse dia chegar o mundo vai ver mais progresso numa só geração do que nas últimas quatro charles proteus stimentis inventor do motor de corrente alternada as preliminares a vida inteira é uma experiência e quanto mais experiências você fizer melhor ralph valdo emerson escritor e ensaísta americano você não precisa de um jaleco branco nem de nanotubos de carbono nem mesmo daqueles óculos de proteção horrorosos para fazer as experiências deste livro tudo o que você precisa é de uma mente aberta e da capacidade de observar registrar os resultados e estar disposto a perceber as coisas numa perspectiva completamente nova para aqueles que levavam pau em química e física na escola vamos começar com uma breve retrospectiva os conceitos básicos da ciência nada me choca sou cientista frase numa camiseta do design Bertrand 1 o que é ciência exatamente de acordo com dicionário ciência é o conhecimento adquirido por meio de estudo ou prática normalmente começa com uma teoria 2 tá bom mas o que é uma teoria para a maioria de nós teoria é algo meio vago e indistinto mas quando falamos de uma teoria científica estamos falando de um sistema conceitual que explica as observações existentes e prediz outras novas uma teoria não é aceita baseada no prestígio ou no poder de convencimento dos nossos proponentes mas nos resultados obtidos por meio da observação e ou experiências que qualquer um pode reproduzir por exemplo a teoria da gravidade pode ser provada por qualquer pessoa seja ela uma criancinha pulando da cama ou um sacerdote voodoo saltando por cima de uma cabra oferecida em sacrifício na verdade a maioria das experiências laboratoriais são repetidas inúmeras vezes a outra característica da teoria científica é que ela pode ser testada isto é uma experiência pode também provar que a teoria não é verdadeira a teoria de que Marte é habitado por homenzinhos verdes que saem voando quando se tenta capturá-los não pode ser testada porque nela os marcianos sempre desaparecem quando alguém tenta pegá-los mas a teoria de que os marcianos não existem é científica porque não se pode testá-la capturando-se um marciano levando-o a um programa de entrevista na televisão 3 e agora o que é uma hipótese de novo na linguagem comum uma hipótese é sinônimo de suposição mas para um cientista é uma afirmação de trabalho sobre como o mundo funciona toda experiência começa com uma hipótese fazem-se observações sobre como o mundo funciona e então chega-se a uma hipótese que é ou melhor que pode ser testada para se verificar se ela é verdadeira ou não normalmente isso é descrito numa afirmação que pode ser refutada ou provada geralmente é uma afirmação se então se eu fizer isso e isso então aquilo e aquilo vai acontecer se x está acontecendo então y se dará em seguida ou como x está aumentando então y também aumentará essa é a estrutura do método científico quarto com licença mais um método científico o método científico é universalmente aceito como o melhor caminho para separar a verdade de mentiras e ilusões a versão mais simples é algo assim faça uma pergunta colete informações formule uma hipótese teste a hipótese registre e analise os dados chegue a conclusões a grande vantagem do método científico é que ele não tem preconceitos funciona da mesma maneira para qualquer um as conclusões permanecerão independente da cor da nossa pele da nossa religião ou do tamanho do nosso sapato duas regras básicas você está fazendo isso porque é sensacional corajoso e curioso e claro também é provavelmente um pouco maluco mas isso é uma coisa boa Chris Beth fundador do mês nacional de escrever romances no no him o cada um dos capítulos que se seguem apresentam um importante princípio espiritual e uma experiência científica empírica para demonstrar a validade desse princípio você pode fazer essas experiências uma atrás da outra o que a maioria das pessoas faz porque fica muito animada depois da primeira ou pode ir fazendo devagar uma nesta semana outra na próxima e como quiser antes de começar cada experiência faça a intenção de abandonar antigos condicionamentos sempre eu começo com essa frase de um curso em milagres mantenha a mente aberta e livre-se dos pensamentos que podem enganá-lo e então fique alerta para receber as provas procure por elas da mesma maneira que procuraria as chaves do carro se não soubesse onde elas estão imagina que precisa muito das chaves do carro tem que ir ao supermercado a dispensa está praticamente vazia depois de procurar em todos os lugares onde normalmente as coloca na bolsa no bolso da calça no móvel perto da porta você começa a levantar as almofadas engatinhar debaixo da cama e até dar uma olhada na caixa de areia do gato mas uma coisa é certa você não para de procurá-la até colocar as suas patinhas sujas nelas se você vai até o supermercado comprar um detergente para lavar a louça não volta para casa até encontrá-lo certo se vai até a livraria comprar um novo romance do seu escritor favorito não volta para casa com a desculpa esfarrapada de não ter conseguido encontrar a letra do sobrenome dele nas prateleiras você vai até a livraria sabendo que o procura está lá que o que procura está lá no fim de cada capítulo há um relatório da experiência bastante parecido com os que os cientistas de verdade preenchem nos laboratórios é muito importante anotar o momento em que você começa a fazer a experiência tome notas documente cada achado quanto mais detalhado o mapa melhor será o modelo para estudos subsequentes toda vez que se concentrar nas suas percepções e experiências esteja disposto a correr o risco de estar errado para que possa analisar os detalhes verificáveis e provar que está certo pronto para se tornar um cientista maluco experiência número 1 o princípio do cara que está em toda parte há uma força energética invisível ou um campo de infinitas possibilidades todo mundo está esperando pela eternidade e os xamãs dizem que tal essa noite a premissa essa experiência vai provar a você de uma vez por todas que há uma força no universo amorosa abundante e totalmente moderna e fashion algumas pessoas a chamam de Deus você pode chamá-la de Prana de tudo que há ou até de Cosmo Kramer não me interessa o problema até agora é que tínhamos que ter fé nessa força não nos era permitido vê-la ou tocá-la mas com toda certeza nos pediram para fazer um monte de coisas em nome dela como nos confessar pagar o dízimo meditar e colocar cinzas nas nossas cabeças prefiro a ideia de uma força energética que se movimenta numa estrada de mão dupla isso lhe diz alguma coisa? nessa experiência vamos fazer o campo de potencialidade saber que é agora ou nunca querido estamos cansados de acreditar em algo que adora ficar brincando de esconde-esconde nós queremos provas irrefutáveis e queremos agora você conhece aquela expressão muito usada na troca de e-mails no trabalho providenciarei isso o mais rápido possível bem é isso que estamos nos sentindo neste momento daremos ao campo de potencialidades exatas 48 horas para nos enviar um sinal um sinal bem claro um que não possa passar despercebido luz neon ajudaria e muito por comprarmos a ideia de que essa força é vaga e misteriosa nós na verdade não esperamos encontrá-la ou pelo menos não ficamos surpresos por não encontrá-la como não fomos treinados para percebê-la não temos consciência dessa força inspiradora energizante e transformadora que está circulando à nossa volta e através de nós eu esperar se o remédio que você está usando não dá resultados para que serve então Sam Beer líder espiritual dos nativos Shipewa aqueles que preferem esperar por portões dourados tudo bem podem continuar esperando mas isso é mais ou menos como uma pessoa nos dias de hoje se recusar a usar a eletricidade tudo o que se tem que fazer para ter acesso à eletricidade é achar uma tomada e ligar um aparelho eletrônico nela e voa lá acontecem um monte de coisas legais comemos torradas de manhã ouvimos música vemos filmes notícias e os seres humanos do outro lado do planeta que vivem de uma maneira completamente diferente da nossa o problema é que não conseguimos nos habituar pensar nessa força energética da mesma maneira que pensamos na eletricidade nós não nos perguntamos sou bom o bastante para ligar a minha torradeira na tomada ou então rezeio bastante para ter o direito de acender as luzes da cozinha nós não nos sentimos culpados por querer ligar a tv e escolher um filme para ver e o campo de potencialidades é igualmente tão sem preconceitos e tão a nossa disposição quanto a eletricidade quando tomamos a decisão de procurá-lo de verdade e não é muito difícil de achá-lo histórias de experiências pessoais Deus não é um bunda mole que muitas pessoas querem fazer você acreditar que ele é Alex Frankovitch personagem do livro Skinny Bones de Barbara Park nessa parte vamos falar de um assunto que muitas vezes faz as pessoas se retirarem da sala é isso mesmo estou falando de Deus a menos que você seja de outro planeta e tenha acabado de chegar por essas bandas provavelmente já notou que as pessoas falam a beça desse camarada chamado Deus chamado Deus dedicamos um dia por semana para adorá-lo construímos templos de todos os tamanhos e formas para honrá-lo escrevemos livros artigos e depoimentos sobre religião para jornais e revistas todas as culturas que existem ou já existiram tem uma versão do cara que está em toda parte para usar uma expressão do filme cult o grande Lebovisky mesmo os físicos cuja única linha de trabalho é estudar as propriedades e interações da matéria sabem sob essa força invisível a maioria deles não chama de Deus Albert Einstein por exemplo dizia não acreditar na existência do Deus tradicional mas ele com toda a certeza sabia que havia algo muito mais essencial lá fora no universo essa essência ele dizia era tudo com o que realmente se importava o resto afirmava eram apenas detalhes o Deus no qual a maioria de nós acredita é uma invenção do homem fabricado em prol de certos interesses aceitamos que Deus feito pelo homem como um fato inquestionável mas isso não faz sentido algum se Deus é amor se é perfeito se é realmente todas as coisas boas que atribuímos a ele por que mandaria alguém para a caverna dos leões além disso por que alguém no seu juízo perfeito iria se relacionar com um Deus caprichoso injusto que se diverte em puni-lo mesmo a mais imprudente das mulheres sabe que não deve sair com o cara que pode machucá-la quero dizer quem é que precisa de um Deus assim Deus esse terrorista eu não sei se Deus existe mas certamente seria melhor para a reputação dele se não existisse Julius Renard escritor francês assim que aprendi a ler e escrever me ensinaram que eu a pequena Pam e Sue e Growth era uma pecadora infeliz e tinha perdido a glória de Deus isso era um fato estava dado da mesma forma que 2 mais 2 é igual a 4 e que o alfabeto tem 26 letras a única parte redentora dessa lição tão importante era que pelo menos eu não estava sozinha isso significava que todo ser humano era pecador também até mesmo a minha professora carinhosa do jardim da infância que me deixava levar a minha tartaruga de estimação para a sala de aula toda segunda-feira a coisa ruim em ser uma pecadora é que isso lhe garante uma passagem só de ida para o inferno era um pouco difícil para mim entender essa coisa de inferno logo eu que o mais longe que eu tinha ido era até uma outra cidade na divisa do estado mas segundo meu pai o inferno não era um lugar para onde você queria ir era mais quente que a casa dos meus tios no verão com o ar-condicionado quebrado e diferente de uma visita aos seus tios que termina depois de 4 dias no inferno você vai ficar por toda a eternidade para que eu entendesse o que era a eternidade ele me dizia você se lembra de como se sentiu no dia 26 de dezembro quando se deu conta de que faltava um ano inteiro para o próximo natal a cláusula da rescisão é que você pode ser salvo então quando eu tinha 4 anos enquanto o organista tocava uma música inspiradora eu caminhei até o altar da pequena igreja metodista da cidade onde eu morava e caí de joelhos os meus joelhos ossudos de quando eu tinha 4 anos pedindo ao bom Deus que perdoasse os meus pecados a minha família inteira que vinha de uma longa tradição metodista suspirou aliviada papai e mamãe chamaram todas as minhas tias e tios naquela noite para lhe dar as boas novas a nossa filha mais velha foi oficialmente salva hoje disseram eles com orgulho estamos seguros de que pelo menos Pan vai para o céu a melhor parte de tudo a maior parte de tudo eles imaginavam era que a minha conversão seria inevitavelmente um bom exemplo para minha irmã Beck que tinha 2 anos e para o meu irmão Bob que tinha apenas 3 meses embora eu secretamente desejasse que os meus pais o dessem para uma outra pessoa antes que ele tivesse idade suficiente para falar claro você não quer desperdiçar uma oportunidade sequer certo quero dizer Jesus pode voltar a qualquer momento de dia ou no meio da noite ele que é como um ladrão ele pode entrar na sua casa de manhã enquanto você está comendo seu cereal matinal pode chegar no meio do recreio enquanto está pendurado de cabeça para baixo no trepa-trepa pode chegar até mesmo às 2 da manhã enquanto você dorme o que pode ser um problema sério se tiver o sono muito pesado Jesus pode te levar embora antes que você tenha conseguido acordar de verdade e tem aquela outra possibilidade sobre a qual você não quer nem pensar a respeito quero dizer a casa dos meus tios era mesmo bem quente ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a aceitar a minha verdadeira identidade de pecadora as pessoas me diziam o tempo todo que Deus era amor e não importava muito se as igrejas o apresentavam como uma espécie de câmara escondida que via tudo que eu estava fazendo isso não fazia sentido nenhum mas eu tinha apenas 4 anos o que é que eu sabia da vida muito embora estivesse bem perto de ser uma criança perfeita tirava 10 em tudo tentava não brigar com os meus irmãos ficava longe do álcool e das drogas e até fazia minha cama de manhã sem que precisassem mandar eu me sentia sempre criticada por esse Deus amoroso que estava sentado lá no céu e esfregava as mãos de satisfação toda vez que eu fazia alguma coisa errada o que só Deus sabe opes lá vou eu de novo usando o nome dele em vão que acontecia praticamente o tempo todo uma verdadeira tradição em enganar criancinhas inocentes Deus é misterioso como um astro do rock de óculos escuros e outros mitos irritantes as nossas ideias sobre Deus falam mais sobre nós mesmos do que sobre ele Thomas Merton místico cristão pergunte ao indivíduo qualquer se ele acredita em Deus e ele provavelmente responderá claro no entanto é pouco provável que esse mesmo indivíduo se pergunte o que exatamente ele entende por Deus quando pressionado vai usar alguns dos velhos clichês sobre o cara lá em cima tentar definir Deus obviamente é impossível ele não é estático da mesma forma que a luz e a eletricidade também não são Deus existe além do mundo físico da matéria dos corpos e das formas ele preenche o cosmo satura a realidade e supera o tempo e o espaço mas isso não nos impede de tentar elaborar algumas definições aqui estão as oito bobagens mais faladas sobre Deus bobagem número 1 Deus é ele mesmo que algumas igrejas progressistas se refiram a Deus como ela no campo de potencialidades não existe sexo certamente nós não pensamos numa diferenciação de gênero quando nos referimos a eletricidade e ao átomo por exemplo é apenas uma questão linguística que não personifica nenhum desses elementos quando nos referimos a energia temos que pensar numa força absolutamente neutra o campo de potencialidades é um campo de força que rege o universo a mesma fonte de energia que faz as flores crescerem que forma cicatrizes nos joelhos esfolados e que constantemente impulsiona o todo Deus é uma força como em Star Wars Star Wars uma presença que está dentro de nós um princípio que nos dá vida é por isso que Luke Skywalker e Darth Vader se tornaram um sucesso absoluto no mundo inteiro a franquia Star Wars expõe uma crença que fala conosco num nível muito profundo uma parte de nós sabe que a força está conosco e que nós pelas nossas palavras pensamentos e ações criamos o mundo bobagem número 2 Deus é misterioso como um astro de rock de óculos escuros faz uma lista dos seus pecados e está basicamente muito ocupado com a fome no mundo para se importar com você Deus se você acredita nessa bobagem comumente aceita é mais ou menos como o personagem do vizinho misterioso em o sol é para todos sempre olhando sorrateiramente pela janela esperando para nos pegar fazendo alguma coisa muito mas muito feia mesmo nós não podemos vê-lo mas nos disseram que ele está ali observando julgando monitorando todos os nossos movimentos se você não seguir os mandamentos ou se quebrar as regras Deus vai enviar um anjo do serviço secreto dele atrás de você e aí vai ver só bobagem número 3 Deus escolhe os favoritos dele o campo de potencialidades é um campo de força que está igualmente disponível para todos nós é uma capacidade natural em todos nós não é um dom exclusivo concedido a uns poucos na verdade essa é uma das primeiras lições que Jesus nos ensinou Deus está dentro de nós você é parte de Deus você pode fazer milagres cultuar Jesus do jeito que fazemos é um pouco como cultuar Benjamin Franklin porque ele descobriu a eletricidade Benjamin Franklin soltou uma pipa durante uma tempestade e demonstrou que os raios eram uma descarga elétrica ele fez isso para que pudéssemos utilizar a eletricidade e não para que erguêssemos templos pintássemos retratos dele ou usássemos medalhinhas no pescoço ele queria que nós conhecêssemos o princípio da eletricidade e os usássemos e nós fazemos isso quando ligamos tvs computadores e aparelhos de ar-condicionado se tivéssemos feito com a descoberta de Benjamin Franklin o que fizemos com a descoberta de Jesus todos nós estaríamos sentados no escuro Benjamin Franklin não inventou a eletricidade assim como Jesus não inventou os princípios espirituais a luz e a eletricidade estavam disponíveis desde sempre nós apenas não nos dávamos conta disso ou não sabíamos como acessá-la Galileu não inventou a força da gravidade quando lançou uma bola de madeira do alto da torre de Pisa ele apenas demonstrou a existência dessa forma ou melhor dessa força da mesma forma Jesus demonstrou a existência dos princípios espirituais que ele quer que usemos e desenvolvamos desperdiçamos dois mil anos cultuando a imagem dele em vez de colocar em prática os princípios que ele nos ensinou procurando na Bíblia não encontraremos passagem alguma em que Jesus tenha dito que devemos cultuá-lo ele não nos pede para segui-lo há uma diferença enorme transformando Jesus numa espécie de herói perdemos o ponto principal Jesus não disse eu sou legal façam estátuas minhas e do meu aniversário uma imagem uma imensa festa comercial ele dizia na verdade vejam o que é possível ser feito vejam do que nós seres humanos somos capazes Jesus é nosso irmão o nosso legado o cara que tínhamos que imitar o que Jesus estava tentando dizer é que igrejas líderes religiosos e toda a retórica estridente deles escondem a verdade de Deus eles cobriram os nossos olhos ao deixarem de falar que o campo de potencialidades não é objeto de culto mas uma presença bem real e um princípio pelo qual nós devemos viver bobagem bobagem número 4 Deus recompensa o nosso sofrimento e nos dá pontos extras pelo nosso sacrifício conhecida também como a vida é uma droga e aí você morre muitos de nós acham que a vida é um campo de treinamento para o céu acreditamos que esse nosso curto tempo de vida é apenas um teste para o paraíso que vamos eventualmente ganhar se aguentarmos firmes e suportarmos tudo um dia entraremos por aqueles portões dourados e seremos felizes esses pensamentos errados foram cristalizados nos fatos da vida nada é mais certo de que a inevitabilidade de tristezas e provações mas e se nada disso fosse realmente necessário e se não houvesse nenhuma razão para sermos pobres ou ficarmos doentes ou qualquer outra coisa que não fosse parte de uma vida abundante e cheia de alegria e entusiasmo e se essas vidas trágicas e difíceis fossem apenas mais um boato criado pelas igrejas incultados ou melhor e inculcado na nossa consciência em anos e anos de condicionamento o que eu estou sugerindo é que esse céu pelo qual estamos esperando está disponível agora e que você já perdeu muito tempo sem saber exatamente quem é o que é possível bobagem número 5 Deus é exatamente o melhor Deus é extremamente exigente o campo de potencialidades não julga não pune não pensa assim muito bem João você foi realmente um bom menino ontem ajudando aquela velhinha a atravessar a rua acho que vou atender as suas preces e fazer você ganhar na loteria esse é o tipo de pensamento que um juiz da suprema corte teria o campo de potencialidades não precisa de nada e não nos pede nada não faz nenhuma exigência ele não gosta mais da Madre Teresa de Calcutá do que de qualquer um de nós apenas seres humanos mal informados lutando desesperadamente para que as suas vidas façam sentido acreditam num Deus que aprecia escolher o rumo de nossas vidas que gosta e desgosta das mesmas pessoas que nós o nosso medo nos aprisionou e nos dá uma percepção muito limitada de tudo bobagem número 6 você não deve pedir muita coisa a Deus para não irritá-lo como eu já disse antes o campo de potencialidades não é uma pessoa por isso você não consegue irritá-lo o campo de potencialidades é um poder uma força energética invisível se é finito nem limitado você certamente não pode pedir demais dele é como diz um velho ditado você pode pegar água do oceano com um contagotas ou com um balde o oceano não dá a mínima até porque não usamos o poder do campo de potencialidades o bastante estamos falando de uma força poderosíssima não uma equipe de resgate que vem ajudá-lo por exemplo a pagar as prestações da sua casa própria o campo de potencialidades não é um adversário que tem que ser enfrentado numa mesa de negociação bobagem número 7 Deus é muito vago ao contrário uma vez que você livra das nuvens escuras dos boatos e meias verdades que encobrem a sua consciência vai descobrir que essa força invisível se comunica com tanta clareza quanto seu apresentador de tv favorito uma vez que se libertar dos bloqueios vai saber exatamente o que fazer e como fazer de novo precisamos nos condicionar e pensar a pensar em Deus da mesma maneira como pensamos na eletricidade a eletricidade não liga para quem é que está ligando o aparelho na tomada ela não nos pede uma prova de que somos bons o bastante para fazer torradas de manhã bobagem número 8 Deus só responde as nossas perguntas quando está de boa vontade e bem disposto não há um momento sequer em que Deus ou a força não esteja te guiando e você não tem que esperar pelo sinal verde ou tirar a carta saída livre da prisão o cara está disponível 24 horas por dia 7 dias por semana e tudo que você tem que fazer é focar a sua atenção nele a orientação do campo de potencialidade simplesmente acontece como as pessoas dizem sobre bem sobre outra coisa por meio de uma música que toca no rádio do telefonema de um amigo que você não vê há muito tempo e etc o truque é observar confiar e vou continuar repetindo a exaustão focar a sua atenção e já que estamos falando da vontade de Deus vamos esclarecer as coisas aqui não há lugar nessa versão atualizada de Deus para um inferno de tormentos ou para um sádico que queira ou possa colocar você lá também não há espaço para a ideia de que doenças deformidades morte pobreza ou limitações de qualquer tipo são a vontade de Deus a vontade de Deus para aqueles que insistem em usar esse termo é o desejo permanente do espírito que há em cada um de se tornar tudo o que se é capaz de ser amém o método permitir a mim mesmo ser um pouco maluco e irracional me abriu para certas experiências místicas doutor Patrick Miller fundador da editora Fierler's Books nesta experiência você vai dedicar 48 horas a perceber a evidência desse campo de potencialidades onisciente e completamente perfeito pode chamá-lo de Deus se você se sente mais confortável felizmente o campo de potencialidades existe em qualquer lugar em que queira procurar para começar você vai pedir ao campo de potencialidades uma bênção ou o que chamo de um presente inesperado vai dar ao campo 48 horas para lhe mandar um presente que normalmente não receberia nesse período um dinheiro com o qual não contava um cartão de um velho amigo algo realmente inesperado não especifique a bênção isso será feito mais tarde na experiência número 4 mas faça um pedido bem claro e dê ao campo de potencialidades um prazo final específico e como sempre também é bom pedir ajuda para reconhecer o presente quando a minha amiga Wendy fez essa experiência ela recebeu não apenas uma mas duas bênçãos inesperadas ganhou um aumento o chefe ligou do nada e o irmão dela que vivia noutra cidade e nunca ligava a não ser em caso de morte na família se dispôs a ajudá-la com a mudança algo que ele nunca tinha feito antes nas outras 6 vezes em que ela mudou de casa Robin outra amiga foi até o seu carro no estacionamento do trabalho durante as 48 horas em que estava fazendo a experiência e achou uma bolsa deslumbrante de couro feita à mão um presente que uma amiga que não sabia que ela estava fazendo a experiência tinha deixado para ela de surpresa adorei aquela bolsa e ainda a uso diz ela os resultados dependendo da sua consciência podem variar algumas pessoas conseguem algo bem simples com a minha amiga Julie por exemplo aconteceu o seguinte um menininho de 2 anos veio se sentar ao lado dela no banco do parque eles sorriram um para o outro como duas almas que se encontram mas também pode ocorrer algo sensacional ao fazer essa experiência o meu amigo Eric ganhou uma viagem para fazer jet ski e andar de caiaque no lago anote como se sente ao pedir ao campo de energia uma bênção você se sente meio nervoso impaciente se pergunta se não está sendo egoísta questiona se é adequado pedir alguma coisa boa de que não precisa realmente esses sentimentos vão lhe dizer alguma coisa talvez você não acredite que mereça um presente e esse pensamento manda sinais para o campo de energia e afeta a ressonância dele talvez você ache que só é apropriado pedir algo de que precisa de verdade esse sinal também está sendo irradiado para o campo de energia para fazer essa experiência de maneira adequada você tem que deixar de lado o ceticismo não para sempre apenas por 48 horas tudo o que precisa fazer é passar apenas dois dias esperando por uma prova espere ver o cara ao vivo e em cores espere por isso com todo o seu coração espere por isso com toda a sua alma como toda boa hipótese essa também pode ser testada se você não receber uma resposta do campo de potencialidades em 48 horas sinta-se à vontade para descartá-la 1. escolha o momento de começar a experiência agora geralmente funciona muito bem para mim 2. anote o dia e a hora em que começou 3. peça o campo de potencialidades para deixar que você perceba a presença dele peça um presente se quiser pode repetir a intenção ou abordagem que está no relatório da experiência que vai encontrar na próxima página ou se preferir crie a sua própria intenção ou abordagem é isso pode relaxar e observe relatório da experiência princípio o princípio do cara que está em toda parte teoria a uma força energética invisível ou um campo de infinitas possibilidades pergunta o campo de potencialidades existe mesmo hipótese se existe uma força igualmente disponível para qualquer pessoa 24 horas por dia 7 dias por semana eu posso acessá-la a qualquer momento simplesmente prestando atenção nela além disso se eu pedir a essa força uma benção qualquer dando-lhe um período de tempo específico para se manifestar e instruções claras ela vai me mandar um presente e dizer ao seu dispor tempo necessário 48 horas dia e hora do início da experiência prazo final para o recebimento do presente abordagem detesto lhe dizer isso campo de potencialidades mas as pessoas estão começando a falar elas estão se perguntando se você existe mesmo então sério seria muito bacana se você viesse até aqui e parasse com essa brincadeira de esconde-esconde estou lhe dando exatas 48 horas para se manifestar quero um sinal claro inequívoco que não possa ser entendido como uma simples coincidência observações nós agora temos uma ciência da espiritualidade que é completamente verificável e objetiva emite gozuami phd físico teórico experiência número 2 o princípio do carro dos seus sonhos você afeta o campo de energia e atrai coisas para si mesmo de acordo com as suas crenças e expectativas milagres são como espinhas se você começar a procurar por elas vai encontrar muito mais do que jamais sonhou ver Lemony Snicket pseudônimo de Daniel Handler autor de desventuras em série a premissa o que acontece na sua vida é um reflexo direto dos seus pensamentos e emoções a minha amiga linda me contou uma história incrível sobre uma moça que uma vez ela tinha ficado observando no aeroporto essa pobre jovem estava lutando com três malas muito pesadas mas pior do que o peso das malas era a atitude negativa com que ela lidava com aquela situação ficava reclamando o tempo todo em alto e bom som para quem quisesse escutar que ninguém tinha lhe oferecido ajuda por que esse ônibus está demorando tanto gritava ela onde está a droga desse ônibus isso é inadmissível linda disse que ela ficou com pena da moça ainda mais porque o tal do ônibus que esperava estava parado uns dois metros à frente dela com as portas abertas por duas vezes o ônibus circulou pela área de desembarque para pegar passageiros mas a mulher muito irritada não conseguia vê-lo o ônibus graças à firme determinação dela de ficar com raiva e brigar com tudo e com todos estava literalmente fora do campo energético dela por isso chamei esse princípio de princípio do carro dos seus sonhos uma vez que um carro entra na sua esfera de consciência você começa a vê-lo por toda parte e é isso o que acontece quando dedicamos a nossa atenção ao que não queremos carência infelicidade e perigo não são mais fáceis de encontrar do que o carro dos nossos sonhos mas se os trouxermos para a consciência eles vão assumir o controle infelizmente de acordo com os físicos há um campo ponto zero o que eu chamo de campo de potencialidades onde todas as possibilidades existem por exemplo existe a possibilidade de você ter de você ser uma bailarina ou uma escritora famosa um senador ou um sem teto quando se trata do campo de potencialidades as possibilidades são infinitas como eu não sou física e mal conheço a teoria das camadas de realidade de David Boeing prefiro pensar no campo de energia como uma gigantesca loja de departamentos com centenas de milhares de produtos ou possibilidades gostaria de deixar claro que não sou fã das grandes lojas de departamento e a maneira como destroem o comércio bairrista nunca perdoei por exemplo uma delas que fez com que a farmácia na esquina da minha rua e a minha livraria favorita fechassem as portas mas com o meu orçamento doméstico bem definido às vezes me rebaixo e faço compras lá e quando isso acontece sei exatamente onde encontrar o livro que estou procurando o brinquedo que a minha filha pediu e os tênis de que ela está precisando ou seja todas as coisas que eu queria comprar mas não tenho a menor consciência da maioria dos milhares de produtos nas prateleiras por quê? porque eu não estou procurando por eles isso não significa que eles não estão lá como o livro o brinquedo e os tênis só significa que eu não tenho consciência deles por exemplo a minha filha uma vez pegou piolho no colégio depois de entrar em pânico e até pensar em me atirar do alto de um edifício cheguei a conclusão de que daria ela um exemplo melhor de apenas fosse comprar um shampoo contra piolhos com toda a certeza havia uma grande variedade desses shampoos nas prateleiras do setor de farmácia da loja de departamentos que eu frequento e provavelmente eu já havia passado por eles várias vezes por que nunca reparei? porque não estava procurando as correntes que nos aprisionam as suas percepções mais equivocadas as suas imaginações mais estranhas os seus pesadelos mais sombrios tudo isso não significa nada extraído de um curso em milagres há alguns anos uma agência de viagem sorteou 100 passagens aéreas para qualquer lugar que os ganhadores quisessem ir isso significa que os sortudos vencedores do sorteio podiam voar para Paris e ver a torre Eiffel ou para a Austrália e subir no Irons Rock ou para o Caribe e ficar deitado ao sol numa daquelas praias paradisíacas você acredita que 95% dos ganhadores escolheram lugares que ficavam a apenas quatro horas de distância da própria casa? quatro horas isso resume muito bem a condição humana tem tanto aí fora mas a maioria de nós decide ficar a quatro horas da nossa casa ou melhor da nossa zona de conforto nós nos recusamos a sair do lugar mesmo que haja uma forte evidência de que estamos perdendo coisas grandes e importantes mesmo sem ter consciência disso passamos a maior parte das horas em que estamos acordados imersos na zona de conforto da negatividade a atração da negatividade é tão forte que muitos de nós ficamos o dia inteiro passando de um pensamento negativo a outro dormir demais de novo essa guerra é inoscrupulosa a economia está em frangalhos a gasolina está caríssima o meu chefe ou meu filho ou qualquer outra pessoa está me deixando maluco a negatividade e o medo começam no momento em que nascemos o mundo é muito perigoso não se atreva a falar com estranhos não se atreva a andar pelas ruas cantando tranquilamente alguém pode ouvir aprendemos a limitar aprendemos a acreditar na escassez aprendemos que a nossa inclinação natural para amar realizar e dançar é irrealista e doida os pais pensam que é dever deles ensinar os filhos a serem cautelosos responsáveis e agirem como adultos e se por alguma razão somos sortudos o bastante para ter pais que não querem nos passar essas lições a cultura rapidamente nos faz acreditar que juntar bens materiais é o nosso propósito na vida e que o único meio de conseguir as coisas é metendo a cara e dando um duro danado quando chegamos ao fim do ensino fundamental já somos mestres da competição acostumados a viver na escassez e no medo mas adivinhe isso é uma grande armadilha um mau hábito como um curso em milagres claramente afirma uma vez que você desenvolve um sistema de pensamento seja ele qual for viver de acordo com ele e o ensina aos outros uma vez que adquire uma determinada crença você vai usar todos os seus sentidos e toda a sua vida para manter essa crença viva os físicos chamam esse fenômeno de colapso da onda um número infinito de partículas quânticas está dançando por aí afora no campo de energia universal se espalhando em ondas no momento em que alguém olha para essas ondas de energia elas se solidificam como gelatina na geladeira a sua observação é o que faz elas parecerem sólidas reais e materiais você se lembra da história da branca de neve quando ela cai no chão chorando no meio da floresta de repente ela sente como se alguém estivesse olhando para ela e realmente um monte de criaturas da floresta estão se aproximando dela mas no momento em que ela levanta a cabeça para olhar os passarinhos os esquilos e os alces se escondem atrás das árvores tudo o que ela vê é uma floresta parada que não se move na realidade o nosso universo é um campo de energia em movimento infinito e de infinitas possibilidades mas como os nossos olhos se limitaram a ver apenas problemas isso significa ou melhor isso implica na nossa visão da realidade mas realmente parece a realidade ou você só vai ver quando acreditar você não vai se libertar até que dê conta de que você mesmo forja as correntes que o aprisionam Arten um dos professores espirituais que apareceram para Gary Hennard autor do livro O Desaparecimento do Universo em 1970 Colin Blakemore e Justin F. Cooper cientistas da Universidade de Cambridge fizeram uma experiência fascinante com gatinhos isso foi antes de as sociedades protetoras dos animais começarem a denunciar esse tipo de experiência certamente Colin e Cooper mantiveram uma ninhada de gatinhos na mais completa escuridão de vez em quando por apenas uma ou duas horas iluminavam o ambiente onde os gatinhos estavam com luz suficiente apenas para que eles vissem faixas verticais pretas e brancas só isso algumas poucas horas algumas poucas faixas verticais não sei se os dois cientistas tiveram uma crise de consciência ou se alguém de alguma organização de defesa dos animais ficou na cola deles mas depois de alguns meses os homens resolveram tirar os gatinhos do escuro e descobriram que as células corticais dos bichinhos do globo ocular para aqueles que não estão acostumados com termos científicos que percebiam a orientação não vertical não estavam mais funcionando os gatinhos não conseguiam mais perceber linhas horizontais e iam na direção de cordas esticadas bem na frente deles sem fazer nenhum movimento para desviarem delas ou saltarem sobre elas em 1961 quando o antropólogo Colin Turbone fez um estudo sobre os pigneus pigmeus resolveu tirar um deles da floresta onde havia vivido desde que nascera como o pigmeu nunca tinha estado num espaço amplo e aberto havia perdido a percepção de profundidade da mesma forma que os gatinhos perderam a percepção de linhas horizontais quando o turbone apontou para uma maríada de búfalos ao longe o pigmeu recusou-se a acreditar no que via e afirmou que os búfalos eram na verdade formigas as percepções do pigmeu estavam influenciadas pelo que ele tinha sido condicionado a ver como seres pensantes continuamente tentamos fazer o mundo ter sentido parece algo muito bom certo no entanto quando uma informação não se adequa às nossas crenças nós a modificamos sem nem mesmo perceber que fazemos isso nós a dobramos e apertamos até que essa informação caiba dentro da caixinha estreita do nosso limitado sistema de crenças nós pensamos que o que percebemos com os nossos sentidos é verdadeiro mas o fato é que e eu vou continuar tentando fazer isso entrar na sua cabeça é apenas a metade de um milésimo de um por cento de tudo o que é possível na base do tronco cerebral que tem mais ou menos o tamanho de uma jujuba há um grupo de células cujo trabalho é classificar e avaliar as informações recebidas esse centro de controle conhecido como sistema de ativação reticular o SAR tem o trabalho de enviar o que ele acha que é urgente para a parte ativa do cérebro e jogar o que não é urgente para trás mas enquanto organiza ele também está ocupado em interpretar atraindo interferências e filtrando tudo o que está de acordo com o que acreditamos em outras palavras nós ensaiamos antes o mundo que queremos ver e é uma pena quando escolhermos o roteiro errado essa experiência simples de apenas 48 horas vai provar que o que você vê na vida é nada mais nada menos do que o que está procurando também vai provar que é possível achar qualquer coisa que procure e o mais importante vai provar que ao mudar o que está procurando pode radicalmente mudar o que acontece na vida dados de experiências pessoais totó acho que não estamos mais no câncias frase do filme o mágico de oz encontrada no para-choque de um caminhão em lauricin no câncias você provavelmente nunca ouviu falar de peter e elio cad e o nosso fim de horn lhe diz alguma coisa não não tem problema na década de 1960 apareceu nos noticiários e programas de televisão a história de uma plantação na escócia que tinha produzido repolhos tão grandes mas tão grandes que poderiam quebrar a suspensão de um caminhão bem peter e elen cad eram os responsáveis por aqueles repolhos de quase 20 quilos não se esqueça de que um repolho comum não chega nem a 2 quilos e eles fizeram isso focando a atenção e os pensamentos deles numa verdade maior naquela época as coisas não estavam nada fáceis para os Cud quando peter elen e os 3 filhos e uma amiga que também já realizava buscas espirituais se mudaram para um trailer numa península fustigada pelo vento que se projetava no mar do norte a terra ali poderia ser descrita como completamente morta e sem recursos ninguém em seu juízo perfeito escolheria aquele lugar para fazer um jardim quanto mais uma plantação o solo se é que se podia chamá-lo assim era apenas pedra e areia os ventos eram capazes de levar uma criança pelos ares e o lar doce lar deles ficava imprensado entre um depósito de lixo e uma garagem destruída mas focando numa verdade maior eles fizeram uma plantação que só podia ser descrita como um milagre embora tenham sido os repolhos de quase 20 quilos que ganharam publicidade os cad plantaram mais de 65 tipos diferentes de legumes e vegetais 21 tipos de frutas e 42 tipos de ervas e isso antes de eles resolverem plantar flores também sei o que você está pensando um bom adubo e técnicas de plantio mas a verdade é que o solo dos cad eram tão desolador que o engenheiro agrícola do condado local disse que adubo não iria ajudar em nada na época em que Peter e Ellen começaram a fazer experiências de elevação da consciência eles não pensavam em plantar nada nem em investir dinheiro em adubo e sementes eles estavam completamente falidos para dizer o mínimo Peter que fora administrador de um hotel quatro estrelas tinha sido demitido e os seis estavam vivendo com o seguro desemprego que garantia a eles apenas 20 dólares por semana eles só começaram a plantar por um único motivo era a única maneira de conseguirem alimentar os três filhos mas quando começaram a alinhar a consciência com a verdade espiritual superior e nada mais todo tipo de coisas estranhas começaram a acontecer fardos de palha usada para proteger e enriquecer o solo adubado caíam de caminhões que passavam na estrada e sacos de cimento apareciam misteriosamente no depósito de lixo ao lado bem na hora em que era preciso construir um pátio a plantação deles enquanto a dos vizinhos sofria resistia a todos os tipos de doenças e pestes depois de um tempo as pessoas começaram a aparecer para conhecer a plantação e hoje a fundação Findorn é uma comunidade espiritual próspera que atrai 14 mil pessoas todos os anos é como Peter diz você pode produzir qualquer coisa com seus pensamentos alinhe-se com a consciência divina e você pode transformar a verdade em matéria o que você pensa cria não há nenhum poder nesse mundo que possa tirar de você essa força exceto a sua própria consciência o método tudo o que pensamos que estamos vendo é apenas uma suposição uma previsão que os nossos cérebros estão fazendo Kurt Anderson autor de True Believers pelas próximas 48 horas e só é só isso apenas dois dias de comprometimento completamente sem dor e você vai ficar livre para voltar para sua vidinha feliz assim que a experiência terminar vai ativamente procurar por algumas coisas é igualzinho as crianças na escola que começam dissecando pequenos animais e não corpos humanos vamos começar com coisas bem simples por exemplo procure carros verdes no primeiro dia da experiência você vai fazer a seguinte intenção consciente pelas próximas 24 horas da minha vida eu vou procurar carros verdes pelas ruas não é preciso mais nada apenas mantenha os olhos abertos e tenha essa intenção em mente e perceba se a sua atenção produz uma diferença significativa no número de carros verdes que você vê no segundo dia durante o segundo período de 24 horas você vai fazer uma intenção de encontrar borboletas azuis ou folhas de árvores de um verde escuro meio avermelhado apenas faça essa intenção a minha amiga Jeanette fez essa experiência em pleno inverno e encontrou as borboletas azuis nos pratinhos e copos de papel na festa de aniversário de uma amiguinha da filha dela outra amiga a Angela ela estava lendo o segredo no avião esse livro de grande sucesso sobre a lei da atração sugeria que o leitor fizesse uma intenção de receber uma xícara de café de graça ela começou a rir porque logo depois que leu essa passagem levantou a cabeça e viu a comissária de bordo a apenas duas fileiras de poltrona perguntando aos passageiros café chá ou refrigerante isso não vale observou ela para si mesma mas fez a intenção a si mesmo e continuou a leitura durante a escala que teve que fazer um homem na sala de espera virou-se para ela e disse o meu voo acabou de ser chamado não posso entrar com isso na mão não tomei nem um gole você quer? adivinhe sim era um late fresquinho da Starbucks relatório da experiência princípio o princípio do carro dos seus sonhos teoria você afeta o campo de energia e atrai coisas para si mesmo de acordo com as suas crenças e expectativas pergunta eu realmente vejo apenas o que eu espero ver? hipótese se eu decidi procurar ativamente um carro verde na rua e borboletas azuis ou folhas verde avermelhadas vou encontrá-las tempo necessário 48 horas data e hora do início da experiência abordagem de acordo com essa mulher maluca chamada Pan Growth o mundo aí fora reflete o que eu quero ver ela diz que são apenas as minhas próprias ilusões que me impedem de experimentar paz alegria e amor então muito embora eu suspeite que ela é meio doida hoje eu vou procurar carros verdes pela rua e amanhã vou procurar borboletas azuis número de carros vistos verdes número de borboletas azuis vistas observações os milagres não acontecem em contradição com a natureza mas apenas em contradição com o que é conhecido na natureza santo agostinho teólogo e filósofo experiência número 3 o princípio de albert eisden você também é um campo de energia está bem ao alcance da sua mão querida é isso que você tem que entender tudo está bem ao alcance da sua mão rei charles músico a premissa não vou aborrecer você explicando aqui detalhadamente os princípios ou melhor os principais tópicos da física quântica eu já li vários livros sobre isso e acredite o negócio não é nem um pouco fácil mas há algumas coisas que se dizem por aí que precisam ser desmistificadas antes de seguirmos em frente para começar quem você pensa que é não é quem você realmente é você pensa que a sua vida tem um período de tempo limitado algo em torno de 70 ou 80 anos e então fica cheio de rugas com reumatismo e depois morre bum acabou mas isso é tão verdade quanto o sonho que você teve na noite passada com aquela loira alta ou com aquele cara forte e lindo o seu corpo é um impostor uma pequena fração de quem você realmente é 99% de quem você é na verdade é invisível e intocável esse corpo que penso que é pan growth a mulher magricela de 1 metro e 80 meio desconjuntada é apenas um espectro de quem eu realmente sou nem um pouco mais real do que os retratos de quando eu era um bebezinho de dois meses em que estou usando um chapeuzinho rosa horroroso não se sinta mal se você caiu na armadilha de achar que você o seu corpo e o mundo ao redor são apenas matéria não é mesmo nada fácil estar no limiar de uma revolução completa essas novas ideias que os cientistas estão finalmente começando a levar a sério estão desafiando tudo aquilo em que acreditamos sobre como o nosso mundo funciona e como nós definimos a nós mesmos toda a verdade nada mais é do que a verdade tudo o que você sabe sobre o universo e as leis que o regem está mais ou menos 99.99% errado Fred Alan Wolf PHD físico quântico o que Einstein descobriu e o que aquela famosa equação E igual a MC 2 significa é que massa e energia são basicamente duas formas da mesma coisa a energia é matéria liberada e matéria é energia esperando para acontecer existe uma imensa quantidade de energia uma absurdamente imensa quantidade dela aprisionada em tudo que vive você considerando que seja um ser humano de estatura mediana contém nada menos que 7 vezes 10 elevado a 18 joules de energia potencial isso pode não significar muita coisa para você agora mas eu posso lhe dar uma ideia melhor se você fosse um pouquinho mais habilidoso e soubesse como liberar essa energia poderia usá-la para explodir a si mesmo com a força de 30 bombas atômicas em outras palavras a matéria do mundo não é nada mais do que padrões de energia densa os cientistas colocaram todas essas partículas subatômicas num acelerador de partículas fizeram-nas colidir e no fim descobriram que não existe partícula nenhuma na origem estudo é tudo energia pura liberada vibrando tão rápido que desafia qualquer tipo de medida e observação então apesar do que parece a olho nu você é energia na verdade nada do mundo é realmente sólido nem você nem este livro nem a cadeira em que você está sentado se formos quebrando o mundo sólido até chegarmos aos elementos mínimos que o compõem nós vamos encontrar partículas dançando e espaço vazio o que vemos apenas parece sólido porque a energia está vibrando um pouco mais devagar que a velocidade da luz e é isso que é energia partículas vibrando o que significa que você este livro e a cadeira em qual está sentado estão na verdade vibrando energia é uma coisa meio nebulosa você não pode vê-la tocá-la arranhá-la ou levá-la para jantar mas pode e faz isso todos os dias influenciar a maneira como ela flui através de você energia é o pilar sobre o qual tudo se ergue no universo ou seja é algo muito poderoso tente fazer essa experiência que aprendi com dona Eden a pioneira dos estudos sobre energia 1 aproxime as mãos uma da outra como se fosse bater palmas mantendo uns 5 centímetros de distância entre elas agora cruze os braços formando um X o ponto no centro do X é formado pelos seus punhos mas mantenha-os afastados uns 5 centímetros 3 dirija a sua atenção para o espaço entre os pulsos e eles contêm vários centros de energia portanto essa energia toda vai se intensificar e muito provavelmente você vai sentir alguma sensação nesse local calor formigamento 4 bem devagar aproxime os seus pulsos um pouco mais e depois afaste-o novamente percebeu? o que foi que eu lhe disse? você é energia a cada momento dá forma essa energia pela sua consciência você faz isso com cada pensamento cada intenção cada ação como se sente o que pensa no que acredita a que dá valor e como vive a vida tudo isso afeta como a energia flui através de você para colocar em termos bem simples tudo isso afeta como você vibra e o modo como você vibra afeta o que atrai para o seu campo energético entrelaçado interconectado e em movimento contínuo no qual está mergulhado você atrai para a sua vida tudo o que está vibrando na mesma frequência e no mesmo comprimento de onda vamos dizer que você está se sentindo muito animado alegre e grato por tudo que tem essas emoções enviam uma frequência de alta vibração que magnetiza mais coisas para que você se sinta ainda mais animado alegre e grato tudo que tiver essa mesma frequência energética vai se aproximar do seu campo de energia no entanto se você está assustado se sentindo culpado ou convencido de que há perigo em cada esquina enviará uma baixa frequência vibratória que vai atrair coisas não muito boas para a sua vida sempre atraímos o que combina com o nosso padrão vibracional somos nós que iniciamos a vibração somos como ímãs somos a causa funciona da mesma maneira que um diapasão vibre um diapasão numa sala cheia de diapasões calibrados para diferentes notas e somente os calibrados para a mesma frequência irão vibrar também as forças atraem é uma regra clássica da física não existe esse negócio de você e eles quem não fica espantado com a física não a entendeu Nions Bohr físico dinamarquês se você ainda não está satisfeito com todas as esquisitices que eu estou falando aqui eu vou abordar mais um pequeno detalhe tudo no mundo físico que conhecemos está conectado como todas as outras coisas no mundo físico você está ligado e conectado a um campo de energia universal subjacente esse campo como disse o senhor Einstein é a única realidade as coisas parecem separadas porque estão vibrando em comprimentos de onda diferentes do mesmo jeito que uma nota dó vibra num comprimento de onda diferente de um si bemol cada uma dessas vibrações cria uma faixa no campo eletromagnético que por sua vez instrui a energia sobre aonde ir e o que fazer esse campo de energia pulsante é o motor central do seu ser e da sua consciência onde fica esse campo bem na verdade não há lugar onde ele não esteja tudo no universo está ligado a esse campo de energia todas as formas de vida desde as zebras na África e as plantas no seu jardim aos icebergs derretendo a sua inteligência criatividade e imaginação interagem com esse campo de energia magnífico e complexo podemos parecer diferentes corpos com diferentes ideias mas somos todos apenas um grande campo pulsante e vibrante de consciência dados de experiências pessoais não é o que você não sabe que o você ter problemas é o que você sabe com certeza só que não é bem assim Mark Twain escritor americano Edwane Gaines é uma das minhas orientadoras espirituais favoritas ela é engraçada sagaz e sabe como os princípios espirituais funcionam ela dá palestras sobre prosperidade nas quais ensina as pessoas a terem vidas mais abundantes e centradas em Deus mas como qualquer um de nós Edwane teve que aprender os princípios espirituais fazendo as suas próprias experiências ela conta uma história hilária sobre a primeira grande demonstração que fez de acordo com a tradição espiritual de Edwane uma demonstração é quando você cria mais ou menos do nada alguma coisa que quer ou de que precisa muito na época da primeira demonstração de Edwane ela tinha pouca experiência no mundo dos princípios espirituais ela estava completamente sem dinheiro como ela gosta de dizer eu não tinha nenhum tostão furado no bolso mas ela ouviu um professor fazer um comentário maluco de que Deus não só gostava muito dela mas também queria abrir os portões do céu para ela e derramar-lhe todas as suas bênçãos se ela simplesmente aprendesse como direcionar a energia que havia dentro de si mesma mas primeiro ela tinha que saber o que queria e quando queria receber isso era fácil em 15 minutos Edwane encheu todo um caderninho com o seu desejo sapatos novos um namorado novo um carro novo e por aí a fora ela decidiu que também queria uma semana de férias na cidade do México ela nunca tinha ido ao México mas achava que seria um ótimo lugar para praticar o espanhol que estava aprendendo e sempre quis conhecer a pirâmide do sol a pirâmide da lua e ver as pinturas de Diego Rivera Edwane não tinha dinheiro para fazer a viagem então listou esse desejo como uma brincadeira mas pensou bem e foi até uma agência de viagens deu uma olhada nos folhetos e fez uma reserva num voo para dali a três meses pensei que o pior que podia acontecer era eu ficar meio constrangida na frente do agente de viagens por não poder pagar a passagem explicou Edwane mas isso é porque você não se sente rica disse o professor dela você não está vibrando como uma pessoa rica é que acho que já comentei sobre isso continuou Edwane você sabe quando eu tenho quanto eu tenho no banco nesse exato momento estou com dificuldade até para pagar a conta de luz é exatamente por isso que você tem que sair e fazer alguma coisa que faça você se sentir rica insistiu o professor Edwane decidiu que o grande desafio dela seria no supermercado eu era uma daquelas pessoas que compram o indispensável feijão pão farinha o básico disse ela eu não ousava gastar nenhum centavo em coisas supérfluas nada como sais de banho eu estava controlando as minhas despesas então da vez seguinte em que foi ao supermercado ela decidiu dar uma passada pela sessão gourmet apenas para dar uma olhada viu um vidro de azeitonas recheada com amêndoas as pessoas ricas deviam comer coisas assim pensou então comprou as azeitonas e ao chegar em casa ligou imediatamente para uma amiga Lana estou indo para aí vamos sentar na beira da piscina da sua casa e beber aquele vinho que você comprou nas suas taças de cristal maravilhosas e vamos comer azeitonas recheadas uma extravagância que acabei de fazer e fingir que estamos de férias na cidade do México como é que é depois de um tempo Lana acabou concordando com a brincadeira e elas sentaram na beira da piscina beberam vinho comeram azeitonas riram e fingiram que estavam de férias na cidade do México ai querida que pirâmide vamos visitar amanhã perguntou Edwene ou será que você prefere ir à praia e então Lana respondeu prefiro fazer as duas coisas e depois vamos até o mercado ouvir os mariachis elas se divertiram tanto fingindo que estavam de férias que Lana decidiu ir para a cidade do México também no dia seguinte ela foi até a agência de viagens e fez uma reserva no mesmo voo que Edwene uma semana depois a mãe de Lana ligou e disse que pagaria as passagens de avião para ela e eu continuava fazendo afirmações brincou Edwene algumas semanas depois o agente de viagem ligou e disse a Edwene que ela tinha que pagar a passagem naquele dia senão ia ter que abrir mão da reserva tá bom já estou já estou indo para resolver isso disse Edwene mesmo se sentindo como uma mãe com os armários da cozinha completamente vazios e um bando de filhos para alimentar ela entrou no carro e decidiu que já era a hora de ter uma conversa séria com Deus Deus disse ela já fiz tudo o que sabia fazer até agora fiz a lista dos meus desejos fiz as minhas afirmações fingi que era rica agora é com você e cara o agente de viagem ligou estou indo para lá e é melhor esse dinheiro aparecer logo no caminho para a agência ela teve um impulso de parar na casa da mãe agora me conheço bem o suficiente para saber que estava pensando comigo que se eu dissesse a minha mãe que a mãe da Lana ia comprar as passagens dela talvez ela comprasse as minhas admitiu Edwene ela foi até a casa da sua mãe foi gentil e simpática como nunca tinha sido antes e contou a ela sobre as férias com que ela e Lana estavam sonhando para terminar a história olhou para a mãe e disse e sabe de uma coisa a mãe da Lana vai dar as passagens para ela isso não é maravilhoso nossa que ótimo respondeu a mãe de Edwene e o que você vai fazer com aquele banho de água fria Edwene decidiu que não tinha mais nada para fazer ali e estava indo embora quando a sua mãe lhe pediu para pegar a correspondência para ela a casa tinha um jardim bem grande na frente e o caminho até a caixa do correio era longo Edwene foi até lá chutando pedras e praguejando quando voltava deu uma olhada nas cartas e viu que uma delas lhe era endereçada dá para entender uma coisa dessas eu não morava naquela casa há uns 15 anos e há uns 15 anos ninguém me mandava nada nesse endereço Edwene não tinha a menor ideia de quem tinha escrito aquela carta e então abriu o envelope para a surpresa dela a carta era de uma antiga colega de apartamento que tinha se casado e mudado para outra cidade na época elas eram jovens sem dinheiro nenhum e só compravam móveis e utensílios usados nem três meses depois que elas começaram a morar juntas Edwene arrumou emprego e foi dar aulas em outro país deixando o apartamento que ela e a colega dividiam e toda a mobília e utensílios usados para trás a carta dizia o seguinte querida Edwene encontrei na lista telefônica de Houston ou melhor de Houston o endereço dos seus pais e resolvi lhe escrever queria lhe dizer que quando me casei e me mudei para uma casa nova com meu marido nós compramos móveis novos e então vendi os que tínhamos comprado juntas para o nosso apartamento acontece você não vai acreditar que vários deles eram muito antigos e valiam um bom dinheiro acho justo dividir o que consegui por eles com você afinal compramos tudo juntas e dando um duro danado aqui vai um cheque com a sua metade do dinheiro e quer saber de uma coisa disse Edwene era a quantia suficiente para pagar a minha passagem até o último centavo e ainda sobraram cem dólares para eu gastar na viagem Edwene contou ainda uma continuação muito engraçada da história ela e Lana tiveram feras maravilhosas na cidade do México fizeram compras tomaram sol na piscina do hotel visitaram as pirâmides e passearam no mercado e em todo lugar que íamos Lana recebia flores disse Edwene estávamos andando pelo mercado e os mariachis paravam para cantar para nós e davam uma gardênia de presente para Lana um dia estávamos no ônibus e um cara entrou deu uma rosa a Lana e desceu em seguida numa noite no jantar mandaram uma caixa grande e branca para nossa mesa Lana abriu e havia uma orquídea linda lá dentro nesse momento eu comecei a me sentir meio deixada de lado e disse a Deus Ei meu camarada preciso de um sinal de que também sou amada disse Edwene nem 15 minutos depois o garçom do restaurante nos trouxe a entrada e Deus tem mesmo muito senso de humor riu Edwene você sabe o que o garçom trouxe para nós azeitonas recheadas com amêndoas o método a comunidade científica ocidental e na verdade todos nós estamos numa grande encruzilhada agora porque para manter o nosso modo de ser temos que ignorar uma grande quantidade de informação Cleve Baxter pesquisador de plantas e ex-agente da Central Inteligência Agency CIA mesmo que esse seja um dos fundamentos dos princípios espirituais e lembre-se espiritual apenas significa o que não é matéria ele não foi descoberto numa igreja mas num laboratório de física é os cientistas foram os primeiros a descobrir que a despeito de todas as aparências em contrário os seres humanos não são matérias mas ondas de energia constante nessa experiência você vai provar que os seus pensamentos e sentimentos também criam ondas de energia eis o que você vai fazer pegue dois cabides de arame muito fáceis de encontrar em direite o pescoço de cada um deles até que fiquem em linha reta eles estão ou melhor eles serão as suas varinhas de Einstein e você irá posicioná-los na frente do seu corpo formando um T a parte mais longa de uns 30 centímetros na vertical e a parte mais curta os antigos pescoços agora em linha reta de uns 15 centímetros apontados para frente corte um canudo de plástico desses que você pode pegar em qualquer lanchonete ao meio insira cada uma das metades do canudo cortado na ponta do cabide apontada para frente isso vai fazer as varinhas balançarem mais facilmente e dobre um pouco a ponta do cabide para prender o canudo no lugar agora finja que você é um xerife num filme de faroeste com um revólver em cada uma das mãos levante os braços e posicione as suas varinhas de Einstein na altura do peito a uns 25 centímetros do seu corpo elas vão oscilar por um tempo como eu disse você é um rio constante de energia então espere alguns minutos até que parem quando estiverem completamente paradas pode começar a experiência com os olhos abertos fixos à frente lembre-se de alguma experiência desagradável que aconteceu com você no passado dependendo da intensidade da sua emoção as varinhas ou vão ficar paradas e retas intensidade fraca ou vão apontar para uma para a outra as varinhas estão seguindo o campo eletromagnético em volta do seu corpo que se contraiu como resultado da frequência negativa gerada pelos pensamentos e emoções desagradáveis que estão tendo que você está tendo agora faça a sua frequência vibracional ao se tornar positiva pensando em alguma coisa que lhe inspire amor e alegria as varinhas agora vão se abrir assim como o seu campo eletromagnético se expandiu com o fluxo de energia positiva ok agora mantenha os olhos fixos num ponto à frente mas foque a sua atenção no objeto que está mais à direita ou mais à esquerda e observe as suas mãos seguirem os seus pensamentos quanto mais você brincar com essa experiência mais acostumado vai se tornar a sentir as mudanças vibracionais quando passa de uma frequência a outra relatório da experiência princípio o princípio de Albert Einstein teoria você também é um campo de energia pergunta será que é mesmo verdade que eu sou energia hipótese se eu sou energia eu posso direcioná-la tempo necessário duas horas data e hora do início da experiência abordagem uau apenas com os meus pensamentos e a minha energia eu posso mover essas varinhas para cá e para lá imagine só que outras mágicas eu posso fazer com toda essa energia vou mandar ver observações para ser um verdadeiro explorador das ciências seguir a orientação sem preconceitos da pura investigação científica é preciso não ter medo de propor o impensável e provar que os amigos colegas e paradigmas científicos estão errados Laine MC Target autora de O Campo em busca da força secreta do universo experiência número 4 o princípio abracadabra tudo em que você focar a sua atenção vai se expandir eu posso manipular as influências externas na minha vida assim como certamente posso fazer um bebê chorar fazendo caretas Augusten Burrogas escritor americano a premissa quando eu escutei pela primeira vez que os meus pensamentos poderiam trazer bens materiais para minha vida eu fiz o que qualquer pessoa inteligente e racional faria caí na gargalhada mas também decidi fazer uma experiência afinal não iria doer nada Andréia minha professora pediu para que eu escrevesse três coisas que eu queria muito alcançar só isso não precisava lançar a folha de papel do alto de uma montanha não tinha que economizar apenas tinha que fazer uma lista por que não? quero uma bicicleta um computador e um piano em duas semanas eu era orgulhosa proprietária de uma mountain bike vermelha e de um computador já o piano levou um pouco mais de tempo mas anos depois a minha amiga Wendy que estava se mudando para Maryland me ligou e disse que se eu quisesse ela me daria o belíssimo piano Kimball de cerejeira que ela tinha a minha filha a quem eu obrigava a ter aulas de piano praguejava pragueja contra mim desde então é este o capítulo pelo qual você estava esperando o capítulo sobre como manifestar coisas materiais esse é o princípio espiritual que atrai muitos futuros seguidores dos princípios espirituais como por exemplo garotos de 15 anos que querem manifestar Megan Fox na vida deles deixe-me adivinhar em algum momento da sua vida você leu pense e enriqueça the magical of believing e o poder do pensamento positivo se não todos pelo menos um deles mesmo velhos e ultrapassados há uma razão para que esses livros ainda continuem vendendo muito eles falam uma verdade universal se você sabe o que quer pode conseguir a minha amiga Cris ou melhor a maioria dos meus amigos acha que esse princípio usa algum tipo de mágica algum tipo de feitiço misterioso que pode funcionar para uns e não para outros mas na verdade ele não é mais complicado do que viajar entre cidades desde que você tenha um mapa vamos dizer que você está agora numa cidadezinha pequena e sem muitas oportunidades tem um carro velho ano 1994 caindo aos pedaços um trabalho que não aguenta mais e passa os fins de semana assistindo a filmes sozinho você quer ir para uma grande metrópole cheia de oportunidades ou seja quer ter um carro novinho em folha um trabalho bem remunerado em que use todo o seu potencial e passar os fins de semana assistindo a filmes ao lado de uma companhia maravilhosa então como é que você chega lá como é que vai de uma cidade para outra você começa focando a sua atenção na grande metrópole até esquece que mora no interior que o seu carro está caindo aos pedaços você lembra cada momento que está indo para a metrópole ou está voltando para o interior cada pensamento que tem é um passo numa direção ou na outra os pensamentos que te levam de volta para a cidade pequena são um bom trabalho e encontros incríveis não são fáceis de achar ou uma versão bem mais popular um bom trabalho e encontros incríveis não são para alguém como eu já os pensamentos que te levam na direção da cidade grande são mais ou menos assim esse novo trabalho que consegui é maravilhoso e uau olha essa pessoa aqui do meu lado no sofá quanto mais energia e entusiasmo você investe na viagem mais rápido você chega lá algumas pessoas ficam animadas dão alguns passos na direção dos desejos delas entram em pânico e voltam novamente na direção da cidade pequena onde estão outros deixam os limites dessa cidade andam por um tempo param para dar uma olhada ao redor e ficam desapontados porque nada ali se parece com a metrópole aonde querem ir é claro que não se parece com a cidade grande aonde você quer ir você ainda não chegou lá ainda está vendo a mesma paisagem do interior de onde saiu e isso é algo que pelo qual tem que passar para chegar a metrópole mas você já saiu de lá anime-se e mantenha o foco não importa o que faça não pare de andar a única maneira de alcançar a doce linha de chegada com uma garrafa de champanhe te esperando é manter o nariz apontado para aquela direção não faça a volta não olhe para trás aquela cidadezinha pequena é passado mantenha o foco na cidade grande em primeiro lugar você vai se sentir um herói fazendo esse esforço todo e vai ficar impressionado em ver como é fácil ficar focado na cidade grande cheia de oportunidades vai sorrir e pular e apreciar a paisagem mas inevitavelmente algumas distrações ameaçadoras podem surgir de repente você pode começar a ter certos pensamentos melancólicos pode ficar entediado com a nova rotina e querer voltar para aquela cidadezinha você sabe não é para uma visitinha um café rápido vai começar a passar cada vez menos tempo na cidade grande e cada vez mais tempo dando a si mesmo vários motivos para considerar que todo esse esforço é inútil talvez seja melhor abandonar tudo antes que você não saiba mais de onde é não faça isso apenas continue andando continue focando na cidade grande a coisa mais importante aqui é se lembrar de que não há trabalho físico envolvido nessa experiência tudo é apenas uma questão de treinar o cérebro e a atenção já que é muito fácil se distrair parece algo que nunca vai acontecer de verdade eu sei mas eu já vi acontecer muitas e muitas vezes para chegar a metrópole não é preciso nenhum dom específico basta apenas a determinação de continuar andando e focar toda a atenção energia e consciência é só para deixar claro as cidades aqui são apenas uma ilustração que eu usei eu não tenho nada contra nenhuma cidadezinha pequena ao contrário adoro várias sempre penso nisso como se fôssemos um mágico tirando lenços de uma cartola se você conseguir segurar firme na ponta de um dos lenços conseguirá puxar conseguirá puxar todos eles é só isso de que precisa uma pontinha do lenço decida o que quer e mantenha o foco até que tenha conseguido tudo o que você pode manifestar qualquer coisa que já viu ou viu ou experimentou o mundo é basicamente o seu próprio catálogo de compras se você viu ou mesmo se pode imaginar agarre a pontinha do lenço e comece a puxar talvez eu deva ser mais específica por exemplo a cidade grande do meu amigo Dom é um violão Martin eles são caríssimos os modelos mais baratos devem costar mais de mil dólares embora Dom não tenha dinheiro para comprá-lo fez a intenção de ter um e não fez mais nada apenas continuou acreditando focando a atenção dele naquele violão e então um dia de algum modo ele conseguiu um quase um ano depois de fazer a intenção ele recebeu um telefonema da mãe o seu pai acabou de comprar um violão velho por cinco dólares numa venda de garagem achamos que a Deise vai gostar de brincar com ele bem o brinquedinho para Deise a filha de Dom era na verdade um violão Martin raríssimo de 1943 de uma edição de apenas 100 unidades o mesmo violão que Eric Clapton usa e vale algo perto de 20 mil dólares parece que Deise vai ter que esperar para herdá-lo no testamento de Dom mesmo que esse princípio seja o farol que representa tudo o que as pessoas pensam que querem férias na Jamaica uma casa na praia etc na verdade ele é uma hierarquia de necessidades é somente o primeiro talvez o segundo degrau você precisa dominar esse princípio é claro de modo que possa tirar a sua atenção das preocupações e saber a verdade sobre quem é mas nenhuma dessas coisas é o que você realmente quer não mesmo Jesus ele não poderia ter trazido Lázaro de volta à vida e multiplicado todos aqueles pães e peixes se estivesse preocupado com casas na praia mas não quero fazer você se sentir culpado por querer uma casa na praia não há nada de errado com isso ou qualquer com outra coisa material que você queira não se sinta culpado se quer algo persiga tal coisa com todo o seu coração e força apenas saiba que existem degraus mais altos e que a maioria das pessoas acumula bens materiais por medo e medo no fim das contas é do que estamos tentando nos libertar colocando os patinhos em fila ou o que é coerência o espírito maior está em toda parte não é necessário falar com ele em voz alta ele ouve o que quer que esteja nos nossos corações e mentes Black Elk curandeiro dos nativos Siú A maioria das pessoas pensa em que pode estimular mudanças apenas dirigindo a Deus um grito bem alto de socorro mas já que agora sabemos que Deus é o campo de energia que orienta o universo também sabemos que cada pensamento que temos estimula a mudança a cada momento nós pensamos alguma coisa essa saia faz ela parecer o John Travolta em hairspray ou vou fazer araquiri se não conseguir esse aumento a cada momento influenciamos o campo de infinitas possibilidades acho que não custa nada repetir que cada pensamento que temos afeta o campo de possibilidades a única razão pela qual não transformamos água em vinho ou curamos o câncer com o toque das nossas mãos é porque os nossos pensamentos são dispersos em vez de ter um constante bem equilibrado de apasão eles são mais como uma banda de garotos que começaram a tocar juntos há pouco tempo por um lado rezamos para que as coisas dêem certo mas por outro nos preocupamos porque talvez elas não dêem ao mesmo tempo imaginamos um resultado positivo mas secretamente achamos que esse otimismo todo é um monte de bobagens nós queremos ter uma relação com fulana ou cicrano mas se ela ou ele for embora nós queremos ter dinheiro mas a bíblia não diz alguma coisa sobre camelos e pessoas ricas e um buraco de agulha a força está literalmente batendo cabeça vá nessa direção não espere vá naquela direção parece um inseto preso num vidro tentando encontrar uma saída está se dissipando porque não temos uma ideia clara do que realmente queremos não é que o campo de potencialidades não esteja respondendo as nossas preces nós apenas estamos rezando para muitas coisas quando você imagina que uma pessoa comum tem algo em torno de 60 mil pensamentos por dia percebe que está pedindo mais do que o por favor Deus me livre da multa por excesso de velocidade que diz em voz alta quando vê que avançou um sinal vermelho certo você pede paz de espírito mas também gasta 1200 mil pensamentos por dia obcecado com aquele colega que roubou a sua ideia para o site da empresa é você faz uma intenção de pensar e de enriquecer mas também dedica 500 pensamentos se preocupando com as prestações do carro que estão vencidas quando você compreende as suas preces como realmente são fica fácil entender porque aquele único apelo a Deus nem sempre é bem sucedido a única razão pela qual Jesus podia andar sobre as águas era porque 100% dos pensamentos das preces que tinha o levavam a acreditar que ele podia fazer isso ele superou o sistema do pensamento do mundo que diz apenas um idiota seria estúpido o suficiente para sair desse barco não havia nenhum pensamento na cabeça dele que o fizesse acreditar completamente naquilo a sua mente é muito poderosa não importa o quanto você desrespeite esse privilégio ou o quão pouco confiante em si mesmo se sinta cada pensamento produz em algum nível por mais que os pensamentos que tenha sejam confusos e acredite se você é um ser humano pelo menos uma boa parte dos seus pensamentos é confusa isso não os torna fracos ou ineficazes fracos e ineficazes para conseguir o que você quer talvez mas nunca apenas fracos e ineficazes a primeira lei da oração de Newton ao escolher os seus pensamentos selecionar a corrente emocional que vai liberar e a qual vai reforçar você determina o efeito que tem sobre os outros e a natureza das experiências na nossa vida ou melhor na sua vida Gary Zuckab autor de O Coração da Alma Quando joga uma bola de tênis para cima você sabe que ela vai cair de volta é garantido ela pode cair no jardim do vizinho ou no teto da loja de conveniência e você vai precisar de uma escada para pegá-la mas com toda certeza ela vai cair de volta a intenção é como uma bola de tênis lançada para cima da mesma maneira que foi lançada ela vai voltar como Newton disse na famosa terceira lei do movimento para cada ação há uma reação igual e contrária o que você lança no campo de energia para o que você reza recebe de volta na mesma medida se lança pensamentos de medo recebe de volta coisas a temer se mente vão mentir para você se critica será criticado mas se lança amor recebe um amor grande e abundante de volta se lança bênçãos é abençoado de volta se você quer saber para o que está rezando realmente olha a sua vida e vai ter os seus pensamentos mais profundos o real desejo do seu coração as orações que só você sabe que reza uma amiga minha tinha pavor de aranhas ela costumava se preocupar com a possibilidade de um dia abrir a gaveta do armário do banheiro de manhã e encontrar uma aranha gigante lá dentro esse pensamento sem sentido passou pela cabeça dela todas as manhãs durante meses a fio até que ela abriu a gaveta e havia uma aranha enorme e peluda lá para dizer de outra maneira o pensamento é criativo os pensamentos que tem consciente ou inconscientemente criam o que você vê na sua vida cada pensamento tem uma certa vibração ele volta para você como um bumerangue de acordo com a frequência e a profundidade que tem os seus pensamentos aparecem na sua vida na proporção da constância da intensidade e da força deles uma verdadeira batalha de pensamentos ou como a sua mente funciona tem um monte de gente dentro de mim Pradep Venugopal blogueiro indiano a sua mente está comprometida num confronto permanente entre as diferentes e conflitantes partes de si mesmo essas intenções despedaçadas se você deixar colocam todo tipo de dinâmica em movimento vamos dizer que você tem uma intenção consciente de comprar uma casa nova no mesmo momento em que coloca essa intenção em movimento você lança simultaneamente um medo inconsciente mas igualmente poderoso do pagamento das prestações você começa a se afligir com a taxa de juros e a se preocupar com o acompanhamento da reforma e isso lança ainda mais intenções inconscientes se essas intenções de medo inconsciente são mais fortes do que as intenções conscientes do desejo bem adivinha quem vai vencendo a dinâmica de lançar intenções opostas pode produzir confusão e dúvida quando você se abre para novas percepções e desejos e simultaneamente experimenta medo e angústia inicia uma batalha dentro de si mesmo e a coisa não para você começa a duvidar de que fazer intenções realmente dê certo ou pelo menos conclui que isso não funciona no seu caso fica desencorajado e começa a acreditar que a vida e as circunstâncias são mais fortes do que você acredite não são não mesmo as suas intenções conflitantes estão simplesmente criando turbulência no campo de potencialidades os seus pensamentos são extremamente poderosos mas o campo de potencialidades não responde apenas aos seus apelos vou repetir mais uma vez ele responde a cada pensamento que você tem consciente ou inconsciente estabelecendo uma verdadeira batalha entre lados opostos aqui estão quatro das batalhas mais comuns 1. o hábito nós seres humanos temos essa tendência irritante de estabelecer padrões de repetição lembra daqueles 60 mil pensamentos por dia que eu mencionei anteriormente bem pelo menos mil são exatamente os mesmos pensamentos que você teve no dia anterior os cientistas nos dizem que 98% dos 60 mil pensamentos por dia que temos eles são repetições o meu vizinho tem uma cerca elétrica não dá pra vê-la mas se o cachorrinho dele se atreve a botar o pé pra fora dos limites leva um choque somos iguais a esse cachorrinho aprisionados pelas nossas cercas invisíveis em vez de usar os nossos pensamentos pra ter novas ideias pra pedir respostas para os grandes mistérios da vida nós os desperdiçamos em coisas triviais sem importância e completamente sem sentido dê uma olhadinha nas manchetes de uma revista feminina nas bancas como perder a barriga em três semanas dicas de última hora para muito mais glamour quis o seu namorado ama mesmo você seria que será que nós não temos nada melhor pra pensar se todas as leitoras das revistas femininas se perguntassem em vez disso o que eu posso fazer pra aprimorar a minha alma ou eu como posso tornar o mundo um lugar mais amoroso os grandes problemas do que temos tanto medo se resolveriam em apenas um ano uma quantidade imensa de pessoas se concentrando em questões como essas seria uma força incontrolável dois a publicidade os anunciantes gastam bilhões de dólares por ano pra tentar convencê-lo de que sem os produtos deles você é um completo e total fracassado os modelos dos anúncios são a razão porque nos tornamos insatisfeitos com o que temos e com quem somos um estadunidense comum vê entre um milhão e meio e três mil comerciais por dia mesmo aqueles que não assistem a televisão são constantemente convidados ao consumo tudo na nossa sociedade foi pensado pra fazer propaganda os anúncios mais perigosos no que me diz respeito são os dos novos medicamentos porque eles ensinam as pessoas a ficarem doentes já fizeram um bom trabalho nos convencendo de que precisamos de desodorantes cada vez mais eficazes enxaguante bucal e duas pizzas pelo preço de uma agora estão investindo numa nova área nos ensinando a ficar doentes Steven Pressfield autor do bestseller de Legend of Beggar Vance e de outros livros disse que a ex-agência de propaganda dele o instruiu a inventar uma doença qualquer porque assim eles pediam vender um monte de outras coisas três a cabeça das pessoas como as ondas de rádio que vagam pela atmosfera os pensamentos das outras pessoas constantemente te bombardeiam também você inconscientemente recolhe os pensamentos da sua família da sua cultura e da sua religião mesmo que não pratique ativamente uma vez conheci um cara que tinha inventado vários produtos inclusive muitos que você e eu usamos no dia a dia ele era comumente chamado de gênio mas se lhe pedissem para fazer um teste de avaliação de desempenho acadêmico teria sido mandado de volta por primeiro ano o cara nunca tinha aprendido a ler na vida e disse isso e disse que isso foi intencional se eu tivesse aprendido a ler disse ele eu teria apanhado as ideias de outras pessoas e colocado numa pá de cal nas que estavam na minha cabeça escolhi evitar interferências quero deixar bem claro que eu não estou defendendo o analfabetismo mas apenas fazendo uma observação de que quanto menos sofremos interferência de um mundo maluco cheio de ideias melhor acessamos o campo de potencialidades na verdade a razão pela qual todo o grande chefão espiritual medita é para ajudar a evitar essas interferências 4 a sua própria cabeça apesar do que você possa achar que está pensando é bastante provável que exista um pensamento muito maior bem no meio do caminho infelizmente todos nós temos uma trilha sonora subjacente que é mais ou menos assim tem alguma coisa errada comigo eu não sou bom o bastante não sei fazer nada especial não mereço isso não posso fazer isso é difícil demais sentenças negativas devastadoras como essa são os que chamamos de falsas orações as crenças padrão as quais se obedece cegamente a notícia ruim é que elas atuam como se fosse verdade elas são uma espécie de amuleto pessoal que você sem querer carrega pra todo lado e você não sonharia em enfrentar a vida sem elas porque bem elas são tão familiares quando eu comecei a escrever pra revistas tinha um complexo de inferioridade que não caberia num estádio de futebol tudo porque eu era de uma cidade do meio oeste dos Estados Unidos e não podia imaginar que tivesse alguma coisa a dizer pra um editor descolado de Nova York embora eu tenha enviado muito material de histórias com as minhas ideias realmente eu não esperava vender nenhuma delas afinal eu sabia que elas não eram suficientemente interessantes para circularem naquelas revistas na melhor das hipóteses imaginei que algumas poderiam ficar em stand-by não é preciso dizer que eu recebi uma série de cartas de recusa tantas que dava pra cobrir todos os muros da minha cidade os editores não me disseram para desistir mas também não me encorajaram a continuar escrevendo então li um livro chamado Write for Your Life de Lawrence Block no começo dos anos 1980 quando a coluna de Block para a revista o Artist Digest estava no auge da popularidade ele e a esposa Liam decidiram fazer uma série de congressos para pretendentes a escritores diferente da maioria dos congressos para escritores em que você aprende a fazer planejamento de enredos ou a elaborar estratégias para conseguir um agente os de Block eram sobre a única coisa que realmente interessa quando se trata de se tornar um escritor encontrar o próprio caminho e se livrar dos pensamentos negativos que lhe dizem que tipinho desinteressante de ser humano você é nos congressos os participantes meditavam se reuniam em grupos e confessavam os seus maiores medos faziam uma série de coisas que os ajudavam a descobrir porque eles queriam escrever e não conseguiam os congressos eram um tremendo sucesso mas Block que era um escritor não um palestrante acabou se cansando de viajar pelo país para fazê-los em vez disso publicou o livro que caiu nas minhas mãos mais ou menos nessa época levei o livro a sério fiz todos os exercícios escrevi todas as afirmações entrei em contato com a minha criança interior para descobrir do que eu tinha medo mandava para mim mesma cartões postais a cada 30 dias nesses cartões eu escrevia mensagens encorajadoras como Pan você é uma excelente escritora Pan você tem o que é necessário para vender histórias para os editores de Nova York Pan você é interessante e as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer tenho certeza de que o carteiro pensava que eu era meio maluca gastando dinheiro não importava quanto custaria para mandar os cartões pelo correio para enviar cartões para mim mesma mas se ele soubesse que diferença eles fizeram na minha vida faria isso para si também de repente eu comecei a receber encomendas de revistas de prestígio sim daqueles editores importantes de Nova York primeiro uma delas me pediu um artigo sobre que tipo de exercícios um casal podia fazer junto outra me pediu a história sobre uma viagem a Tampa Bay de repente esta antes insegura escritora do meio oeste estava recebendo trabalho das grandes revistas do país aquelas que você encontra no consultório do dentista será que eu comecei a escrever mais fluentemente ou eu tinha encontrado ideias mais emocionantes talvez afinal essa era uma das minhas afirmações mas acima de tudo eu mudei a realidade do que eu pensava e dizia sobre mim mesma desisti de pensar que ninguém estava interessado em me contratar deixei para trás a ideia ridícula de que eu não era suficientemente talentosa para vender uma história para as revistas de circulação nacional grasnando em uníssono a coisa mais importante é manter a coisa mais importante como sendo a coisa mais importante dizeres numa camiseta no Havaí o diretor de cinema Michael Moore ao começar um discurso disse à plateia as seguintes palavras vocês rapazes tem que aprender que quando se desiste de uma garota ela corre atrás de você em certo sentido as nossas intenções funcionam da mesma maneira ao acreditar que precisamos desesperadamente de um milagre ou de alguma outra coisa que não temos nesse momento negamos a verdade nós adotamos uma atitude errada toda vez que procuramos uma resposta fazemos a suposição falsa de que a resposta ainda não está aqui querer amor ou felicidade ou algum outro objetivo que se deseja trai o propósito todo presume que o resultado da vida ainda está em dúvida e não está fazer uma oração não é subornar Deus é simplesmente entender as leis maiores que superam as leis menores do plano físico implorar pedir ou agir como se o que desejamos não estivesse aqui supõe a dualidade e não a unidade e a unidade é o nosso objetivo você tem que viver sob a hipótese de que a sua intenção já aconteceu tem que sentir que ela já se realizou coloque os patinhos em fila para juntar todas as ondas numa coerência total não sei se você conhece alguma coisa sobre a tecnologia do raio laser mas funciona mais ou menos da mesma forma que o congresso americano em 12 de setembro de 2001 um dia depois do ataque às torres gêmeas do World Trade Center aqueles senadores velhos e briguentos esqueceram que eram republicanos e democratas liberais e conservadores a única coisa na cabeça deles era eu sou norte-americano e então cantaram juntos o hino nacional numa só voz bem é assim que o laser funciona diferente da luz comum que tem uma série de diversos tipos e tamanhos de comprimentos de onda o laser só tem um comprimento o que garante a ele uma precisão aguda é assim que você deve fazer as suas intenções isto é se quiser mesmo que alguma coisa aconteça Jesus não duvidou nem por um segundo que havia comida abundante para todos na verdade uma das razões pela qual Jesus foi crucificado foi justamente porque os homens que estavam no poder na época achavam que ele era muito confiante como é que ele ousava ter coragem de pensar que podia fazer pessoas já enterradas saírem de seus túmulos andando ou leprosos saírem dançando mas Jesus nem pensava se podia ou não fazer essas coisas ele sabia que podia ele conhecia a verdade sobre quem era o que fazia da sua mente um verdadeiro raio laser ele não parava para questionar se um homem cego podia ver afinal o dom da saúde e de uma expressão perfeita é um direito divino de cada um de nós ou se a água podia se transformar em vinho ele sabia que tinha o direito de comandar o céu e a terra na verdade essa é a única diferença entre Jesus você e eu nós ainda ficamos nos perguntando se você for estudar o aramaico que era a língua que Jesus falava vai ver que a raiz da palavra pedir significa mais do que bem se não for incomodar muito pedir em aramaico é uma combinação de afirmar por exemplo a escritura dessa terra é minha e exigir pedir alguma coisa numeração é simplesmente segurar aquilo que é seu você tem o direito e mesmo a responsabilidade de comandar a sua vida como podemos ter certeza disso você me pergunta do mesmo jeito que você tem certeza de que 2 mais 2 é igual a 4 porque é um princípio matemático simples e inalterável se somar 2 mais 2 encontrar 5 não é culpa da matemática da mesma forma se não está encontrando as respostas que procura não é culpa do campo de potencialidades é você que está deteriorando o princípio as intenções que estão focadas numa personalidade inteira e integrada são como laser um raio único e claro histórias de experiências pessoais um navio no porto está seguro mas não foi pra isso que um navio foi feito Benazir Bruto ex-primeira ministra do Paquistão quando eu tinha 34 anos o escritor Augusten Burroughs decidiu parar de beber e se tornar um autor da lista dos mais vendidos do New York Times como ele diz nas memórias que escreveu a distância entre um revisor alcoólatra na miséria e uma sensação literária que recebeu uma série de críticas maravilhosas parecia muito grande era um Grand Canyon virtual mesmo assim um dia ele decidiu que era isso que iria almejar 14 dias depois ele terminou seu primeiro romance eu não esperava que ele se tornasse um best seller era um livro para ser lido comendo pipoca eu apenas esperava que ele fosse publicado e em seguida escreveu um livro de memória sobre a infância que teve e esse eu decidi precisava ser um best seller do New York Times ocupando os primeiros lugares da lista de mais vendidos tinha que ser traduzido para várias línguas e virar um filme escreveu ele o agente literário sugeriu que ele não criasse tanta expectativa entendi o ponto de vista dele explicou Augustine mas também entendi que o livro seria um sucesso não porque fosse excepcionalmente bem escrito mas porque tinha que ser um best seller de forma que eu pudesse deixar o meu emprego sem graça no mercado publicitário para escrever em tempo integral o livro de memórias de Augustine correndo com tesouras ficou 70 semanas consecutivas na lista de mais vendidos no New York Times até o momento ele já foi publicado em 15 países e virou um filme estrelado pela maravilhosa Annette Benin sorte a realização por acaso dos desejos egoístas de um homem desesperado se pergunta Augustine não nada é por acaso rezar quem eu é maior do que nós dois olhe Stan Lauren da dupla de comediantes de o gordo e o mago ou melhor e o magro as pessoas com frequência me dizem eu não rezo é uma perda de tempo assim como acreditar em papai noel e em saci perere e a minha resposta é impossível parar de rezar não dá para fazer isso Thomas Merton um místico cristão dizia que nós rezamos respirando vamos dar uma olhada no exemplo de Al Anser o corredor que ganhou quatro vezes as 500 milhas de Indianápolis a última vez cinco dias depois de completar 48 anos ele não chama de rezar mas quando ganhou a corrida demonstrou o verdadeiro poder de rezar naquele ano 1987 para ser mais exata ele tinha sido dispensado da equipe para a qual corria sem mais nem menos apesar de já ter ganhado três vezes as 500 milhas pela primeira vez em 22 anos parecia que ele teria que ver a corrida da arquibancada os patrocinadores e muitas outras pessoas diziam que ele já era mas na cabeça dele a cada pensamento que tinha Anser sabia que não estava velho demais para a corrida ele sabia que ainda podia vencer aquela reza foi tão forte que quando Dani On Gás um dos corredores que o tinha substituído na equipe se acidentou nos treinos Anser foi chamado de volta para correr com um carro reserva ninguém a não ser ele mesmo esperava que Anser conseguisse alguma coisa naquela corrida ele não apenas estava dirigindo um carro reserva mas também quando foi dada a largada estava lá atrás na vigésima posição nada disso apagou o campeão que havia dentro dele em cada fibra muscular do próprio corpo ele se sentia como um vencedor e almejava somente a vitória finalmente na volta número 183 ele fez o que queria fazer e cruzou a linha de chegada vencendo pela quarta vez as 500 milhas de Indianápolis ao Anser nunca teve dúvidas disso cada pensamento dele rezava pela vitória ou então pense na história daquela mulher que nunca tinha levantado nada mais pesado do que uma sacola de supermercado cheia de compras e de repente consegue levantar um carro de duas toneladas para salvar o filho de seis anos preso ali de baixo naquele momento ela estava tão concentrada na necessidade urgente de salvar o filho que não havia espaço para qualquer outro tipo de pensamento tenho que tirar o carro de cima do meu filho era a única oração na cabeça dela ela não pensava em nenhum momento que isso poderia ser impossível o método nós estamos poderosamente aprisionados pela maneira que nos conduziram a pensar Buckmeister Fuller Nesta experiência usando apenas o poder dos seus pensamentos você vai magnetizar algo na sua vida vai definir uma intenção para atrair uma coisa qualquer ou um acontecimento específico para si seja bem específico em relação ao que quer como você só tem 48 horas é melhor escolher alguma coisa que não vai levar os seus pensamentos de volta para a cidade pequena por exemplo veja bem se você decidir manifestar um BMW é bastante provável que os seus pensamentos predominantes sejam algo em tom irônico como ah claro agora mesmo não é preciso dizer que pensamentos como esse não vão te levar na direção da cidade grande não que você não possa manifestar uma BMW existem gurus na Índia que pegam joias no ar mas pelo bem da mudança de paradigma vamos começar com pequenos passos escolha algo com que você consiga lidar como entradas para a primeira fila de uma peça de teatro ou flores de alguém especial um amigo meu ao fazer uma experiência decidiu que seria digamos um cafajeste ele queria dormir com duas mulheres ao mesmo tempo então em 48 horas ele conheceu uma moça com quem está saindo agora e acabou indo para a cama com ela e no meio da noite a filhinha dela de 6 anos foi dormir junto com eles porque tinha tido um pesadelo e é por isso que é importante ser bem específico e ter em mente que o campo de potencialidades tem um grande senso de humor relatório da experiência princípio o princípio abra cadabra teoria tudo em que você focar a sua atenção vai se expandir pergunta será que eu posso tirar coisas do nada simplesmente pensando nelas hipótese fazendo a seguinte intenção e focando no seu resultado eu posso atrair o que quiser para minha vida minha intenção tempo necessário 48 horas abordagem dei uma olhada no grande catálogo de compras do mundo e para a realização dessa experiência eu decidi que é isso que eu quero manifestar em 48 horas eu vou focar a minha atenção total nisso e vou me lembrar do que o Abraham Rinks sempre diz é tão fácil manifestar tanto um castelo quanto um botão dia e hora ou melhor dia e hora do início da experiência prazo final para manifestação observações a grande maioria das pessoas acha que está pensando quando na verdade está apenas reorganizando os seus preconceitos o William James filósofo e psicólogo norte-americano experiência número 5 o princípio da coluna de aconselhamento a sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e ilimitada sempre eu desejei que quando estivesse lidando com a necessidade de tomar uma decisão ou de resolver um problema qualquer que as nuvens do céu se abrissem e uma voz cósmica qual a de Charles Hanston me convidasse para ir para o andar de cima onde o bibliotecário da vida se sentaria comigo e pacientemente responderia a todas as minhas perguntas e me indicaria uma direção Henriette N. Clauser autora de Write It Down Make It Happen a premissa orientação interior está constantemente disponível não tem essa de ser uma época nunca teve nem nunca terá em que você não pode receber ajuda interior para qualquer coisa contar com outras ferramentas para tomar uma decisão é pedir para ter problemas a mente é como um macaco pulando de galho em galho como dizem os budistas referindo-se a esse matraquear costumeiro esse murmurar constante o que devo fazer o que devo fazer e ela não foi projetada para resolver problemas é como usar um cortador de unhas para aparar a grama no entanto é o que a maioria de nós usa para conseguir orientação o hemisfério esquerdo do cérebro dado a julgamentos errados interpretações falsas e grandes elucubrações a mente consciente ela foi projetada apenas para duas coisas identificar problemas e formular objetivos qualquer um dominando a própria mente de modo adequado poderia usá-la para definir um problema ou estabelecer uma intenção e então rapidamente voltar atrás é isso é para isso que o córtex cerebral é bom plantar sementes mas em vez disso a mente consciente decide se envolver pesar os prós e os contras chegar a uma decisão racional que se danem os sentimentos mais viscerais assim que a mente consciente define um problema ou estabelece uma intenção começa a falar sem parar e fala fala e fala sobre como o problema é grande e porque não pode ser resolvido logo e como essa situação parece bem legal mas caramba eu estive lá já fiz isso e posso dizer com certeza que não deu certo basta isso para dizer que esse médico agitado dentro do seu cérebro não é a sua melhor saída ele julga distorce a realidade e causa um estresse emocional desnecessário vamos dizer que uma mulher usa a mente consciente para criar a intenção de melhorar a relação com o marido perfeito bom trabalho só que em vez de sair de cena e deixar a intenção florescer em vez de temporariamente ir para a prateleira e deixar que a mulher sintonize numa fonte que pode lhe oferecer realmente alguma ajuda a mente consciente começa a tirar conclusões racionais a considerar todas as opções e daqui a pouco vai começar a gritar não me apresse nesse momento uma cacofonia de vozes começa a soar completamente desafinada dentro da cabeça dela como uma banda de colégio a relação com meu marido é uma farsa o meu marido é preguiçoso e folgado nunca vou ter o que quero em outras palavras a mente consciente começa a interpretar o problema é que como ela não pode ver além do próprio nariz ou além das decisões pré-ordenadas que tomou antes de você ter idade suficiente para saber alguma coisa da vida os resultados podem ser cruéis caprichosos e uma bagunça total a melhor solução nesse caso é usar os cortadores de unha para o que eles foram feitos e depois colocá-los de volta no armário do banheiro pegando um instrumento que é muito melhor para se cortar a grama a orientação interna quando você pegar o jeito vai achá-la extremamente confiável e mais as respostas são muito mais pacíficas instintivas e sensíveis aos fatores imprevisíveis que a mente consciente não pode começar a entender a orientação interior pode vir dentro de várias embalagens não tenho nenhuma ideia de qual é a fonte da minha voz interior eu certamente não acredito que seja a voz de Jesus Cristo ou um ancestral já morto ou uma forma de vida superior me enviando pacotes de dados psíquicos de uma espaçonave ainda que essa última opção seja especialmente engraçada Dr. Patrick Miller fundador da editora Fearless Books Algumas vezes a orientação interior ela vem de uma forma completamente espontânea como na noite em que eu estava aflita com a febre de 40 graus da minha filha recém-nascida andava para um lado e para o outro com ela nos meus braços toda agitada de preocupação e sem saber como fazer para baixar a febre era por volta das 3 da manhã e mesmo que os meus amigos dissessem que eu podia ligar sempre a qualquer hora do dia ou da noite eu não consegui fazê-lo em vez disso eu andava para um lado e para o outro no pequeno apartamento de repente uma voz muito clara surgiu na minha cabeça e ela disse não lhe dei esse imenso presente para tirá-lo de você agora e eu soube naquele momento que tudo ia ficar bem algumas vezes a orientação interior oferece uma mensagem tão difícil de interpretar como as daqueles brinquedos de adivinhar a sorte a minha amiga Darlene teve o que na época parecia uma visão particularmente estúpida ela se sentiu inspirada a se candidatar para o cargo de diretora musical na igreja que frequentava parecia uma coisa boa exceto por um pequeno detalhe ela não tinha nenhuma especialização musical e só sabia tocar um pouco de sax e mal claro ela adorava cantar mas adorar cantar e criar harmonia num grupo de músicas que tocam vários instrumentos eram duas coisas completamente diferentes a mente consciente dela começou a criar objeções Darlene você é completamente doida porque Deus ou qualquer outra coisa ia querer que você se tornasse diretora musical então ela concordou em se dar uma última chance uma chance bem pequena e nada mais depois da qual assegurou a si mesma ela colocaria aquela visão onde devia estar no lixo ela então negociou com a orientação interior se você quer mesmo que eu seja diretora musical me deixe passar pelo ministro pela diretora do conselho ou pelo pianista da igreja até o fim do dia como era segunda-feira e a igreja estava fechada e fazia depois do fim de semana ela imaginou que ficaria a salvo afinal ela trabalhava o dia inteiro e as chances de cruzar com uma daquelas três pessoas eram praticamente nulas quando voltava para casa depois do trabalho parou no supermercado já estava indo para o caixa quando ouviu uma voz ei Darlene o que você está fazendo aqui não era uma voz etérea vinda lá com uma voz tranquilizadora que eu tinha ouvido às três da manhã era a voz de Mary Jenkins presidente do conselho que estava na fila na frente dela a questão aqui é que a orientação pode aparecer em várias embalagens por vários anos um pouco antes de dormir Napoleão Rio autor do livro pense e enriqueça evocava uma reunião de conselho imaginária da qual participavam Ralph Waldo Emerson Thomas Pine Thomas Edison Charles Darwin Abraham Lincoln Luther Burbank Henry Ford Napoleão e Andrew Kennedy Como presidente desse gabinete imaginário Hill podia fazer perguntas e receber conselhos Depois de alguns meses desse evento noturno Hill ficou impressionado porque os participantes do gabinete desenvolveram características individuais Lincoln por exemplo começou a chegar atrasado e depois ficava andando em círculos como se estivesse desfilando solenemente Barb Bank e Pine quase sempre se engajavam numa séria discussão à parte Essas experiências começaram a ficar tão realista que comecei a ter medo das consequências e parei de fazê-la admitiu Hill em pense e enriqueça Como a maioria das pessoas que recebem uma orientação interior em comum Hill relutou em acreditar nas suas reuniões de conselho noturnas Mas ele diz Apesar dos membros do meu gabinete serem completamente ficcionais eles me conduziram por caminhos de aventura gloriosos iluminando novamente a apreciação da verdadeira grandeza encorajando empreitadas criativas e dando apoio à expressão do pensamento mais honesto A orientação interior pode vir em várias embalagens se você estiver aberto bastante para escutá-la Alguns de nós precisam de uma grande pancada na cabeça Outros como Gary Renard autor do Desaparecimento do Universo com a mente extremamente aberta recebem orientação direta de alguns mestres emergentes que surgem na frente deles nunca ou melhor numa noite qualquer Michael Beckwith antes de se tornar um ministro do novo pensamento no Agape um centro de busca espiritual perto de Los Angeles teve uma visão de um manuscrito que se desenrolava e no qual se podia ler Michael Beckwith para falar na igreja da ciência da religião em Tacoma quando o pastor dessa igreja ligou dizendo que queria que ele fosse fazer uma palestra lá Michael simplesmente disse eu sei nós colocamos a nossa orientação interior na lista de para quem não devemos ligar em caso de emergência uma das principais funções das religiões formais é proteger as pessoas de uma experiência direta de Deus Carl Young psicólogo e psiquiatra suíço fundador da escola de psicologia analítica infelizmente a maioria de nós restringe a orientação que deixamos entrar decidimos que letreiros luminosos mensagem e cartas de Deus são interessantes mas o resto é bem ligeiramente assustador francamente nós ficaríamos apavorados se um manuscrito se desenrolasse na nossa frente ou se um mestre emergente aparecesse na frente da TV durante um episódio da nossa série favorita os nossos caminhos neuronais vão dizer não não isso não é comigo não estou preparado para isso se um anjo aparecer nos pés da nossa cama vamos provavelmente chamar a polícia deve ser muito difícil para nossa orientação interior como você se sentiria se alguém lhe fizesse uma pergunta então virasse as costas ignorando a sua resposta somos que nem uma criança de 5 anos que tapa os ouvidos e fica cantarolando lá 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 bem alto para não escutar você não atende o telefone quando ele toca e logo começa a falar bem alto você diz alô e escuta o que a pessoa do outro lado da linha vai falar nós acusamos a força maior de não nos dar uma orientação clara mas somos aqueles que estão com a droga do telefone fora do gancho ao se sentar pela primeira vez com uma caneta na mão e algumas questões muito importantes no coração Neil Donald Walsh ficou atordoado quando uma voz que supôs que fosse de Deus lhe respondeu você quer realmente saber a resposta ou está simplesmente perguntando por perguntar Walsh que de uma forma meio relutante tinha concordado em participar daquilo disse bem ambos mas se você tem as respostas eu adoraria ouvir de onde é que tiramos a ideia idiota de que a orientação interior está restrita a uns poucos sortudos muito disso tem a ver com aquelas bobagens em que acreditamos sobre Deus ele é muito misterioso e só atende chamados aos domingos a parte que deixamos de fora é que a nossa orientação interior é digna de confiança e está constantemente disponível a qualquer momento que você quiser escutá-la ela está lá igualzinho ao seu canal de televisão favorito basta apenas sintonizar e você é livre para fazer qualquer pergunta e exigir respostas claras agora histórias de experiências pessoais não importa quantos indícios receba mas o tempo você tende a bloquear as experiências incomuns Marta Beck colunista da revista O Michael Beck O cara de que falei antes que teve a visão do manuscrito eu estava olhando para um catavento um dia isso foi antes dele se tornar ministro quando ele ainda não estava completamente convencido de que a decisão de seguir o chamado de Deus era a coisa certa a fazer ele disse para o vazio Deus você está me escutando se é isso mesmo que você quer que eu faça aponte este catavento na minha direção era um dia de muito vento e o catavento estava girando muito rápido na outra direção mesmo assim não muito tempo depois ele disse que o catavento parou de rodar e apontou na direção dele é claro que Michael já tivera uma ou duas experiências arrebatadoras quando ele estava na faculdade ele queria ser médico ele vendeu drogas apenas para os amigos claro e como ele tinha muitos amigos era um cara aberto e receptivo vamos dizer que o negócio dele em pouco tempo se tornou muito bem sucedido o tráfico de maconha que fazia cresceu e se espalhou em muitas cidades nos quatro cantos do país ele ficou animado e disse assim mesmo que se fizesse tudo certo poderia parar aos 24 anos mas ele sabia que alguma coisa estava fora do lugar a orientação interior dele continuava provocando dando-lhe sonhos bizarros sugerindo com muita força que deveria haver um caminho melhor ele decidiu por conta própria desistir das drogas e seguir aquele caminho melhor disse aos amigos que ia fechar o negócio estava se aposentando na última venda que fez a que acabaria com os estoques foi preso por agentes federais ele estava em posse de 50 quilos de maconha muito dinheiro vivo armas e câmeras ainda assim a voz dentro dele dizia tudo vai ficar bem enquanto se preparava para o julgamento os amigos pensavam que ele estava ficando maluco você não está nervoso se eu fosse você eu ficaria andando para cá e para lá pensando em como me livrar dessa enrascada disseram a ele mas eu sou culpado respondeu e Deus me garantiu que tudo vai dar certo nessa época ele teve uma visão esplêndida ele foi a julgamento o advogado dele era Robert Shapiro o mesmo que tinha defendido o J. Simpson no começo da carreira tranquilo e acreditando que não importava o que acontecesse era amado e cuidado por aquela presença real com toda certeza o advogado dele se aproveitou de algum detalhe técnico e quando o juiz absolveu Michael com o comentário de que não queria vê-lo ali de novo o rapaz sabia que isso nunca aconteceria às vezes o campo de infinitas possibilidades consegue até mesmo se mostrar a pessoas que o ridicularizam em 1975 Geraldijan Polsky um psiquiatra bem sucedido por fora estava desabando por dentro seu casamento de 20 anos chega ao fim ele bebia muito e tinha dores terríveis nas costas é claro que nunca havia lhe passado pela cabeça buscar uma orientação maior como ele mesmo diz eu era a última das pessoas a querer acreditar em alguma coisa que usasse as palavras Deus e amor mas no entanto quando ele conheceu um curso em milagres um programa que já mencionei aqui algumas vezes que ensina transformação pessoal ao se fazer uma opção pelo amor e não pelo medo ele ouviu uma voz bem clara dizer cura-te a ti mesmo esse é o seu caminho de volta para casa e é claro que foi realmente assim Jean-Paul que escreveu muitos livros depois ele faz palestras sobre um curso em milagres e até abriu um centro de crescimento espiritual para pessoas com doenças graves a orientação imediata e direta está disponível 24 horas por dia 7 dias por semana mas em vez de prestarmos atenção ensinamos a nós mesmos a não ouvir é como um garoto que fica sonhando em convidar aquela menina linda da aula de biologia para sair mas nunca nem ao menos pensa em pegar o telefone e ligar para ela é como aquele aquecedor de ambiente de que falei no prefácio desse livro mais histórias de experiências pessoais se Deus me desse um sinal bem claro como depositar uma grande quantia de dinheiro numa conta em meu nome na Suíça o de Allen diretor de cinema quando eu tinha 25 anos a atriz Jean-Mélie Kurtz estava saindo com a amiga Debra Hill do apartamento recém-comprado em Los Angeles Debra que tinha produzido Halloween o filme que lançou a carreira de Jean-Mélie estava com o último número da revista Holy Stones Jean-Mélie Jean-Mélie folheava a revista conversando com a amiga sobre o fim de um relacionamento quando de repente viu uma fotografia de três homens juntos Jean-Mélie apontou para o homem da direita que estava usando uma camisa xadrez e tinha um sorriso lindo vou me casar com este homem ela nunca o tinha visto antes e não tinha ideia de quem ele era mas alguma coisa dentro dela lhe dizia que ele era o cara certo o nome dele é Christopher Guest disse Debra ele fez um filme chamado Isto é Spinaltap conheço o agente dele Jean-Mélie impressionada com o aperto que sentia na boca do estômago ligou para o agente no dia seguinte deu a ele o número de telefone dela e pediu que Chris ligasse se ele estivesse interessado ele nunca ligou meses depois quando estava no restaurante muito badalado em Hollywood Jean-Mélie olhou para o lado e deu de cara com o rapaz da revista umas três mesas à frente olhando para ela também ele acenou como se dissesse eu sou aquele cara para quem você ligou e ela acenou de volta hum pensou ela interessante mas minutos depois ele se levantou e foi embora ele encolheu os ombros acenou de novo e saiu Jean-Mélie olhou para o próprio prato xingando a si mesma por acreditar naquela coisa estúpida de orientação interior mas no dia seguinte o telefone tocou era Chris Guest e ele queria marcar um encontro quatro dias depois os dois foram jantar juntos num restaurante italiano quando Chris foi a Nova York gravar um programa de televisão um mês depois já estavam completamente apaixonados e quando ligou para ela Chris disse hoje eu fui dar uma volta pela quinta avenida é mesmo disse Jean-Mélie e o que foi fazer bem comprar um anel de noivado respondeu ele eles se casaram em 18 de dezembro de 1984 oito meses depois de Jean-Mélie Kurtz receber aquela orientação inicial o método abrir o mar vermelho e transformar água em sangue ver uma sarsa em chamas nada parecido vai acontecer agora nem mesmo em Nova York Michael Crichton autor de O Parque dos Dinossauros nessa experiência vamos provar que a orientação recebida por Jean-Mélie e Kurtz e outras pessoas não é algo esquisito uma coisa sobrenatural do tipo além da imaginação mas uma ferramenta muito real e constante que todos nós podemos usar a qualquer hora você vai passar 48 horas esperando uma resposta específica e concreta para uma pergunta específica e concreta pode ser uma coisa simples como se deve ou não adotar um gato siamês ou mais complicada como se deve aceitar ou não uma oferta de emprego seja qual for a pergunta dê a sua orientação interior 48 horas para se manifestar mas atenção fiz essa experiência uma vez e fui demitida no entanto olhando para trás agora vejo que essa foi a resposta perfeita talvez a única que eu realmente ouviria para a pergunta que fiz chegou a hora de me dedicar a minha carreira de escritora freelancer escolha uma questão que está te perturbando algo que tenha uma resposta clara sim ou não algo sobre o qual você está realmente confuso e não sabe o que fazer sei que está pensando em alguma coisa nesse exato momento não importa o que isso serve olhe para o relógio faça uma pergunta clara direta e peça que a resposta chegue nas próximas 48 horas pode chegar até imediatamente ou então levar apenas um dia mas em 48 horas você irá recebê-la com toda certeza o seu trabalho é estabelecer a intenção e o período de tempo o campo de possibilidades fará o resto Stan você se lembra do ex-surfista bonitão de que falei no prefácio tinha perdido o emprego para tornar a coisa ainda pior a mulher com quem namorava havia três anos decidiu que era a hora de eles darem um passo adiante não é preciso dizer que ele tinha algumas decisões bem sérias para tomar em primeiro lugar Stan resolveu precisava achar uma maneira de ganhar dinheiro mas não tinha ideia do que queria fazer lembrei-lhe de que havia um plano divino para a vida dele que seria revelado e se ele simplesmente estabelecesse a intenção e um prazo específico Stan disse alguma coisa assim ei cara se é verdade que você tem um plano para minha vida eu gostaria de poder começar a seguir esse projeto não tenho muito tempo então até sexta de manhã eu quero saber o que você tem em mente para mim na quinta tarde Stan estava sentado numa piscina de águas termais ao lado de um sujeito que ele nunca tinha visto o homem comentou que ia abrir um centro de aprimoramento pessoal e que estava procurando alguém para dirigir o negócio Stan imediatamente sentiu uma vibração e como era de se esperar menos de 30 minutos depois o homem lhe ofereceu o emprego mesmo que Stan não tivesse a menor experiência nessa área ponto para o campo de potencialidades relatório da experiência princípio o princípio da coluna de aconselhamento teoria a sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e ilimitada pergunta é realmente possível receber orientação constante e imediata hipótese se eu pedir orientação eu vou receber uma resposta clara como sim ou não para a seguinte pergunta dois pontos tempo necessário 48 horas data e hora do início da experiência prazo final para receber a resposta abordagem tá bom aí vai vamos lá orientação interior preciso saber a resposta para essa pergunta você tem 48 horas seja rápida observações o homem rodeado por fatos que não se permite nenhuma surpresa nenhum lampejo da intuição nenhuma grande hipótese nenhum risco está trancado numa cela a ignorância fecha a mente em segurança Albert Einstein físico alemão experiência número 6 o princípio do super herói os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria o curso do mundo não está pré-determinado pelas leis da física a mente tem o poder de produzir efeito sobre um grupo de átomos e até mesmo modificar os padrões do comportamento atômico Sir Arthur Stanley Edinton matemático e astrofísico inglês a premissa o cientista japonês doutor Masaru Emoto passou 15 anos pesquisando os efeitos da fala dos pensamentos e das emoções humanas sobre a matéria o doutor Emoto escolheu um dos elementos tradicionais da matéria a água para ver como ele reagia a palavras música orações e bênçãos usando mais de 10 mil amostras de águas diferentes de diferentes lugares Emoto e os assistentes dele falaram tocaram músicas e pediram a monges para recitar orações sobre a água as amostras foram congeladas e os cristais de gelo resultantes examinados no microscópio para o caso de você estar pensando o que a água tem a ver com essa história toda pense nisso a água está presente em tudo mesmo no ar e como o corpo humano e sem dúvida a terra consistem de 70% de água é possível pensar que palavras e pensamentos também podem afetar numa escala maior estruturas de água mais complexas o que Emoto descobriu foi que quando os cientistas tratavam a água com carinho e gentileza dizendo coisas como eu te amo e obrigado os cristais resultantes se tornavam mais claros e se reuniam em formas mais bonitas e harmônicas mas quando a equipe de Emoto falava de forma negativa com a água gritando coisas desagradáveis como eu odeio você ou idiota os cristais se agrupavam formando buracos escuros e quando eles tocavam Heartbreak Hotel de Elvis Presley o cristal se dividiam em duas partes numa das fotos ele mostrou como uma amostra da represa do lago Fujiwara que era o início uma massa escura e disforme se transformou completamente depois que um monge rezou sobre ela por apenas uma hora aqueles cristais horrorosos se tornaram claros de um branco brilhante em formato hexagonal sem buracos ele também descobriu que a oração podia criar novos tipos de cristal que nunca tinham sido vistos antes nós no ocidente não aprendemos sobre a energia e o poder do nosso corpo e da nossa mente em vez de sermos treinados a sintonizar a nossa inteligência inata nos dizem quando alguma coisa estiver errada consulte um médico os professores da educação física nos dizem se somos bons e se podemos fazer parte da equipe de basquete os de artes plásticas se a pintura que fizemos tem alguma qualidade somos ensinados a nos desconectarmos do nosso poder em nome de forças que estão fora de nós o poder da percepção a minha mente é uma área perigosa da cidade não vou até lá sozinha n lamote escritora americana quando nasci em 17 de fevereiro de 1956 o meu pai deu uma olhada em mim deitadinha naquele bercinho cor-de-rosa e disse a minha mãe que eu era o bebê mais feio que ele já tinha visto na vida não preciso dizer que a minha mãe ficou arrasada e para mim um ser humano de apenas algumas horas de idade ficou decidido que a beleza ou a falta dela estava destinada a permear cada momento da minha vida a acusação do meu pai foi capaz de alterar toda uma vida foi esfregada bem no meu nariz e ficou grudada no meu rosto como um animal atropelado na estrada depois de a minha mãe ficar em trabalho de parto por 18 horas o obstetra decidiu fazer uma intervenção usando os fórceps na batalha entre mim e o fórceps o meu nariz ficou achatado gradualmente ele foi voltando ao normal mas o meu ego frágil ficou desfigurado eu queria desesperadamente ser bonita queria provar para o meu pai que eu era aceitável e aliviar a minha mãe do constrangimento que a tinha feito passar eu devorava as revistas de beleza estudando os modelos como um biólogo estuda células fazia cachos no meu cabelo usando garrafinhas de suco de laranja e pedia máscaras faciais de plantas e extratores de cravos de uma revista para adolescentes economizei durante muito tempo para comprar um conjunto de bobs elétricos dormia de luvas para evitar que a vaselina que passava para maciar as mãos sujasse os lençóis colecionava fotos com penteados interessantes colando-os nas últimas páginas do meu próprio caderno de beleza esse caderno de beleza pessoal além de mais de 50 fotos de penteados diferentes tinha uma lista completa dos meus objetivos reduzir a minha cintura aumentar o tamanho dos meus seios deixar o cabelo crescer e por aí vai até incluir um plano para atingir cada um desses objetivos para reduzir a cintura eu ia fazer 50 abdominais todos os dias diminuir o meu consumo de panquecas pela manhã e abdicar completamente dos biscoitos recheados apesar de minhas tentativas bem intencionadas eu continuei não sendo bonita não importava o que eu fizesse parecia que nunca conseguiria melhorar a minha aparência e como poderia a minha existência inteira estava centrada na declaração do meu pai sobre eu ser um bebê muito feio essa foi a primeira sentença da minha vida a proclamação em torno da qual a construir para ir contra ela eu teria que desacreditar tudo o que eu conhecia o meu pai a minha mãe e a mim mesma as coisas foram de mal a pior com os 10 anos a minha visão ficou ruim e eu fui obrigada a usar óculos pretos e grossos e aos 13 quando finalmente convenci o meu pai a me dar lentes de contato o meu rosto se cobriu de espinhas todo o dinheiro que eu ganhava como babá ia para a pomada anti acne loções adstringentes e maquiagem corretiva num verão depois que ouvi dizer que a acne era causada por chocolate e refrigerante abdiquei também da coca cola e dos chocolates e como se isso já não fosse ruim o bastante a minha irmã que teve a sorte de escapar dos fórceps e da acusação de feiura reparou que os meus dentes da frente estavam encavalando e de novo fiz uma campanha familiar para angariar fundos para colocar um aparelho a coisa triste em todo esse trabalho e esforço é que ele era inútil eu não tinha a menor ideia de que até que mudasse os meus pensamentos mais profundos sobre mim mesma permaneceria feia eu podia me exercitar usar maquiagem e fazer cachos nos cabelos até a eternidade mas pior que a acusação do meu pai era o pensamento virótico que tomava conta de mim e que sempre me dizia que eu estava destinada a ser o bebê mais feio que ele já tinha visto ah claro fiz progressos temporários consegui diminuir a acne do meu rosto deixei o meu cabelo crescer e endireitei os dentes mas sempre havia alguma coisa para reafirmar a velha feiura já conhecida meu corpo não tinha outra escolha a não ser seguir o padrão que meus pensamentos já haviam estabelecido nessa época eu descobri os livros de autoajuda um encontro inevitável qualquer caloura de universidade que se ache ligeiramente parecida com o Frank Stein precisa de todo empurrão de autoestima que puder encontrar comecei com um livro sobre como controlar os pensamentos negativos depois outro sobre como iniciar a conversar com alguém que você não conhece aprendi a fazer amigos e influenciar pessoas a usar o pensamento positivo e a pensar e enriquecer todos esses livros mudaram a maneira como eu me sentia em relação a mim mesma e passei a encontrar algumas coisas de que eu gostava mesmo coisa sobre a minha aparência eu era alta e magra por exemplo e podia comer mais ou menos tudo o que eu queria sem engordar e o meu cabelo farto era um patrimônio e a mãe de uma amiga minha disse que eu tinha sobrancelhas perfeitas em vez de prestar atenção nas coisas de que eu não gostava eu comecei a me concentrar nas coisas de que eu gostava como mágica a minha aparência começou a melhorar abdiquei dos pensamentos limitadores e comecei a ver a minha própria beleza quanto menos eu castigava aquela pobre monstrinha no espelho mais ela se transformava quanto menos eu tentava mudar a mim mesma mais eu mudava milagrosamente a minha visão voltou ao normal pude finalmente jogar fora os óculos fundo de garrafa e as lentes de contato o meu rosto não tinha mais espinhas e depois de anos usando aparelhos meus dentes ficaram certinhos parecidos com os do restante da família na verdade a única vez em que me senti grotescamente feia foi quando eu fui visitar o meu pai e a segunda mulher dele embora não tenha percebido na época eu mudava a minha aparência durante aquelas visitas para agradar o meu pai ou pelo menos eu achava que o agradaria hoje eu sei que ele tinha feito apenas um comentário espontâneo sem muito peso ele não queria me causar mal mas por eu não saber disso naquela época levei esse comentário sobre a minha feiura ao pé da letra e agia de acordo com ele em todos os aspectos mesmo a minha visão ruim que alguém podia pensar que fosse uma tendência genética era unicamente criação minha ninguém mais na minha família éramos cinco usava óculos todo mundo tinha uma visão perfeita da mesma forma ninguém nunca teve que usar aparelho todos tinham dentes perfeitos histórias de experiências pessoais daqui pra frente não vou me queixar mais não vou adiar mais não vou mais precisar de nada nesse momento eu ordeno a mim mesmo o abrir mão de todos os limiares e as barreiras imaginárias o Al Wiffman poeta norte-americano a doença é opcional eu provavelmente devo ser considerada uma louca de falar sobre isso nesse livro mas você deve ter percebido que eu escondi bem esse assunto no meio de um capítulo já perto do fim não é que você já não tenha ouvido sobre isso antes que certos tipos de câncer são causados pela raiva reprimida e que o estresse pode fazer os cabelos embranquecerem da noite para o dia mas o que eu vou dizer agora é que estamos sendo levados por um sistema de saúde vaidoso e ganancioso que nos convenceu de que as doenças são inevitáveis não estou atacando médicos enfermeiras e outros profissionais 99.9% dos quais são cuidadosos comprometidos e bem intencionados eles também estão com vendas nos olhos como nós o que estou sugerindo é que a nossa maneira errada de pensar resultou numa falha geral do sistema em vez de ver a doença como um problema algo a ser corrigido nós a aceitamos como parte da vida todos concordamos com as regras estabelecidas que dizem que não podemos escapar das doenças que elas são naturais a maioria de nós não pode sequer imaginar uma saúde perfeita há muito tempo os nossos cérebros estabeleceram esse falso padrão de percepção uma vez que pensamos que não podemos fazer uma determinada tarefa como desobstruir uma artéria por exemplo informamos ao cérebro que ele não pode fazer isso e ele por sua vez informa aos órgãos e aos músculos o vírus da nossa consciência limitou a habilidade de usarmos a sabedoria dos nossos corpos mas a nossa crença na inevitabilidade da deterioração do corpo parece real porque acreditamos que ela é real por muito tempo o doutor Alexis Carroll um médico francês vencedor do prêmio Nobel demonstrou que as células podem ser mantidas vivas indefinidamente a pesquisa dele provou que não há razão para que as células precisem se degenerar jamais a educação que recebemos é que não temos poder algum que não sabemos nada explica Meyer Schneider um homem que curou a si mesmo da cegueira mas isso não é verdade dentro de cada um de nós está tudo o que precisamos saber quando nasceu na Ucrânia em 1954 Schneider era estrábico e tinha glaucoma astigmatismo nistaguimo e várias outras doenças dos olhos difíceis de pronunciar tinha cataratas tão graves que teve que fazer cinco grandes cirurgias antes de completar sete anos a última delas rompeu o cristalino dos olhos dele e aos oito anos ele foi declarado completamente cego pelos médicos era demais para a medicina moderna quando Schneider tinha 16 anos ou melhor 17 anos ele conheceu um garoto chamado Isaac que tinha uma opinião diferente da dos médicos e dos cirurgiões Isaac que era um ano mais novo que Schneider teve a coragem de dizer a ele se você quiser pode treinar a sua visão ninguém que conhecia tinha esse tipo de fé tudo que Schneider ouvira até então era coitadinho a família de Schneider como toda família boa e solidária buscou fazer com que ele não criasse muitas expectativas claro tente esse exercício disseram eles mas não se esqueça você é um garoto cego num ano como Isaac previu Meyer começou a enxergar não muito no começo mas o suficiente para acreditar que talvez aquele garoto de 16 anos soubesse mesmo mais do que os médicos que o classificaram como cego e inoperável com o tempo Schneider recuperou a visão e era capaz de ler andar correr e até mesmo dirigir hoje ele orgulhosamente possui uma carteira de motorista e trabalha num centro de autocura as pessoas cegas ficam ainda mais cegas porque não esperam mais ver elas são aprisionadas numa categoria diz ele além disso ele não podia entender porque uma ideia encorajadora como aquela soava tão estranha para a maioria das pessoas quando Barbara Streisand era menina e morava no Brooklyn ela se apaixonou por filmes queria se tornar uma atriz de cinema glamurosa infelizmente a mãe dela era viúva e muito pobre e Barbara não era exatamente uma Grace Kelly qualquer orientadora educacional teria aconselhado que ela seguisse um objetivo diferente afinal querida você tem um nariz desproporcional e bem como é que eu posso dizer isso de uma forma educada você querer ser uma atriz é como um macaco querer entrar na escola de medicina mas a intenção de Barbara era tão forte que acredito que ela tenha manipulado as circunstâncias a seu favor da única forma que podia manifestando uma voz maravilhosa que a levou ao estrelato primeiro na Broadway e depois nos filmes revire os olhos e me chame de louca mas o fato é que ninguém mais na família de Barbara sabia cantar ninguém tinha nenhum talento musical a matéria não controla você você controla a matéria nós preferimos nos arruinar a mudar nós preferimos morrer com os nossos medos a aproveitar o momento e deixar as nossas ilusões morrerem W. H. Alden poeta anglo-americano quando Terry McBride tinha 22 anos ele rompeu um disco da coluna vertebral trabalhando numa construção depois de um ano indo a quiropráticos osteopatas e usando relaxantes musculares ele decidiu aceitar a sugestão de um cirurgião ortopédico de fazer uma fusão espinhal eles me disseram que eu ficaria no hospital por algumas semanas em casa por mais algumas semanas que usaria um colete por seis meses mas que depois disso tudo ficaria novo em folha explicou o McBride numa palestra a que assisti dois dias depois de ir pra casa Mike Bradley teve uma febre altíssima e foi levado de volta ao hospital às pressas e lá os médicos constataram que de alguma maneira ele havia contraído a bactéria E. coli durante a cirurgia durante o ano seguinte Mike Bradley passou por oito procedimentos cirúrgicos pra tentar debelar a infecção que se espalhava pela coluna na quinta cirurgia ele teve que ser transferido para o hospital da universidade de Washington onde era uma verdadeira celebridade eu tinha o pior caso de osteomelite que eles já tinham visto numa noite antes de mais uma cirurgia a equipe médica do hospital entrou no quarto dele com uma expressão sombria eles tinham feito exames de imagem mais precisos que mostravam que a infecção não estava mais apenas na coluna mas tinha se espalhado pelo abdômen pela pélvis e pelas pernas pra tentar detê-la eles teriam que fazer uma cirurgia muito invasiva dessa forma a infecção seria debelada mas ele perderia os movimentos da perna direita naquela época eu estava estudando com um dos grandes metafísicos de todos os tempos John Wayne e quando num dos filmes alguém disse ao personagem dele que tinha de lhe cortar a perna ele respondeu vai em frente observou Mike Bradley mas aí os médicos disseram que se a infecção fosse ainda pior do que eles pensavam poderia ser que ele perdesse também os movimentos da perna esquerda e o controle dos intestinos e da bexiga e também havia uma boa chance de ele ficar sexualmente impotente pra ser bem sincero disse Mike Bradley foi aí que eles erraram eu não sei quanto a vocês mas eu cheguei a este planeta como um garotinho feliz que gostava de mim mesmo mas não levou muito tempo pra que eu aprendesse que as pessoas que tinham alguma espécie de autoridade sabiam mais de mim do que eu mesmo aprendi que tinha que prestar atenção e que os professores me diriam se eu era um bom aluno ou não e que eram os professores de educação física que decidiriam se eu tinha habilidades atléticas ou não aprendi muito cedo a olhar pra fora de mim mesmo pra saber quem eu era eu estava disposto a lhes dar uma perna continuou Mike Bradley mas quando aqueles médicos começaram a insistir que não havia jeito de eu sair inteiro daquela cirurgia eu decidi bem naquele momento lugar que ninguém ia me dizer quem eu era decidi naquela noite que nunca mais ia deixar ninguém com o nome num crachá determinar o meu destino foi aquela noite que mudou a vida de Mike Bradley pra sempre ele que tinha estudado os princípios espirituais anunciou a todos naquele quarto a equipe de cinco médicos a mulher e a filhinha de dois anos que havia uma força no universo e que ele a usaria para ficar livre saudável e perfeito na primeira vez que ele disse essas coisas todo mundo falou isso mesmo agarre-se aos seus sonhos mas depois de dez cirurgias as pessoas começaram a pedir que ele encarasse a realidade que parasse de focar a atenção nas prioridades pequenas e egoístas dele estávamos falando de prioridades pequenas e egoístas como querer ter um corpo saudável e uma coluna forte o suficiente para que eu pudesse carregar a minha filha no colo prioridades pequenas e egoístas como ir ao banheiro sem uma bolsa coletora disse ele algumas pessoas começaram a sugerir que talvez uma saúde perfeita não fosse o plano de Deus para mim mesmo sendo um homem temente a Deus eu não podia aceitar a ideia de que merecia dezoito cirurgias talvez eu tivesse pecado bastante para umas cinco ou seis mas não para dezoito explicou McBride pediram que ele conversasse com o psiquiatra do hospital que lhe disse é hora de você tirar esses óculos coloridos você acha que para ser um homem é preciso que você fique de pé para lutar na guerra como o seu pai fez mas é hora de você trabalhar junto comigo para aprender a aceitar que você vai passar o resto da vida numa cadeira de rodas e mostrou a ele o parecer da equipe médica sobre o caso a doença de Terry McBride é incurável ele vai ter deficiências permanentes e terá que fazer cirurgias constantes pelo resto da vida mas eu não sou esse relatório insistia Mike Bride eu não sou o meu passado há um poder em mim vivo no universo espiritual e as leis espirituais podem me libertar você não acha que o seu corpo que se o seu corpo tivesse que ser curado isso já teria acontecido perguntou o psiquiatra mas McBride se recusou a desistir acabou tendo que fazer 30 cirurgias em 11 anos e usar uma bolsa de colostomia durante todo esse tempo ele continuava a afirmar que saúde e integridade física eram o destino espiritual dele finalmente muito tempo depois que a maioria de nós já teria desistido ele saiu do hospital como um homem forte independente e perfeito hoje ele viaja pelo país inteiro falando sobre a jornada que trilhou ensinando as pessoas a verdade sobre a divina magnificência delas mesmas como ele diz nós somos livres o infinito poder de Deus vai subjugar a nossa crença nas doenças e se foi isso que escolhemos para nós podemos mudar as nossas crenças para saúde amor alegria e paz é hora de reivindicarmos a nossa unidade com Deus e andarmos firmes pela vida você é Deus e essa é a verdade que vai libertar você o método não há limites para o nosso ser exceto aqueles em que você acredita SEF professor desencarnado recebido por Jane Roberts como não temos acesso aos microscópios de maçar o emoto e aos assistentes dele vamos causar efeito na matéria reproduzindo uma experiência que você deve ter feito na escola plantar feijões o doutor Larry Dossay em vários livros sobre a oração detalhou a exaustão estudos científicos bem precisos que provam que colocar intenção num resultado físico particular afeta tudo desde sementes de centeio a mulheres com câncer de mama material necessário uma caixa de papelão para ovos um pouco de terra adubada e grãos de feijão instruções plante dois feijões em cada um dos espaços da caixa de papelão e coloque perto de uma janela regue as mudinhas a cada dois dias e faça uma intenção consciente com a minha energia inata quero fazer com que os feijões do lado esquerdo da caixa cresçam mais rápido que os do lado direito anote as suas observações pelos próximos sete dias e voa lá no fim de semana você vai ver indícios precisos de que a sua intenção se manifestou nesse meio tempo você pode fazer uma experiência com o que os cientistas chamam de cinesiologia aplicada pode parecer complicado mas é apenas um método elementar de testar como o seu corpo reage a declarações positivas e negativas ditas em voz alta o doutor Johnny Goddorf foi um dos pioneiros da cinesiologia aplicada na década de 1960 quando ele descobriu que os músculos rapidamente se enfraquecem quando o corpo é exposto a substâncias tóxicas e ficam mais fortes na presença de substâncias terapêuticas na década seguinte o doutor John Diamond descobriu que os músculos também respondem a estímulos emocionais e intelectuais toque com a ponta do polegar a ponta do dedo médio de cada uma das mãos para formar dois anéis agora junte os dois anéis empurre os dedos do anel da mão direita com firmeza contra a mão esquerda fazendo pressão suficiente para manter os dedos juntos perceba o que está sentindo agora diga o seu nome em voz alta o meu nome é ao mesmo tempo faça a mesma pressão como você não vai dizer o seu nome errado essa declaração vai fazer as suas mãos continuarem firmes e fortes agora diga o meu nome é Julia Roberts ou George Clooney mesmo que você faça a mesma pressão de antes os dedos vão se separar tente várias declarações verdadeiras e falsas até que você consiga romper o equilíbrio se o círculo se mantém isso indica uma resposta positiva se os dedos de sua mão direita são capazes de quebrar a conexão dos dedos da mão esquerda a resposta é sem essa essa ferramenta não só é efetiva para receber conselho de seu próprio corpo como também é muito útil para testar como o seu corpo reage a diferentes declarações como sou um idiota sou amoroso apaixonado pacífico e feliz odeio meu corpo sou forte e poderoso relatório da experiência princípio o princípio do super herói teoria os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria pergunta é possível afetar o mundo físico com a minha intenção hipótese se eu focar a minha atenção em feijões germinados eles vão crescer mais rápido tempo necessário sete dias data e hora do início da experiência abordagem vou focar a minha atenção em feijões germinados vou enviar a eles vibrações positivas e influenciá-los com a minha energia as pessoas precisam perceber que os pensamentos que tem são mais básicos que os genes porque o meio ambiente que é influenciado pelos nossos pensamentos controla os genes Bruce Lipton PHD biólogo celular americano experiência número sete o princípio do controle de peso os seus pensamentos e a sua consciência fornecem a estrutura do seu corpo físico o seu corpo é simplesmente uma expressão viva de como você vê o mundo Carl Friedrich autor de Play the Game the New Way a premissa o meio ambiente no qual você vive reage aos seus pensamentos e as suas emoções para provar isso de maneira bastante clara você vai usar uma balança que está no seu banheiro é nesta experiência você oferece o seu corpo a ciência mas não se preocupe é apenas por três dias de acordo com um estudo da Universidade Cornell algo em torno de 90% das pessoas pelo menos estão tentando fazer uma coisa só emagrecer para aqueles dois dois ou três grandes sortudos que estão tentando engordar bem vocês também podem esperar um aumento de saúde e vitalidade a comida que você come como tudo ou mais no mundo está infundida de energia e ao trabalhar com ela em vez de lutar contra como a maioria de nós faz na nossa obsessão de perder peso você vai facilmente emagrecer um quilo ou dois sem fazer absolutamente nada a premissa específica para essa experiência é que a energia fornecida pela comida que come é afetada pelo que você diz e pensa essas coisas no prato do jantar não são porções de ingredientes estáticos mas pedaços de energia dinâmica que captam cada uma das suas intenções e ainda que os nutricionistas não consigam qualificar exatamente os seus pensamentos para incluí-los nos rótulos dos alimentos talvez devessem fazer isso se querem mesmo fazer uma medição precisa do que aquele prato de feijoada ou de macarrão significa para sua saúde a energia dos seus pensamentos está sendo ingerida justamente com o cálcio e a vitamina D se você ainda não viu veja o documentário de Tom Chadiaque I Am o filme inteiro é incrível mas para os propósitos dessa experiência preste muito atenção na cena onde Chad Dyke um famoso diretor de Hollywood visita um instituto de pesquisa sem fins lucrativos que estuda o estresse e a energia humana em primeiro lugar Holly McCraft diretor de pesquisa do instituto há muitos anos coloca eletrodos numa tigela de iogurte embora o iogurte seja amplamente visto como uma massa inerte Mark Crate usa os eletrodos para demonstrar que ele reage aos pensamentos e as emoções de Chad Dyke o ponteiro no aparelho medidor de reações oscila bastante quando ele fazem perguntas sobre o fim do seu primeiro casamento e quase sai do visor quando o diretor fala do seu advogado com quem assumiu ter assuntos pendentes o iogurte sem ser tocado por Chad Dyke de forma alguma foi capaz de ler as emoções dele quando ele trouxe a atenção de volta para o presente de volta para a sala o ponteiro ficou parado nós não sabemos exatamente como isso funciona mas temos provas irrefutáveis de que as emoções humanas criam um campo de energia bem real ao qual outras formas de vida se sintonizam diz Mark Crate então pense nisso quantas vezes você já disse ou pensou algo parecido com o que se segue é muito difícil emagrecer é só eu olhar para um pedaço de torta de chocolate que eu engordo o meu metabolismo é lento pensamentos como esses não só fazem você se sentir péssimo mas eles certamente afetam o seu corpo e o que você come nos anos 1960 Cleve Baxter um ex-agente da CIA ganhou as manchetes de jornais quando descobriu que as plantas percebiam as intenções humanas em 1966 depois de se aposentar da CIA Baxter começou a montar o que ainda é considerado o maior detector de mentiras do mundo numa noite sentado no seu escritório em Nova York ele resolveu prender um galvanômetro a uma planta era só uma brincadeira alguma coisa para matar o tempo o que ele descobriu foi que a planta que a secretária dele tinha trazido para decorar o escritório regia não só a agressões físicas ou melhor reagia não só a agressões físicas ele mergulhou as folhas do café quente e queimou as com o fósforo mas também a cada um dos seus pensamentos e emoções ele ficou chocado e sentiu como se quisesse sair correndo pelas ruas e gritar para o mundo as plantas são capazes de pensar em vez disso mergulhou numa investigação meticulosa para estabelecer como as plantas reagiam aos pensamentos usando um polígrafo altamente sofisticado ele foi capaz de provar que as plantas de todos os tipos reagiam aos pensamentos e as emoções humanas ele testou dezenas de variedades até umas que comemos diariamente e descobriu que elas reagiam aos sons que eram inaudíveis para os ouvidos humanos e a comprimentos de ondas das luzes infravermelha e ultravioleta que são invisíveis ao olho humano o biólogo vienense Raul Francais que morreu em 1943 antes que essa aparelhagem sofisticada estivesse disponível ele já tinha sugerido que as plantas constantemente observavam e registravam acontecimentos e fenômenos dos quais nós humanos aprisionados a nossa visão de mundo antropocêntrica não sabíamos nada mas por que isso é relevante para a balança no nosso banheiro a maior parte das toneladas de comida que consumimos anualmente vem das plantas é quase sempre processada e misturada até que se torne irreconhecível mas grande parte da nossa comida um dia já foi uma planta sensível e viva e o restante da comida vem dos animais que claro também captam energia das plantas então praticamente toda comida bebida e remédio que nos mantém vivos são derivados das plantas que como Blackster e muitos outros cientistas que vieram depois dele provaram são capazes de ler os seus pensamentos você entende o que eu estou dizendo? o que você diz e pensa sobre si mesmo sobre o seu corpo e sobre a comida que come tem tudo a ver com a saúde que vai ter contar calorias e gorduras ingeridas com um cuidado meticuloso pode muito ser o principal obstáculo entre você e o seu peso ideal a luta da comida quanto mais obcecado alguém é em ser magro mais dificilmente ele conseguirá isso Augusten Burrow Goals dietas são o nosso maior inimigo elas fazem você se tornar paranoico maluco e gordo não é preciso ser um grande cientista para perceber que as dietas não funcionam então por que insistimos em nos privar de alimentos e disciplinar a nós mesmos em nome das dietas quando elas obviamente não servem para nada pense nisso se você vai pegar o seu pagamento e o seu chefe diz me desculpe mas nós decidimos não pagar você nessa semana você continuará a trabalhar semana após semana esperando que algum dia ele mude de ideia a maioria de nós tem uma relação complexa com a comida um retrato disso é a indústria das dietas que fatura 60 bilhões de dólares por ano em vez de apreciar o potencial nutritivo dos alimentos que mantém a nossa vida nós temos medo deles os desprezamos e os culpamos pela imagem que vemos no espelho alguém disse aí uma relação de amor e ódio quanto mais você irradia energia negativa sobre si mesmo e passa o tempo querendo emagrecer a única coisa que consegue é negatividade insatisfação e um desejo constante de perder peso esse é não só o tipo de pensamento contraprodutivo mas também mantém você preso ao corpo que tem agora o seu corpo é o barômetro das suas crenças as suas células captam tudo o que diz e pensa e fazendo comentários desabonadores sobre os seus braços compridos ou sintonizando no mesmo pensamento de sempre sobre o pneu do caminhão em volta da sua cintura você os está registrando aos músculos nas glândulas e nos tecidos do seu corpo isso pode te chocar especialmente se passa a maior parte do tempo acordado silenciosamente alfinetando a si mesmo sobre a sua feiura gordura celulite e etc mas o estado natural do seu corpo é saudável ele pode se curar e se regular sem que você faça nada mas quando fica em cima dele e conta calorias o tempo todo você não permite que o seu corpo mude histórias de experiências pessoais o nosso corpo é um cristal que anda nós acumulamos energia eletromagnética podemos receber podemos transmitir podemos estocar energia eletromagnética doutor Norman Shaley médico holístico e neurocirurgião americano quando Alan Finger um famoso professor de yoga era adolescente ele perdeu 50 quilos em você está sentado um mês depois de estudar na índia o pai dele Mene Finger trouxe de lá uma sequência de exercícios respiratórios muito poderosos que ensinou ao filho que estava acima do peso em apenas um mês fazendo os exercícios de respiração que é uma maneira de movimentar a energia Alan perdeu 50 quilos sei o que está pensando isso é impossível não pode ter acontecido deixe-me interromper você aqui pensamentos como esse que zombam das infinitas possibilidades do universo estão o tempo todo no seu caminho para mudar a sua energia tem que mudar a sua maneira de pensar a palavra impossível não deve fazer parte do seu vocabulário uma amiga minha vem tentando emagrecer há provavelmente uns 30 anos ela tentou de tudo inclusive exercícios e dietas que pregavam a ingestão de minúsculas quantidades de comida nada funcionou ela finalmente foi fazer uma consulta com especialista em técnica de libertação emocional TLE mesmo que estivesse ligeiramente relutante em acreditar que algo tão simples quanto apertar alguns pontos de determinados meridianos do corpo pudesse fazer com que vencesse a batalha contra a balança que tratava há tantos anos mas estava desesperada em apenas um mês desbloqueando a energia estagnada ela perdeu todos aqueles quilos insistentes foi capaz de manter o peso e ainda hoje não engordou como aconteceu com Alan Fincher que perdeu quase 50 quilos em apenas um mês você pode ler mais sobre em Briefing Space o livro que ele escreveu com a professora de yoga dele Katrina Kepler o que você tem a perder em acreditar que isso é possível eu também recomendo enfaticamente um livro chamado a biologia da crença de Bruce Lipton um biólogo celular que dava aulas na universidade de Stanford ele descobriu que apesar do que nós acreditamos os nossos corpos são influenciados mais pela energia e pelos pensamentos que temos do que pelo DNA Lipton conta uma história sensacional sobre dois grupos de pacientes com problemas no joelho o primeiro se submeteu a uma complicada cirurgia o segundo acreditou que eles também tinham feito a cirurgia mas o médico que estava realizando aquela pesquisa fez apenas uma incisão nesses pacientes e não os operou de verdade portanto não houve nenhuma alteração nos joelhos deles ambos os grupos no entanto obtiveram melhoras as pessoas de ambos os grupos dentro de pouco tempo eram capazes de andar jogar basquete e fazer todas as coisas que sempre fizeram antes de terem uma lesão no joelho essa é a história mais fantástica que já ouvi sobre o efeito placebo e deve servir de prova suficiente para o fato de que você precisa se ver magro e maravilhoso que se danem os pensamentos negativos tudo em que você focar a sua atenção vai se expandir como a experiência número 5 demonstrou então se você focar em ser gordo e precisar fazer uma dieta é essa realidade que vai se expandir na sua vida o método a vida em si é um verdadeiro banquete Julia Tilde escritora e chefe americana celebridade da televisão nessa experiência você vai desistir do ódio constante que sente em relação aos alimentos que você come vai pensar que em cada pedaço de comida que entra no seu corpo como o seu melhor amigo ou pelo menos entenderá todo o potencial nutritivo que ele carrega Thomas Hanna terapeuta energético diz que quando nós olhamos para o corpo de alguém estamos observando o processo de movimento dos pensamentos dessa pessoa são as nossas crenças e os nossos pensamentos sobre nós mesmos mais do que aquela torta de chocolate a qual não conseguimos resistir que nos fazem engordar então para começar essa experiência você vai parar de dizer as coisas negativas que sempre diz sobre o seu corpo e vai notar que é muito difícil fazer isso cada vez que fizer um comentário crítico e desabonador inverta-o se não em voz alta pelo menos silenciosamente para si por exemplo uma amiga sua liga e você vai logo dizendo ai comi um saco gigante de pipoca com manteiga ontem no cinema acho que engordei uns 5 quilos em vez disso diga algo como derrubei metade do saco de pipoca ontem no cinema quando o Antônio Bandeiras tirou a camisa e suei tanto que estou bem mais magra você não tem que ser modesta tudo bem admitir que é um arraso os alimentos eles estão cheios de energia e comer devia ser uma experiência totalmente positiva nós nos acostumamos por tanto tempo a fazer exatamente o oposto que essa experiência deve ser a mais difícil para a maioria das pessoas e como se sentir culpado em relação a comida é um hábito arraigado esse experimento pode lhe parecer completamente não natural e pode necessitar prática você pode até mesmo ter que repetir o experimento várias vezes se notar os velhos padrões de pensamento surgindo de novo dentro de si se começar a contar quantas calorias e gramas de gorduras está prestes a consumir é por isso que esse experimento dura 72 horas e não 48 como a maioria das outras estamos procurando provas de que os seus pensamentos e a sua energia está dançando continuamente com o mundo em sua volta você se lembra de quando as pessoas costumavam rezar antes das refeições a minha família sempre fazia isso mesmo nos restaurantes o que me deixava constrangida quando fiquei um pouquinho mais velha hoje sei que aquelas orações colocavam energia positiva e bons pensamentos na nossa comida não que tivéssemos consciência disso naquela época mas devo te dizer que ninguém na minha família tem ou teve problemas de obesidade ou sobrepeso então durante essa experiência você vai fazer o seguinte um parar de falar mal do seu corpo e se possível evitar negatividade de qualquer tipo dois antes de colocar qualquer alimento dentro do seu corpo envie a esse alimento pensamentos amorosos coloque as suas mãos sobre ele e abençoe-o três concentre-se em infundir os seus alimentos com amor alegria e paz é isso pese-se no dia que você começar a experiência e de novo três dias depois relatório da experiência princípio o princípio do controle do peso teoria os seus pensamentos e a sua consciência fornecem a estrutura do seu corpo físico pergunta será que o que eu penso afeta o ambiente em que vivo e mais especificamente a comida que como hipótese se os meus pensamentos e a minha consciência estão em dança constante com o ambiente ao meu redor a comida que como vai ser afetada pelos meus pensamentos mudando a maneira como eu penso e como falo sobre os meus alimentos serei mais saudável e por causa dessa experiência vou perder pelo menos dois quilos tempo necessário 72 horas data do início da experiência peso registrado pela manhã no início da experiência peso registrado pela manhã no fim da experiência ou seja três dias depois abordagem não faça nenhuma mudança na sua dieta na verdade o que você come não deve ser uma questão durante o período dessa experiência no entanto para tudo que comer durante esses três dias os ovos de que gosta para amanhã ou o pedaço do bolo de aniversário de um colega de trabalho à tarde envie deliberadamente pensamentos positivos e amorosos antes de ingerir agradeça porque esses alimentos estão te nutrindo e espere que contribuam para o aprimoramento do seu corpo você produz beleza com a sua mente Augusten Burrougues experiência número 8 o princípio dos 101 Dálmatas você está conectado com tudo e com todos no universo eu sou porque nós somos mandamento da filosofia Ubuntu da África do Sul a premissa nessa experiência você vai provar que está interconectado com tudo e com todos por meio de um campo invisível e de inteligência e energia usando um termo da física quântica essa rede de conexões se chama não localidade e mesmo sendo um dos conceitos chaves da mecânica quântica a não localidade como também o conceito de entrelaçamento provocou muitos becos sem saída nos últimos 300 anos a começar com Sir Isaac Newton que considerou o que ele chamou de ação à distância ridículo apesar do fato que a sua própria teoria e da gravidade propõe ao mesmo fenômeno resumindo a não localidade é quando duas partículas agem em sincronia sem nenhuma intermediação mas isso não faz nenhum sentido certo se você quer tirar um sapato largado do meio da sala tem que tocar no sapato ou na vassoura que vai tocar no sapato ou mandar o seu filhinho de 5 anos que deixou o sapato lá tirar o dali imediatamente por meio de vibrações que vão pelo ar e chegam aos ouvidos dele coisas só podem afetar outras que estão imediatamente ao lado delas tem que haver uma sequência uma cadeia de eventos acreditamos que só podemos alterar algo que podemos tocar mas não é o caso aqui hoje conseguimos um modelo demonstravelmente mais preciso que prova que um objeto sem estar de modo algum perto de um segundo objeto pode influenciar esse segundo objeto infelizmente a maioria de nós ainda persiste em depender da velha visão de mundo da cadeia de eventos muito embora os físicos tenham demonstrado várias vezes que uma vez que o átomo esteja nas proximidades de outro átomo ele vai ser influenciado ou entrelaçado pelo segundo átomo não importa o quão longe ele vá mesmo Einstein não conseguiu aceitar completamente esse conceito contraditório um enigma ainda mais estranho é que uma vez que os átomos tenham interagido eles ficam entrelaçados para sempre já provamos inclusive que a não localidade e o entrelaçamento funcionam para coisas maiores como seres humanos por exemplo em 1978 o doutor Jacobo Glinberg Ziberbon da Universidade Nacional Autônoma do México mais tarde imitado pelo neuropsiquiatra inglês Peter Fenwick conectou dois indivíduos a aparelhos de encefalograma em salas isoladas o padrão de ondas cerebrais produzido por uma série de luzes estroboscópicas submetidas ao olhar de um dos indivíduos era aparentemente idêntico ao do outro indivíduo embora ele não estivesse perto da mesma luz apesar de a não localidade não fazer sentido para os nossos cérebros neutonianos podemos ainda assim usá-lo a nosso favor assim como o seu computador está ligado por meio da internet a quantidade infinita de informação você apenas por ser um ser humano está ligado a todas as outras pessoas no mundo às vezes quando eu quero me comunicar com alguém do outro lado do mundo eu sussurro uma mensagem para o carvalho imenso bem em frente à minha casa não preciso dizer que as árvores assim como os cachorros em 101 dálmatas estão interconectadas e o carvalho pode facilmente enviar uma mensagem para uma palmeira no jardim de um amigo meu na Califórnia por causa do conceito de não localidade aquela sensação de sincronicidade tudo é uma questão de amor e de como estamos todos conectados Mark Wahlberg ator americano quando a minha filha estava com os 12 anos ela começou a responder a todas as perguntas da mesma maneira usando sempre 222 se alguém perguntasse que horas eram ela dizia 2 horas e 22 da tarde mesmo quando eram 5 horas e 43 se alguém perguntasse quanto custava uma caixinha de achocolatado na lanchonete do colégio ela respondia 2 dólares e 22 os amigos dela gostaram da brincadeira e começaram a ligar para ela exatamente às 2 horas e 22 da tarde e ela criou uma página no facebook a surpreendente grandiosidade de 222 como eu disse ela tinha os 12 anos naquele verão fizemos duas viagens nas duas sem nenhuma interferência da minha parte acabamos ficando no quarto 222 de dois hotéis em um um em Seattle quando perdemos a conexão para Junial e o outro em Londres bem em frente à sede da BBC Carl Jung chamado chamava eventos como esse de sincronicidade a ocorrência simultânea de dois eventos significativos mas não casualmente conectados algumas pessoas veem coincidências como essas como estranhezas divertidas saídas diretamente de um gerador de eventos aleatórios argumentando que é inevitável que eventualmente eventos da coluna A corresponde aos da coluna B nessa experiência você vai se permitir supor que eventos sincronísticos não são o resultado de uma lei das probabilidades ou de uma ilusão total mas ao contrário são resultados válidos da não localidade e do entrelaçamento na verdade no livro Ascensão de Prometeu Roberto Anton Wilson afirma que mesmo apenas contempladas essas questões normalmente desencadeiam a sincronicidade junguiana veja quanto tempo depois de ler esse capítulo você vai se deparar com uma coincidência incrível durante todo esse tempo ela continuou a acreditar que tudo era possível ela continuou a acreditar que podia ser como Carole Lombard flutuando pelas escadas num vestido de seda representar era a única coisa que eu sempre soube que podia fazer diz ela a crença inabalável de Karen finalmente bateu a porta em 1983 Mike Nichols um famoso diretor de Hollywood a viu atuar num grupo de teatro experimental ele ficou tão impressionado com os personagens que ela fazia na peça que a contratou imediatamente para fazer um show sozinha na Broadway tempos depois Steven Spielberg a viu nesse show e a escolheu para o papel de Sally em A Cor Púrpura foi nessa época que ela mudou de nome passando a se chamar o Whoop Goldenberg eu posso fazer tudo eu posso ser tudo nunca ninguém me disse que eu não podia ninguém ninguém nunca expressou que essa ideia de que eu era limitada de alguma forma para uma coisa ou para outra e então eu sempre penso considerando que algo é possível e não que é impossível diz ela na autobiografia que lançou eu sabia que não podia fazer água virar vinho ou fazer gatos falar em francês mas eu aprendi que se me aproximasse de alguma coisa sem nenhuma ideia preconcebida do que aquela coisa é tudo seria possível sonhe e você pode realizar o seu sonho eu acredito que pretendo ou melhor eu acredito que pertenço a qualquer lugar que deseje estar em qualquer situação e contexto em que eu me coloque acredito que uma garotinha pode crescer com uma mãe solteira num conjunto habitacional pobre em Manhattan começar uma família sozinha batalhar durante anos vivendo do seguro social e de empregos ruins e ainda assim acabar no cinema então claro eu acho que tudo é possível sei disso porque eu vivi isso sei disso porque eu vi isso testemunhei coisas que os antigos chamaram de milagres mas que não eram milagres eram o resultado do sonho de alguém como seres humanos somos capazes de criar o paraíso e fazer a vida dos outros melhor pelas nossas próprias mãos é isso é isso é possível se alguma coisa não aconteceu não é porque não possa acontecer ou não deva é apenas porque não aconteceu ainda mais histórias de experiências pessoais usar o poder da sua mente pode ser mais efetivo do que as drogas que fizeram você acreditar que precisa Bruce Lipton por anos a vida de Marty Fillmore girava em torno de um armário cheio de remédios a mulher que se tornaria uma das fundadoras da igreja da unidade não só sofria de tuberculose cuspindo o sangue o tempo todo e tenho do febre todos os dias mas também contrair a malária um dia ela foi a uma palestra de um professor do novo pensamento doutor E.B. Wicks que fez uma afirmação ultrajante Deus era todo bondade e não queria que ninguém ficasse doente além disso ele afirmou que se ela alinhasse a si mesma com esse espírito todo de bondade descobriria o verdadeiro ser que ela era e que só podia ser saudável dali pra frente ela não parou de repetir a seguinte afirmação eu sou filha de Deus e por isso não mereço doença alguma ela se recusou a julgar pelas aparências e louvava energia vital de Deus dentro de cada célula do corpo dela aos poucos Myrtle começou a melhorar e em dois anos não havia sinal das doenças que tinha o marido de Myrtle Charles testemunhou a cura maravilhosa da mulher e decidiu usar as mesmas afirmações ele também tinha sido considerado inválido graças a um acidente de skate na infância e uma série de operações subsequentes o encaixe da bacia e da cabeça do fêmur na perna dele tinham se desgastado e a perna parado de crescer ele acreditava que o melhor que podia fazer era aprender a viver com uma dor crônica como Myrtle Charles Fillmore começou a afirmar que há uma força energética poderosa e bondosa ele não apenas ficou completamente curado da dor num ano como a perna mais curta que tinha cresceu e se equiparou a outra o universo tomou conta dele o método a realidade é meramente uma ilusão ainda que uma bem persistente Albert Einstein físico alemão esta experiência vai provar o que a atriz Sally Field finalmente descobriu quando ganhou o Oscar por um lugar no coração e a fez dizer a famosa frase vocês gostam de mim vocês realmente gostam de mim essa experiência vai provar o quão sublime o nosso mundo verdadeiramente é pelas próximas 48 horas nós vamos perseguir a bondade e a beleza a história oficial é claro está escrita em sangue nas guerras na traição na competição mas como o palenotólogo Spiffen J. Cold disse os registros dos fósseis mostram períodos longos e ininterruptos de estabilidade biológica na verdade é um paradoxo estrutural que um só ato de violência nos distraia de 10 mil atos de bondade a cortesia a bondade e a beleza humana são a norma ele chamou isso de o nosso dever a nossa responsabilidade sagrada registrar e honrar o peso vitorioso de todas as inúmeras pequenas bondades que com muita frequência passam completamente despercebidas tenha sempre um caderno em mãos pelos próximos dias pelos próximos dois dias e faça uma lista dessas pequenas bondades veja alguns exemplos do que você pode listar a minha mulher me deu um beijo antes de eu sair para a consulta com o médico a recepcionista e eu ficamos mostrando fotos um ao outro ela do filhinho de quase um aninho e eu do meu netinho quando entrei no escritório carregando um monte de livros nos braços um estranho segurou a porta para mim o homem da lanchonete sorriu para mim e perguntou tudo bem com você os estudantes da lanchonete lotada graciosamente me ofereceram um lugar na mesa deles o meu e-mail não estava funcionando direito e um colega me ajudou a consertar um outro colega de trabalho respondeu a mensagem de teste que mandei de maneira engraçada e com boa vontade relatório da experiência princípio o princípio da multiplicação dos pães e dos peixes teoria o universo é ilimitado abundante e extraordinariamente generoso pergunta é verdade que quando foco a minha intenção nas coisas negativas isso me impede de ver a verdadeira realidade hipótese se eu mudar a minha perspectiva e fizer um esforço consciente para ver a bondade a beleza e a abundância elas vão estar por toda parte tempo necessário 48 horas número de coisas boas e belas apreciadas abordagem sempre escutei aquele velho ditado você é apreciado por aquilo que aprecia então acho que vou dar a ele uma chance quem sabe talvez expressar a minha gratidão seja mais do que um nhe 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 tipo Poliana ou o programa da Oprah afinal o Willi Nelson disse que quando ele começou a contar as bênçãos que recebia a vida inteira dele se modificou como Willi estou pronto para apostar na probabilidade da paz da graça e da alegria desta forma eu vou deliberadamente procurar a bondade com determinação total observações nós temos mais possibilidades disponíveis a cada momento do que percebemos Titi Nath Ren monge budista e ativista pela paz pós fácil elevemos-nos uns aos outros é muito bom ficarmos juntos com o propósito de criar juntos Abraham Rinks e yes maravilha você terminou de ler este livro espero que tenha feito as novas experiências você cumpriu o desafio com coragem e isso significa que a parte mais difícil já passou se desistir agora vai perder o melhor da aventura toda e é aí que as recompensas começam o que eu gostaria de sugerir é que forme um grupo na sua cidade na igreja ou mesmo no trabalho com outros leitores de energia ao quadrado mesmo que o campo de potencialidades esteja sempre conosco sempre nos guiando às vezes ajuda ter corpos humanos de verdade para nos incentivar pelo caminho e Deus sabe que é bom ter companhia é por isso é por isso é vital encontrar parceiros outros guerreiros espirituais que estão dispostos a nos ouvir nos encorajar e a nos lembrar porque nós estamos fazendo isso com Abraham Rinks gosta de dizer quando você está sintonizado com a energia que cria o mundo o universo faz você encontrar vibrações similares é como uma rede social cósmica esses colegas de time vão entrar na sua esfera vibracional semelhante atrás semelhante e juntos vocês vão ser capazes de multiplicar a energia até que ela exploda exponencialmente num mundo novo e interessante e numa nova e deliciosa maneira de ser orientação número 1 brinque e divirta-se esta é e sempre vai ser a melhor e mais definitiva forma de gerar energia crie um círculo protetor para que cada um de vocês se sinta seguro e valorizado isso não requer encontros semanais de 4 horas vocês podem fazer isso por telefone mesmo mas é importante recrutar outras pessoas com quem você possa compartilhar os resultados das experiências outras pessoas que também estiverem fazendo essas experiências compartilhem histórias inspirem uns aos outros inventem novas experiências o meu grupo propõe uma experiência diferente a cada semana pode ser que qualquer coisa desde acalmar a energia numa sala cheia de pessoas ocupadas e agitadas funciona como mágica você apenas irradia paz e tranquilidade e observa como isso muda a energia do ambiente por exemplo num restaurante muito cheio ou numa reunião de trabalho onde o clima está meio pesado a mudar o tom de um relacionamento sobre o qual você fez julgamentos e tirou conclusões precipitadas o meu grupo trabalhou junto fazendo um relatório sobre quando fomos bem sucedidos e quando falhamos em mudar o nosso antigo condicionamento em ambos os momentos aprendemos poderosas e verdadeiras lições nesses grupos é imperativo falar sobre a vida e focar na vida do jeito que você quer que ela seja não em como ela parece ser em vez de perguntar o que está errado provavelmente a pergunta mais feita no mundo todo em todas as línguas foque a sua atenção em o que está dando certo essa é a única pergunta que realmente significa alguma coisa a resposta é a mais nova e alegre história que você está se empenhando em criar durante cada reunião de grupo compartilhe exemplos de como a sua vida está melhorando e crescendo e como sempre aprecie embeleze afirme sonhe e mantenha essas três coisas em mente primeiro você é sensacional quer perceba isso agora ou não você é um ser de uma energia ilimitada e poderosa ondas de possibilidades correm no seu sangue nesse exato momento dois o imenso campo de potencialidades é ilimitado absolutamente tudo é possível tudo de que precisa é estar disposto em sua cabeça abandonar os antigos condicionamentos e continuar a expandir ideias mais alegres livres e amplas três estamos nisso juntos se cuidarmos uns dos outros e formos além para nos apreciarmos brincando e nos alegrando todos vamos ganhar elevaremos a cada um de nós é claro que podemos caminhar sozinhos para a linha de chegada mas a verdadeira alegria vem de seguirmos juntos e de levantarmos a nossa voz juntos num só uau agradecimentos ouvi dizer que para educar bem uma criança é preciso um monte de pessoas bem para fazer um livro também quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a fazer energia ao quadrado a todos os colegas da Hay House Alex Freeman Shannon Littrell Christy Salinas Pan Holman e Stacy Smith que confiaram em mim desde o início muito obrigada Stacy e muito obrigada a Christy por ter feito esta capa maravilhosa Alex quando eu vi pela primeira vez as suas correções e comentários quase não acreditei que tantas coisas estivessem precisando de ajustes mas agora agradeço muitíssimo a sua contribuição você foi uma resposta às minhas preces agradeço também a Jim Dick que é uma das três pessoas mais pacientes do planeta Kitty Shea Joyce Barrett Betty Schaefer Fusion Sisters ao grupo Vortex meu companheiro de busca espiritual em todas as quartas de manhã e claro a TAS sobre a autora Pan Grof é autora de 16 livros três peças de teatro uma série de televisão e dois aplicativos para iPhone ela escreve para a revista People para o site cnngo.com para o jornal The Huffington Post e para o blog de viagem www.georgecloneylapster.com para obter mais informações sobre Pan e sobre tudo o que ela pensa da vida acesse o site www.pangrove.com que é atualizado de vez em quando você adora livros mas muitas vezes não tem tempo para ler não se preocupe aqui no nosso canal oferecemos uma ampla seleção de audiobooks para que você possa ouvir seus livros favoritos em qualquer lugar e a qualquer momento não perca mais tempo clique agora e se inscreva e se inscreva e se inscreva